Mãe, tu chamou o Batman? Eu sou conhecido como o Batman do Brasil. O meu trabalho é realizar sonhos pra criança com câncer. Eu nasci com um problema de coordenação motora, demorei pra falar, pra andar. Aos seis anos, minha casa acabou pegando fogo. Meus pais não estavam presentes. Nesse dia, tava eu com seis anos de idade, a minha irmã com cinco, a minha outra irmã com um ano. Sendo cuidado pra uma babá. Acabou dando um curto na TV. Nesse momento, quando pegou fogo, o quarto das minhas irmãs estava fechado. E eu tentei abrir pra salvar elas. A babá não conseguiu entrar em casa devido à fumaça. É muito rápido. Pra uma criança de seis anos, é assustador. Eu, como gostava muito do super-homem, eu tentei porrada na porta, porque não conseguia abrir. E tentei quebrar a porta. E não conseguia. Então, eu resolvi sair e pedir ajuda. Acabou vindo o bombeiro. E o bombeiro veio e acabou salvando as minhas irmãs. Eu, com esse trauma, acabei desenvolvendo dislexia, dislalia, disgrafia, descalculia. Fui pra uma psicóloga e ela me apresentou o Batman. Um personagem de ficção que não tem poderes, não voa, não tem super-força. Ele utiliza da sua capacidade, do seu preparo. E ele é uma pessoa normal que usa uma armadura. E eu falei assim, eu quero o seu Batman. E ela disse o seguinte. Ele usa um cinto de utilidades pra ajudar as pessoas. E eu memorizei e associei ao corpo de bombeiro. Que eu vi eles usando aqueles cintos e machado pra salvar minhas irmãs. Desde os seis anos de idade até hoje, tudo que eu faço é voltado ao personagem. Eu treinei vários estilos de luta. E aprimorei em várias técnicas. Bom, meu pai passou por três câncer. O primeiro câncer dele, ele passa por três cirurgias. E a última cirurgia que meu pai acaba passando, meu pai acaba ficando muito fraco. Então, como eu sou meio autodidata, eu comecei a estudar sobre o câncer. E eu vi que a quem passa pelo câncer, passa por cinco fases. Passa pela negação, pela raiva, a barganha, onde entram as promessas, a depressão e a aceitação. Meu pai estava cansado. Ele estava se entregando. Ele não queria viver mais. Na última cirurgia dele, do primeiro câncer, Ele chamou o pessoal no quarto para se despedir. Falou que não ia aguentar a última. E eu tentei motivá-lo Usando uma técnica. Na hora, eu nem sabia o que eu estava usando. Eu e meu pai, a gente tem um relacionamento muito de ver filme. A gente gosta muito de ver filme. E um dia eu estava assistindo o filme do Gladiador. Onde o soldado entra na arena e luta com outros seis soldados. Ele está cansado, ferido, fraco. E ganha dos seis. E no dia eu falei assim para o meu pai. Isso aí é friagem. Não existe isso. Não tem como uma pessoa cansada, ferida, lutar com seis caras fortes e ganhar. E ele disse o seguinte. Cada espadada que ele dá, é como se fosse a última da vida dele. Tanto na defesa, quanto no ataque. E eu memorizei, gravei isso na minha cabeça. No dia que eu estava no quarto, no hospital. E falei para ele, o senhor tem que ser soldado agora. Relembrei ele da história. E falei, o senhor tem que ir para a cirurgia como se fosse a última do senhor. Não desiste. E ele fecha os olhos e se concentra. Passa alguns instantes, o médico entra na sala e fala, E aí Daniel, vamos ser operado? Ele abre os olhos, fraco, não fala nada, estufa o peito. O médico tira da sala. E o médico volta e diz o seguinte. O que que falaram para ele que ele está motivado? E nesse momento, eu percebi que o médico estava motivado. Então eu fiz uma promessa. Que eu entraria nos hospitais de Batman. Fazendo com que crianças que estão no estágio de depressão. Vão para o estágio de aceitação. Mas não foi fácil. Muitos hospitais fejaram a porta na minha cara. Então, meu pai com o segundo câncer. Na UTI. Entre a vida e a morte. Minha mulher já tinha ganho. A minha filha Isabela. Com 17 dias. A minha filha se afoga. Minha mulher entra em desespero. Eu pego a minha filha. Pouco maior que esse microfone. E no ar do desespero, viro a pela perna. De cabeça para baixo. Eu juro para vocês. Que a minha fé. Ela foi testada. Aquela noite. Eu pensei assim. Eu não posso enterrar meu pai e minha filha no mesmo dia. Se o senhor quiser levar. Leve um hoje. Uma semana que vem. Mas eu não vou desistir dela. Liguei para o bombeiro. Expliquei a situação. O bombeiro no telefone disse o seguinte. Coloca sua boca. Entre o nariz e a boca dela. E tem que assoprar. Presta atenção. Se você assoprar forte. Ela morre. E se assoprar fraco. Ela morre. O que é fraco e forte? Uma inspiração. Um sopro. Eu peço 100 quilos. Sou um cara forte. Eu só vesti os olhos. E falei. Deus. Faz obra por mim. Aí ela começa a chorar. E a gente leva ela para o hospital. Naquele dia. Eu faço outra promessa. Custe o que custar. Eu vou entrar no hospital escondido. E vou ajudar essas crianças. E eu começo a fazer meu trabalho. Até um dia. Que a gente começa a entrar escondido nos hospitais. Já me passei como médico. Me trocava dentro do hospital. E nunca ninguém me parou. Mas as pessoas começam a saber. Que existe uma pessoa que começa a ajudar crianças. Que estão desistindo. E a criança quando ela desiste do câncer. Não tem como forçar o tratamento. Muitas delas eu tenho que ir na própria casa. Pedir para ela voltar a fazer o tratamento. E um dia toca o telefone. Uma mulher. Uma senhora. Chega no telefone. E fala assim. Batman. Vem assim. Batman. Eu preciso da tua ajuda. O meu filho. Está com depressão. E a gente está aqui no hospital. Ele vai ser. Mandado se retirar. Porque não quer mais fazer o tratamento. Eu falei. Eu estou indo aí. Só que eu estou indo aí. Mas essa roupa demora 40 minutos para colocar. Ela pesa 25 quilos. É uma armadura de verdade. Não dá para trocar rápido. Não sou flash. Aí eu fui. Eu peguei minha moto. Aí eu peguei minha moto. E fui com capo e tudo. Balançando. E fui para o hospital. Cheguei na portaria do hospital. O segurança olhou para mim. Eu passei todos os dados que eu tinha. Olha. O nome dessa mulher é Rosângela. O filho é Wesley. Está na porta do quarto tal. Assim, assim, assim. Eu preciso motivar esse menino. O cara olhou para mim. E disse o seguinte. Eu me lembro até hoje. Aquelas palavras sábias. Que ele falou para mim. Eu vou ali tomar água. E volto daqui cinco minutos. E aí eu entro. No hospital. A porta adentro. E aí eu chego. Eu chego. Na aula oncológica. Peço para a mãe sair. Eu ligo para ela. Peço para a mãe sair. E digo o seguinte. Como que está o teu filho? E ela me descreve assim mesmo. As características. Que meu pai estava com depressão. Deitado. Não se alimenta. Não fala. Não pisca. Está olhando só para a parede. Eu falei para ela assim. Onde que tu está? Onde que ele está no quarto? Ele está encostado na parede. E só está no canto assim. Longe da porta. Só está eu e ele nesse quarto. Aí eu falei assim. A senhora entra. Que daqui dois minutos eu vou entrar. Nesse momento ela entra. E eu penso. Meu Deus. Meu pai foi fácil. Eu conheço ele. A gente tem uma intimidade. Esse menino tem quatro anos. Como que eu vou fazer para quebrar a inércia dele. Ele olhar para mim. E eu poder fazer com que ele faça um tratamento dolorido. Aí estava a porta do quarto. O menino lá no canto. Mais ou menos onde está o Pedro. Eu falei. Gente. Eu sou o Batman. O que o Batman faria? Eu sou o Batman. Eu fiz assim. Pá. Na porta. Juro. Quebrei a porta do hospital. A hora que eu quebrei a porta do hospital. O menino faz assim. Depois ele olha para a mãe. Liga o olho regalado e fala. Mãe. Tu chamou o Batman. Aí ela falou. Chamei. Emocionada. Porque não escutava mais a voz dele. E falou. Ele vai falar contigo. Aí eu com muito educado. Eu pergunto. Posso entrar no seu quarto? A pessoa fica tanto tempo naquele quarto. Que aquele dali. Se torna o território da pessoa. Tu tem que pedir permissão. Sentei. Comecei a conversar com ele. Falei de dor. De superação. De fé. E nesse momento. Me chega um enfermeiro. De dois metros de altura. Com um i40 de envergadura. Eu acho que ele tinha outra profissão. Que era segurança. Nunca vi um cara tão forte na minha vida. Um cara extremamente assustado. Porque chegaram para ele e falaram. Tem um louco de Batman que quebrou um quarto da oncologia. Tira o cara de lá. O cara chegou muito afoito. Aí eu pensei. Tem que usar inteligência emocional. Porque a mãe do guri está nervoso. O menino está espantado. Eu estou numa reação aqui. Que eu não sei o que eu faço. Se eu vou ter que dar o cartão de crédito. Depois pagar a porta do hospital. Aí eu cheguei para o menino. Eu falei assim. Wesley. Tu sabe quem é aquele cara? Aí o cara se viu uma armada assim. Na porta. Ele assim. Não. Eu falei. Aquele ali é o Lanterna Verde. No momento que eu falei. Esse é o Lanterna Verde. Ele. Abriu um sorriso. Não o menino. O cara. E eu falei assim. Aí ele vai pegar o teu sangue. Para preparar uma quimioterapia. Que vai te curar. Mas ela vai ser dolorida. Porque eu não posso mentir. Nesse momento. Eu sou convidado a me retirar do hospital. E eu penso. Nunca mais vão deixar eu entrar. Passa-se um dia. Doutora Juliana. Chefe na oncologia. Pediátrica. Liga para mim. Bem assim. Aqui é a Juliana. Doutora do hospital. Você é o Batman? Eu pensei. O que é um peido para quem está cagado? Falei. Sou eu mesmo. Depois. Dela ter ligado para mim. Ela disse o seguinte. A gente quer. Te convidar para fazer parte da nossa equipe. Porque a gente começou a analisar. Que quando tu vem para cá. Tem uma resposta muito positiva. Com as crianças. E aí eu sou liberado. Nós vamos te liberar. Para te entrar a hora que tu quiser no hospital. E aí eu falei assim. Muito obrigado. E para mim é uma honra. Faz dez anos que eu faço de serviço social. E hoje faço parte da equipe da oncologia de Criciúma Santa Catarina. Que qualquer um pode fazer a diferença numa situação de caos. O tratamento deixa a criança fraca. Faz perder cabelo. Faz com que o ambiente ao redor dela não deixe um cheiro agradável. Um ambiente bonito. Faz ela sentir dor. Faz ela perder a esperança. E aí o Batman entra. E faz com que uma criança que perca a esperança volte a encontrar um sentido na vida. Faça comer. Mesmo perdendo o olfato e o gosto pela comida. E muitas vezes doendo para poder engolir. Porque o Batman não tem poderes igual outro super herói. Ele precisa comer para ser forte. A pergunta que eu faço para vocês é. Qual o super poder de vocês? O que fez vocês estar aqui hoje? Qual o medo que derruba vocês? Se vocês levantam todo dia com uma fé inabalável. Porque cada um de vocês é diferente. Pode ter se criado na mesma família. Mas os traumas de vocês é o que fizeram vocês fortes hoje. Eu não quero que vocês sejam super heróis. Eu quero que vocês sejam super humanos. Meu nome é Cristiano Zaneta. Eu sou o Batman do Brasil. Obrigado. E aí pessoal do Motivação Grid. Tudo bom? Quem está falando aqui é Cristiano Zaneta. Conhecido como Batman do Brasil. Faço trabalho social em oncologias há mais de uma década. Fortalecendo as crianças, adolescentes e adultos. Que estão passando por uma depressão associada ao câncer. Quer saber um pouquinho mais? Bom, tem o meu perfil aqui do Instagram. E o meu perfil e o meu site também. Não sei se está aqui embaixo ou aqui em cima. Beleza? Um grande abraço aí. Força! A gente pode mudar a nossa vida em um segundo. Para melhor ou para pior. O meu foi no mergulho e em um segundo eu quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. Mas em um minuto também eu decidi um dia, através de escolha, em me reinventar e me reinventei. Então tudo pode se dar em um instante. Eu aprendi o momento pela dor e hoje eu quero ensinar pelo amor. E o meu objetivo hoje aqui é levar vocês a ter um novo olhar. Uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre o outro. Lógico, dentro da visão positiva. Porque dentro da visão negativa a gente não enxerga nada. O positivo é tirar o melhor de qualquer lugar. Ou de qualquer pessoa. Você já ouviram falar em crise ultimamente? De fato existe uma crise. Uma crise econômica, uma crise política. E no que ela impacta em nossas vidas. Só que a gente vive numa crise que todo mundo vive falando sobre ela. E geralmente isso gera uma montagem. E cada vez mais perto que a gente se enterra. Mas eu quero contar uma coisa para vocês. A crise para a gente não é novidade. A gente tem crise do dia que nasce ao dia que morre. Seja a crise que for. Ninguém nunca vai passar pela sua existência sem ter um problema. A vida é feita de perdas e ganhos. Nós vamos perder alguém que amamos. Vamos perder o emprego. Vamos ter um conflito com o relacionamento. Tanto na vida pessoal como na vida profissional. E eu tive a minha crise. Uma crise existencial. Em um certo momento da minha vida. Que foi após o meu acidente. Eu em 98. Eu tinha 22 anos. E eu estava fazendo faculdade. Em ciências sociais. Estava próximo a me formar. Mas de repente. Da noite para o dia. A minha vida mudou. Quando eu estava passeando em uma praia em Fortaleza. E eu ao colocar o carro. Em cima de uma balsa. Ao atravessar o rio. Eu resolvi mergulhar. E eu mergulhei nesse rio. De ponta cabeça. Eu entrei de cabeça. Como eu tudo eu fazia na vida. Só que o rio era raso. E eu não conhecia a profundidade. E eu quebrei o pescoço. Perdi movimento de braço e pernas. A minha vida mudou. Da noite para o dia. Naquela época. Eu disse que o dinheiro perdeu o valor. Mas não a sua importância. Porque tudo passou a ser mais caro. E ali mudou drasticamente a minha vida. O meu propósito de vida agora era a reabilitação. Primeiro eu queria sobreviver. Porque eu fiquei seis meses na UTI. Entre a vida e a morte. Eu tive duas paradas cardíacas. Voltei com adrenalina. Com fibrilador. Eu tive duas paradas respiratórias. Eu fiquei ligado a um traqueóstomo. Um cano enfiado na minha traqueia. Uma máquina que expirava por mim. Eu tenho 19 anos que eu sou tetraplégico. Durante 10 anos eu fiquei parado. Eu não acreditava que uma pessoa que só mexesse a cabeça. Pudesse agregar valor no mercado de trabalho. Eu me coloquei na condição de um inválido. Um pobre coitado. Eu passava mais tempo deitado. Fiquei sentado. Só que há nove anos atrás. A minha vida mudou completamente. Porque meu pai que já tinha mal de Parkinson. Uma doença degenerativa. Ele foi infartar. E quando ele infartou. Eu tive que assumir a responsabilidade da minha casa. E quando o hospital foi cobrar. Eu descobri que a gente estava falindo. Ou seja. Eu descobri. Que nada é ruim o suficiente. Que não possa piorar. Era eu tetra. Meu pai com Parkinson infartado. E eu descobri que a gente estava falindo. Ou seja. Eu acumulei. Três crises. A gente não consegue o que? Encontrar uma saída. Mas foi ali que eu me reinventei. Ao chegar no fundo do poço. Que muita gente quer ruim. Mas o fundo do poço tem uma vantagem. Se eu estou no fundo. Eu não tenho mais para onde descer. Agora eu só posso subir. E de nove anos para cá. Eu me modifiquei completamente. Eu me formei em psicologia. Eu já ministrei mais de 500 palestras. Eu já escrevi um livro. Que já está na quinta edição. Eu estou prestes a escrever um outro livro. Que vai ser feito. O prefácio. Pelo Augusto Guri. Ou seja. Cheio de proposta. O que foi que mudou? Se a minha condição. É a mesma. A tetraplegia. O que mudou. Foi o meu modo de. Pensar. A partir que eu mudei. O meu modo de pensar. Tudo mudou. Agora eu pergunto para vocês. E o que me motivou? Eu fui motivado pela dor. Mas não a minha dor. A dor de quem? A dor do meu pai. Aquele que tanto me amou. Meu pai sempre fez tudo por mim. E quando eu vi ele em uma doença que era degenerativa. Que ele estava cada vez pior. E ele infartado. E eu pensando. E agora? Sem condições financeiras nenhuma. Para a gente manter uma doença dessa. Vai ser complicado. E ali eu descobri. O que significa a palavra motivação. O motivo. Que nos leva. A ter uma ação. E o motivo. Que me levou a ter uma ação. Foi o meu pai. E eu pergunto para vocês. Qual o motivo que faz vocês estarem aqui. Hoje. Pela profissão. Que vocês querem ser reconhecidos na profissão. Porque tem filhos em casa. E querem dar boa qualidade. Um bom ensino. Uma boa educação. Porque querem ser orgulho para o pai. Porque querem ser um bom parceiro. E dar uma boa vida para a esposa. Ou para o marido. Todo mundo tem um motivo. Vocês estão aliados com o motivo de vocês. Vocês estão constantemente pensando. Qual o motivo que me dá uma ação. Porque a gente sabe que a vida é difícil. A vida não é fácil. Você encontrou qual foi o motivo que te levou a ter ação. E isso fez com o que? Para eu acordar para a vida. E eu me reinventasse. Mas, Márcio. Tudo bem. Beleza. E como é que a gente se reinventa? A gente tem que mudar o que? Nosso modo de pensar. Eu não mostro o nosso modo de agir. Até então. Durante esses 10 anos, pessoal. Para tudo eu tinha o que? Uma desculpa. Uma justificativa. Que é o que nós todos temos. Desculpa e justificativa. Para não fazer as coisas acontecerem. E eu era assim. Tanto na minha vida pessoal. Como profissional. E eu quero que vocês percebam. Que a nossa conduta humana. É única só. É uma só. A Márcio discordo. Na vida profissional. Eu sou uma pessoa. Na pessoal. Eu sou outra. Em casa eu brinco com minha irmã. Mas não faço nada. Eu dou um tapa nela. Mas no trabalho. Eu não brinco com meu cliente. Porque tem uma consequência diferente. A vontade às vezes é a mesma. Então o nosso desejo. Nossa vontade. Nosso pensamento. Ele é o mesmo. A nossa conduta também. O que nos diferencia. Do ambiente pessoal ou profissional. É o resultado. São as consequências. São as regras sociais. Se eu faço uma agressão fora. Eu sou preso. Se eu sou demitido. Enfim. Então tem uma consequência. Então a gente vai entender. Que a nossa vida pessoal. Está implicada com a vida profissional. Não existe aquele negócio. Ah na vida pessoal. Eu estou ótimo. Na profissional. Está uma desgraça. Não tem como. Problema do trabalho. A gente traz para casa. E mexe com a questão da potência. Sentimento. Autoestima. Autoconfiança. E vice-versa. Não tem como dizer. Que estou no trabalho. E estou bem. Se estou com preocupação em casa. Porque não tem como pagar as contas. Tem um filho doente. Tem um filho que está envolvido com droga. Tem um pai. Enfim. Não tem como. Então está tudo ligado. E a minha vida mudou pela faculdade da vida. Quando eu mudei o meu olhar. Eu comecei a ter o que? Um aprendizado permanente. Integral. Eu aprendi com tudo. Tanto com a vida pessoal. Como com a vida profissional. Eu para tudo dava uma desculpa. Meus amigos sempre me chamavam para sair. Eu dizia não. E minhas desculpas estavam pautadas em que? Nas barreiras físicas. Eu dizia que. Ah não vou sair porque não tenho mais jeito de ir. Estava falido. Vem de carro. Não tinha como sair. Não tinha o banheiro adaptado. Não existiam rampas. Então eu sempre dizia que isso me pedia. Só que um dia. Eu tive que me reinventar. Querendo mudar a minha realidade. Meus amigos chegaram lá em casa. Agora na nova fase. Em que eu me intitulei empreendedor. Eu passei a ser empreendedor de mim mesmo. E o que era ser empreendedor de mim mesmo. Era uma pessoa que sempre dizia não. Ia passar agora a dizer o que? Sim. E aí nessa nova fase. Um dia chegou cinco amigos meus lá em casa. E falaram assim. Márcio. Foram lá. A gente começou a conversar. Vamos sair. E nesse dia eu falei. Sim. E eles tomaram um susto. O Márcio dizendo sim. Ele sempre dizia não. Ele já sabia até decorado com as desculpas. Mas nesse dia eu disse sim. E eles olharam pra mim lá. Tu vai mesmo. Eu disse voo. Ele apareceu. Vamos pra casa. Se arrumar. Se que ele desista. Foi todo mundo pra casa. Se arrumar. Vendo me pegar. E nesse dia eles me levaram pra sair pra onde? Bom boate. Uma saída grande estilo né. E a gente foi bom boate. Quando eu cheguei lá. Qual foi a primeira coisa que eu me deparei? Dois lances de escada. As minhas tão temidas barreiras físicas. E nessa hora um amigo meu. Que era muito precavido. Ele filosofou. Olhou pra mim e disse. Márcio. Lascou. E eu perguntei por quê. Ele falou aí. Dois lances de escada. Eu falei. Qual o problema? Vocês se mexem pra quê? Cinco machos. Dá pra cada um pegar um na perna. Um na outra. Um no braço. Um no um. Ainda sobrava um. Pra puxar pelas orelhas. E eu ia dizendo. Vem por aqui. Vem por ali. Mas esse meu amigo que era muito precavido. Olhou pra mim e disse. Márcio. Não entendeu. O problema não é pra subir. O problema na hora de descer. Que a gente tiver todo mundo bêbado. Aí eu falei. Ah rapaz. Agora você me arranjou um problema. Mas ser empreendedor pessoal. Não é só dizer assim não. É só arriscar. É pra todo problema encontrar uma. Solução. Naquela hora eu queria de fato mudar. Eu olhei pra eles e disse. Rapaz. Vamos subir. E curtir. E nos divertir. Depois a gente já sabe. Que pra todo bebo tem. Um santo que. Ajuda. E outra coisa. Eu já era tetraplégico. Eu não mexia nada. Eu nunca ouvi falar que um tetraplégico. Caiu da escada e ficou pentaplégico. Isso nem existe. E nesse dia eu subi. Eu curti. E me diverti. E quando eu cheguei em casa. Eu passei por uma noite de reflexão. Eu descobri. Que as barreiras físicas e nada me impediam. Mas o que me impediam. Eram as barreiras psicológicas. E é aqui que a gente se encontra. Porque eu não estou vendo ninguém aqui em cadeira de rodas. Mas cada um pode ter dentro de si. As suas barreiras psicológicas. A forma de pensar. Porque foi uma noite de reflexão. Que eu percebi. Que as minhas desculpas e minhas justificativas. Eram medo. Medo da frustração. Medo de falhar. De não conquistar aquilo que eu queria. Eu percebi. Através da minha vida pessoal. Que eu teria também a capacidade. De mudar a minha vida profissional. E aí eu pergunto aí para vocês. O que é a corrente a vocês? Antigamente nos circos. Os circos eles levavam animais. E se você fosse lá. Você ia ver que um elefante. Ele é preso com uma corrente na pata. E um pino no chão. Só que um animal desse. Que pesa toneladas. Você olha uma corrente na pata. E um pino no chão. Você pergunta. Como é que ele consegue ficar preso a isso? Estranho não? E aí eu vou dizer para vocês. Como é que isso acontece. Um elefante quando ele é capturado. Ele é capturado na infância. Quando ele é um filhote. E ele é levado ao picadeiro. Para ser adestrado. Domesticado. E aí é colocado uma corrente na pata dele. E um pino no chão. Mas ele é apenas um filhote. E ele tenta se libertar. E ele corre. Mas ele cai. Ele tenta. Mas a corrente é mais forte. E ele começa a ferir a pata. E não consegue mudar nada. E ele começa a desistir. Por quê? Porque ele percebe. Que a corrente é mais forte do que ele. E ele cresce. Ele cresce. E se torna adulto. E por que agora ele não se liberta? Porque ele está condicionado. A acreditar. Que ele não é capaz. E nós somos assim. Nós. Somos crianças. E queremos ser super heróis. Mas de repente alguém nos diz. Que a gente não pode voar. A gente acredita. A gente tenta e não pode. A gente tem sonho. E geralmente a gente quer ser o herói. Quer ser o policial. Quer ser o bombeiro. E nosso pai diz. Isso não dá dinheiro. Você tem que ser doutor. Você tem que ser dentista. Você tem que ser médico. Você tem que ser advogado. A gente acredita nisso. A gente abandona os nossos sonhos. E aí o que acontece? A gente começa a ter desilusões. A gente começa a não acreditar que é capaz de fazer as coisas. E às vezes também. Na própria educação. Que às vezes é falha. Porque a gente se forma para fazer o que? Eu me formo para ser dentista. Para saber. Se eu vou dentista. Mas. Ninguém se forma para ser pai. E às vezes na educação. A gente pode ver. Na família. Uma criança que está ali brincando. E diz. Papai. Vou pegar aqui no copo. O pai. Não mexa aí. Que isso não vai dar certo. A criança vai lá. Mexe no copo. Derruba. O que o pai faz? O que eu falei para você? Para você não mexer na aí. Olha o que você fez. Um desastre. Tudo que você pega. Você faz um desastre. Pesta-te-mão de merda. Vai já para o seu quarto. Dá um tapa no menino. Bota de cartico. Bota para ficar de cara na parede. Ou não sair do seu quarto. Durante tantas horas. O que a gente está fazendo ali. Com essa criança? Quando a gente diz que ela é desastrada. Que tudo que ela pega. Ela derruba. Que ela não sabe fazer nada. Não seria muito diferente. Se uma criança está brincando. Pai. Meu filho. Cuidado. Não mexa nisso. Mas se ele mexe. Derruba. O pai fala. Calma. Pega um pano no chão. Limpe. Leve o copo para a cozinha. Não tem problema. Meu filho. Só tenha mais cuidado. Quando for mexer nisso. Qual a diferença aí. Nessa educação. Um ente está criando. Às vezes. Pessoas. Que vão ter medo. E não vão se sentir capazes. Porque aquele a quem ele depositava poder. Acabou não sabendo educar. Já outros não. Aqueles que entenderam. Que eu posso errar. Mas eu posso. Refazer. Consertar. E dar continuidade na minha vida. As coisas. Esse vai ter mais potencial. Ah. Mas isso é o único fator determinante. Não. Não é. Não existe fator determinante. Cada pessoa internaliza do seu modo. Meu pai disse que ele tinha oito irmãos. E que na casa dele existe uma lei. Quando um errava os nove apanhavam. E o pai. E o avô dele. Meu avô. O pai dele batia demais. Só que meu pai disse. Eu não gosto de apanhar. E nunca vou bater no filho meu. E eu nunca apanhei. Já um irmão dele disse. Apai eu sempre apanhei. E me tornei um homicéreo e bem sucedido. Meus filhos vão apanhar todo dia. E haja pé. Então cada um tira. Internaliza. E tira um aprendizado. Duma mesma lição. O importante é estar atento. Para saber qual a lição. E qual o aprendizado que a gente quer levar para o nosso filho. Através tanto da comunicação. Como do exemplo. Saber que as vezes sim. A gente pode ferir e magoar. Que a gente vai estar acorrentado. E a gente não vai poder saber. Mas vai poder o que? Pensar. O que me acorrenta. Por que hoje em dia eu tenho medo. E tentar se descobrir. Que era um processo de autoconhecimento. Que eu posso gerenciar os meus passos. Nós temos que nos conhecer. Se nós não conhecemos o porquê. Do que me trava. Como é que eu vou conseguir me destravar. Eu acabei me quebrando as minhas correntes. Quando eu comecei a reconhecer a minha capacidade. E aí eu peguei e fiz o que? Eu não me culpabilizei. Eu comecei a me autorresponsabilizar. Eu sou o responsável por conseguir sair daquela situação. Então foi nessa fase de empreendedor de mim mesmo. Que eu comecei a gerar compromisso com os resultados. E eu me programei a curto, médio e longo prazo. O que eu fiz para me reinventar? Primeiro eu pensei. O que eu posso fazer parado? Bem, eu posso falar e posso escutar. E eu pensei. Por que não ser psicólogo? E eu entrei na faculdade de psicologia. Só que eu pensei. Isso aí é uma meta de longo prazo. Mas eu precisava de dinheiro para longo ou para curto? Para curto. Estava falindo. E eu pensei. O que eu vou fazer? Vou me formar em coach. Em pouco tempo eu já estou atendendo. E já consegue criar a receita. Comecei atrás dos amigos que diziam que eu tinha capacidade. Atrás de um emprego. E arranjei meu primeiro emprego. Que era fazer a contabilidade de uma empresa. Lá de casa. Através de um programa. Eu digito no computador com a boca. E eu fazia a contabilidade. E levava o fluxo do caixa. Tudo para esse cliente. Então de casa mesmo eu trabalhava. Só que para quem vive no alto custo de vida pessoal. Esse salário não bastava. E eu percebi que eu tinha que me qualificar. Eu tinha que crescer. Eu tinha que ampliar. Então foi aí que eu fui na faculdade. Eu estava em movimento. Como é que eu vi as palestras na minha vida? Eu digo que quando a gente está em movimento. As coisas, as oportunidades aparecem. Porque oportunidade não bate na porta de casa. Mas quando a gente está em movimento. As chances vão surgindo. Quando eu estava em movimento. Existe um hospital chamado Sara. Que é um hospital que trabalha só com pessoas. Que são lesadas medulares. Que é o meu caso. Em cadeira de roda. E o meu fisioterapeuta. Era um cara que muito me incentivava. Um dia eu cheguei lá. E contei para ele. Que agora eu estava mudando. Que tinha arranjado um emprego. Que ia voltar a estudar. E ele ficou todo empolgado. E falou. Poxa, uma ação. Que bacana, cara. Parabéns. Aproveitou a ocasião. E falou assim. Que eu queria te fazer um convite. Vim aqui dar uma palestra. E eu falei. Vou. E aí eu ia embora. Ele voltou e me disse. Márcio, vem cá. Isso é uma coisa. Tu fala bem. E eu. Como empreendedor. Não tinha outra resposta a dizer que. Sim. E aí. Virei para ir embora. E o Edson. Que é meu cuidador. Muito meu amigo. Olhou para mim. E falou assim. Márcio. Desde quanto fala bem. Eu falei. Edson. Eu falo bem muito. Se é bem falado. Eu já descobri no dia. Cheguei em casa. Coloquei uma adaptação. Comecei a digitar aquilo que eu ia falar. E todo dia o pessoal sentava. Para poder decorar aquele texto. Porque o meu medo era dar o brancão. E chegou o tal dia de dar palestra. Enfrentar mais um desafio. Um desafio que eu tinha muito medo. Que até então. Para quem estava se sentindo inútil. E improdutivo. Já imaginou. O que eu ia levar para as pessoas. O que eu ia falar. Eu ia falar. Mas eu fui. E aí. Eu. O primeiro bastante. Começou a falar. E eu comecei a escutar. E falei. Valeu meu Deus. Eu vou me falar bem. E o temor começou a aumentar. Eu tinha adiado. E estava ficando. O cara me amarelo. Começou o segundo. E o cara falava bem. Eu falei. Pelo amor de Deus. Onde é que eu me meti. Nesse dia eu descobri a vantagem de ser tetraplégico. Que era não poder me levantar. Porque eu tinha vontade de sair de corrente. E aí. Ele pegou. Foi o terceiro. Quando chegou no quarto. Outra enfermeira. Foi lá para o palco. Falou assim. Agora com vocês. O palestrante. Márcio Weiss. Aí eu filosofei. E lascou. E falei. É. Você não tem mais para o filho. Me leva. E o Wesley começou a me levar. E o palco lá. Tinha uma rampa. E não era. Na hora que o Wesley começou a subir a rampa. Eu olhei para o Wesley. Wesley. Pelo amor de Deus. Cuidado para não escorregar. E ele perguntou em que. Eu falei. Na merda. Porque eu devo estar todo cagado. Rapaz. Eu estava apavorado. E ele botou diante para o palco. Com o plateia. Que nem vocês. Um monte de cadeirante. E eu fiquei olhando. E o que foi que aconteceu comigo pessoal? Deu brancão. Tudo que eu tinha medo. Eu esqueci. Eu não sabia mais o que eu ia falar. Eu não tive ponto de correr. E eu tive que mais uma vez me reinventar. Como eu não sabia mais o que eu ia falar. Que eu esqueci. E eu comecei a falar o que os outros tinham falado. Só que no novo linguajar. Eu não tinha mais visão negativa. Porque eles tudo falavam de preconceito. E não sei o que. Eu comecei a falar de que? Do lado positivo. As soluções. E as pessoas começaram a rir. E eu falei. Olha. Quando eu terminei a palestra. O pessoal só não bateu o palmo em pé. Porque era cadeirante que nem eu. Mas eu pensei. Se alguém levantar aqui. Além de palestra de motivacional. Eu vou virar pastor da Universal. E aí. Naquele palco eu me descobri. Porque ser empreendedor. É correr risco. Eu tive que me arriscar. E aquela pessoa que tinha medo de falar. E não sabia o que eu ia falar. Descobriu. E de repente eu não queria mais sair dali. Por quê? Porque eu me descobri. Que eu ia ser palestrante. Eu parei e pensei. A partir de hoje. Eu vou falar. Eu vou transformar a vida das pessoas. E vou me transformar. Então foi ali que eu me descobri. Só que a vida não é assim pessoal. Não é um oba oba. Ninguém bate nas nossas costas. Para dizer que a gente vai longe. O momento ali era propício. Mas geralmente as pessoas dizem. Que a gente não é capaz. Que o nosso sonho não vai ser realizado. Essa é a realidade. Mas lá mesmo eu me deparei com isso. Eu encontrei um amigo meu. O vulgo carne de pescoço. Eu olhei para ele e falei assim. E aí. Você gostou da palestra? Ele falou. É. Mais ou menos. E aí eu falo. Mais ou menos é melhor do que ruim. Eu falei. Rapaz. Quer saber uma coisa? Eu vou me tornar palestrante motivacional. Eu vou transformar a vida das pessoas. Que é algo interessante. E vou transformar a minha vida. Eu vou ganhar dinheiro para isso. Ele olhou para mim e falou assim. Coitado. Eu perguntei por que. Ele falou. O pessoal não paga nem para quem anda. Imagina um aleijado. Nem tu. Eu falei. Rapaz. Esse cara sabe como motivar. O pessoal não paga nem para quem anda. Não paga nem para quem anda. Não paga nem para quem anda. Ele. A minha não. Por que? Porque eu não entrei em sintonia. Eu digo. Quando a gente é otimista. A crítica se transforma em construtiva. A gente não pode entrar na sintonia do outro. Aqui ele só tem desgraça para contar. É sair daqui. O louco barco. Raio daqui. Eu tenho que me unir com quem? Com pessoas que pensam como eu. Pessoas que acreditam. E eu saí de lá e fui para casa. Sentei no computador para o antigo MSN na época. E comecei a digitar com outro amigo meu. Também deficiente. E eu falei. Rapaz. Eu tive uma experiência mágica. Dei uma palestra. Me senti útil. Produtivo. Ele falou. Que bacana. Eu falei. Só tem um problema. Eu quero me tornar palestrante. Mas disseram que o palestrante não ganha nada para isso. Ele falou. É mesmo. Pode me dar só um minuto. E ele colou um link de um palestrante. Eu fui lá olhar o site. Perguntei. O que quer dizer isso? Quem é esse palestrante? Ah. Esse palestrante aí. Ele cobra 40 mil reais para dar uma palestra. E ali eu percebi. Que cada um. Vale. Aquilo que. Representa. Aquilo que você gera. O conteúdo que você gera. O impacto e a transformação que você leva. É a história da sua vida. E eu pensei. Poxa. Então. A realidade é outra. E aí. No dia seguinte. Estava na faculdade. Encontrei com uma brincade de pescoço. Eu lembrei. Ele disse a parte. Por isso que o palestrante não ganha dinheiro. Um homem. O outro amigo meu. Mostrou o site de fulano de tal. E disse que ele ganha 40 mil reais para isso. E o que foi que o meu abrigado de pescoço falou? Ah. Márcio. Mas isso aí é um em um milhão. E eu olhei para ele e falei assim. Pois bicho. Prazer. E eu sou esse um em um milhão. Porque se eu não acreditar em mim pessoal. Ninguém vai fazer isso. Aí eu pergunto. Por que as pessoas não sofrem os seus desafios? Porque todo mundo quando vai superar um desafio. A nossa expectativa. É de que as coisas sejam fáceis. É uma reta. E a realidade não é essa. Então. Nós não superamos os nossos desafios. Por conta de que? Nas nossas expectativas. Eu penso que tudo vai ser fácil. E quando eu desculpo que não é. Só que ser empreendedor é o que? É superar os desafios. E a gente tem que saber. Que quando a gente fala de planejamento estratégico. Ele é estratégico. Porque quando a gente se planeja. É uma coisa. É estratégia contornar as dificuldades. A gente tem que contornar essas dificuldades. E como é que a gente faz isso? Aprendendo com desafios. Uma vez eu trouxe uma palestra. Em que eu falava a seguinte coisa. A impossibilidade consiste no não tentar. O que não quer dizer que nada não seja impossível. Quer dizer que se eu não tentar. A impossibilidade já é certa. E eu falava sobre barreiras psicológicas. E barreiras psicológicas. Ou barreiras físicas e barreiras psicológicas. E que as barreiras físicas em nada mais me impediam. Mas sim as barreiras psicológicas me impediram por muito tempo. E aí quando eu terminei a palestra. Eu abri para perguntas. E aí uma pessoa que estava no meio da patéia. Olhou para mim e falou assim. Márcio. Gostei muito do que você falou. Me motivou. Mas uma coisa eu discordo de você. E eu perguntei o que? Ele falou. Quando você disse. Que as barreiras físicas em nada lhe impedem. E eu olhei para ele. E falei assim. Pois me dê um exemplo. E eu olhei para mim e falei. Pácio. Se eu quiser me levantar aqui. E ir até o canto da sala. Eu posso. Mas você não. E nessa hora eu olhei para ele. Falei assim. Você tem um pequeno engano amigo. E falei. Edson. Vem cá. Me leva ali. E o Wesley me levou até o canto da sala. E me trouxe de volta. E quando eu voltei. Eu olhei para ele. E falei. Companheiro. Não importa como se vá. O importante. É chegar lá. E ali eu mostrei para ele. Que todos nós temos limites. Mas o que a gente não pode fazer. A gente pode delegar. Nós somos seres de relações. Ninguém vive isolado. E nós nunca vamos ter. Todas as competências. Só algumas. Mas aquilo que eu não posso. O outro pode fazer por mim. E para mim. Nas barreiras físicas. Mas também eu vou precisar de pessoas. Com outras competências. Que possam se unir às minhas. Com vocês não são diferentes. Vocês podem. Talvez nem tudo só. Mas de mão dada. Mas tem que acreditar. Passei. Porque o problema. Não é o problema. O problema. É a atitude. Em relação ao problema. Uma atitude. Pode mudar. Uma história. Existe no mundo. Na psicologia organizacional. Três competências. Que a gente chama de char. Conhecimento. Habilidade. E atitude. Conhecimento. Eu tenho que ter. Por que? Eu tenho que saber. O que eu tenho que fazer. Conhecimento. Eu aprendo. Na palestra. Lendo um livro. Estudando. Fazendo a faculdade. O saber de vocês. Habilidade. É quando eu ponho em prática. Só aprender de fato. Na prática do dia a dia. E a atitude. Que é o terceiro pilar. Das competências. É o querer fazer. Eu sempre digo. É o mais importante. O que a gente quer. A gente usa o conhecimento. E gera habilidade. Então dentro do processo de autoconhecimento. Eu tenho que saber o que? Que eu tenho que ter conhecimento. Mas eu também tenho que ter atitude. Eu tenho que saber. Dentro de um autoconhecimento. O que é que eu preciso mais? Eu conheço pessoas que tem muito conhecimento. Mas tem pouca atitude. São inseguras. Tem medo. Acho que nunca sabe o suficiente. E fica dizendo. Eu tenho que me preparar cada vez mais. E não param de se preparar. E eu tenho pessoas que. Quando eu dou uma palestra motivacional. E eu pego uma turma despreparada. O que que eu alcanço no final? Eu motivei. Uma turma. Que se sente agora com coragem. Mas despreparada. Ou seja. Eu motivei pessoas despreparadas. Elas saem acreditando no seu potencial. Mas saem dando o que? Uma cabeçada na parede. E uma hora desiste. Eu dei combustível. Mas combustível e motivação. Uma hora acaba. E eu tenho pessoas que tem muita atitude. Mas tem pouco conhecimento. Então o equilíbrio é o ideal. Eu falei para vocês. Que o conhecimento a gente adquire. Através dos estudos. Leituras. Palestras. Treinamentos. A habilidade é. Na prática do dia a dia. E a atitude. A gente adquire. Na faculdade da vida. O aprendizado permanente e integral. Em que todo mundo a gente aprende. Nos bons e nos maus. Numa troca de conversa. Basta a gente ter um novo olhar. Sobre o mundo. E sobre as pessoas. Vou só trazer um exemplo para vocês. Da faculdade da vida. E eu estava lá. Há uns tempos lá atrás. Lá em casa. E eu sempre trabalho. Digitando. Eu sempre imprimi muito trabalho. E esse trabalho. Quando eu fui imprimir. Saíram as folhas em branco. E eu pensei. Ou acabou a tinta. Ou. O cartucho travou. Na dúvida. Eu liguei para uma locatura de vídeo. Perto lá de casa. Que eles tem uns técnicos de informática. Eles vão lá e testam. Se tiver descarregado. Eles levam. Eu beleza. Eu chamei. E aí. Quando esse técnico. Chegou lá em casa. Que ele me viu. Ele regalou logo os olhos. Né. Como que ele disse. Que diabo é isso. Né. Só que. Geralmente. As pessoas ficam constrangidas. E esse não. Esse era aquele curioso. Olhou para mim. E falou assim. Que foi isso. Foi quando. Aí eu falei. Foi tantos anos atrás e tal. Ele foi mesmo. E é difícil. Eu falei. Poxa. Fácil não é não. Né meu filho. É mesmo. Poxa. A gente me dizia um coitinho. Tu já tentou se matar. Eu falei. Não. Nem dá. No mês. Como é que mata. Pergunta óbvio. Né. Que é o homem parar de perguntar. Sentou de frente para o computador. Abriu aqui o. O visto do cartucho. Os cartuchos correram de lado. No que ele tirou um cartucho. Ele olhou para o lado. E viu um porta-retrato. Eu com a Lula do lado. No que ele falou assim. Quem é que está aqui do teu lado? Tu irmã? Eu falei. Não, não. Minha irmã não. E eu olhei. O que é? É prima? É da família? Eu falei. Não. Nem prima. Nem da família. Ele morou. Diz logo quem é. E eu falei. É minha namorada. Na hora que eu falei que era minha namorada. Esse tio mais regalou. Os olhos e falou. Unha. Namorando. Namorando. Como quem diz. Não mexe perna nem braço. Você não quer saber de namorar. Na hora que eu pensei que as perguntas iam cessar. Elas pioraram. Ele partiu para o campo da intimidade. Ele perguntou. Vem cá. E como é que é na hora do vucu vucu? E antes que ele abrisse a boca. Eu perguntava de novo. Eu falei. Agora pera lá. Com o pai. Vamos cá. Agora as perguntas. Quem faz sou eu. E tu é casado? Solteiro? Tico-tico no fubá? E aí. 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 Ela está gravando seis meses. Tem dois anos. Ela passa o dia em casa. Mas não sei dizer não. Quando eu chego em casa. Parece que ela faz uma lista. Do que reclamar. É só reclamação. Te juro cara. Tenho nem vontade de ir mais para casa. Eu falei. É mesmo. Ele é. Eu olhei. E falei assim. Vem cá. Nessa relação de você. Ele está faltando diálogo não. E ele falou. DR? Discussão tem todo dia. E eu falei. Não. Não é discussão. É comunicação assertiva. Sentar e saber o que está acontecendo. Para saber o que cada um pode mudar. Ele falou. Não. A gente sempre faz isso. Mas. E aí. Ele. Eu faço a minha parte. Ela não faz a dela. E eu pergunto. Por que ela não faz a parte dela. Ela não tem compromisso. Eu falei. É mesmo. Não pode estar faltando nem incentivo não. Ele. Sim. E o que eu posso fazer. A minha parte eu não faço. Aí eu olhei para ele. E falei. Dizem cá. Me diz uma coisa. Você me permitir. Vamos nos colocar no lugar do outro. Né. Em poucas palavras. Você me diz que sou mulher está grávida. Ou seja. Hormonalmente abalada. De um milho de seis meses. Né. Às vezes. Passou do peso que queria engordar. Se olha no espelho. Ou então tá com o pé inchado. Tem mal estar. Né. É o menino chutando a barriga. O cabelo. Não quer pintar ainda. Já não pode. Né. Mexe com a vaidade. Tantos fatores. Outra coisa. Tem o menino em dois anos. O menino é ótimo. Mas vem a. Vemos e comemos. Dois anos. O estágio né. É o estágio para o inferno. O menino não para. Corre para todo lado. Bota tudo na boca. Não para quieto. Se descuidar. Bota o dedo na tomada. Se não for. Pega a menina. Menino você tem que ficar o que? 24 horas ligado. Então. Mulher grave. Vem dois anos. Correndo para todo lado. Né. E se duvidar. Também não deve ajudar. Né. Então. Aí tem que pegar um bolso. Para marido. Essas coisas. E aí não dá. Agora vamos lá. Analisar. Como é que é teu dia? Teu dia é. Sai de casa. Vai trabalhar. Conhece pessoas diferentes. Vai em vários clientes. Enche eles de perguntas. Né. Então. Você está. Só nativa. Eu leio para ele. Falei assim. Quem está mais apto para mudar. Você ou ela? E outra coisa. Você diz que faz a sua parte. Por que não pode ir além? Porque o nosso mal pessoal. É que a gente faz sempre a nossa parte. Por que a gente não pode ir além? Usar a criatividade. Aí eu não ganho para isso. Ele não quer ganhar. Não vai além. A gente tem que ir além. E aí. Ele falou assim. E o que eu posso fazer? Tu vai sair daqui. Vai passar na floricultura. E comprar uma flor. Chegar em casa. Faz um pequeno gesto. Desce a flor para tua mulher. Esse cara olhou para mim. Com uma cara de discreto. E falou assim. Tu é doido. É macho. Se eu chego em casa. E aponto uma dessa. A mulher quebra um pó de bacana na minha cabeça. E vai dizer. O que é que eu ando fazendo? Isso é verdade. Pessoal. Sabe por quê? Porque na verdade. Nosso gestos de gentileza. São tão raros. Quando a gente faz um gesto de gentileza com alguém. Ou outro estranha. Se for no trabalho. O cara diz. E essa alma quer reza. Vai pedir alguma coisa depois. Mas eu lembrei para você. Não tem desculpa não. Tu vai fazer mais ou menos o que eu te falei. Só que vai aqui no quintal. Ele foi lá no quintal. Lá de casa. E pegou uma flor. Que é uma papula. Depois pega essa papula. Você vai chegar em casa. E vai falar. O que eu falei. Na hora que a mulher recriminar. Você vai chegar para ela. E vai dizer o seguinte. Vamos. Você vai falar o que eu falei. Não aquela que eu mais não. O que aconteceu hoje. Que eu fui no cliente. Ele era tetraplégico. Ele não mexia nada. Sua cabeça. E aí eu vi que ele se relacionava. Isso, aquilo, outro. E eu passei por um momento de reflexão. Que às vezes eu podia estar fazendo uma tempestade d'água no copo. Uma tempestade d'água. De uma encravada. Enquanto tem pessoas com problemas bem mais sérios. E conseguindo tocar a sua vida. E aí eu resolvi ele trazer essa flor. Foi por isso. Então você vê que ela vai entender. E ele saiu lá de casa. Com meu cartucho e essa flor. No dia seguinte era para ter trazido. Mas não levou o meu cartucho. Demorou dois dias. Quando ele chegou lá em casa. Agora o curioso era eu. Quando ele chegou eu perguntei logo para ele. E aí, e aí? Como é que foi lá? Ele olhou para mim agora com um sorriso. E falou assim. Foi só o Mi. Esse só o Mi é um termo lá nosso. Estava a dizer. Foi tudo joia. E eu perguntei por quê? Ele rapaz. Entreguei a flor. E falei mais ou menos o que tu falou. E a mulher começou a chorar. Trouxe logo um álbum de fotografia para a gente recordar. E a gente viu ali o tanto que a gente já tinha vivido junto. E o quanto vale a pena a gente tentar. E eu olhei para ele e falei assim. Tu tá vendo? Como às vezes precisa de tão pouco. O único gesto de atenção. Às vezes é eu escutar. É o presentear. Que não custou nada. Nem um real. Foi uma flor arrancada lá de casa. Mas a vida não é. Um mar de rosa nem um romance. A rotina desgasta. E amanhã vão vir as mesmas dificuldades. Então criatividade que é de graça. Ela tem que ser o quê? Diária. Porque a vida é fácil. A gente é que dificulta. Na verdade ela é até difícil. Mas é na dificuldade que a gente mais aprende. Então a gente tem que dar razão às coisas acontecerem. As pessoas perguntam qual é a forma do sucesso. Eu digo não sei. Eu sei dizer quase o fracasso. Que é criticar, reclamar e apelar. Todo mundo que critica todo mundo. Esse nunca vai vencer na vida. Por quê? Porque quem é crítico só vê do outro o defeito. Deixa de enxergar a qualidade. Quando a gente reclama demais. A gente gera novas conexões neuronais. É como se fosse uma trilha. Tudo que vem. Só vem reclamação. Por quê? Porque a gente começa a enxergar o lado negativo da vida. E aí quando isso começa a acontecer de maneira generalizada. Eu começo a ficar triste. Triste. E é o que acaba nos levando a uma depressão. E apelar. São pessoas apelativas. Que pensam em quê? Em. Ah, eu vou apelar para a sorte. Tudo vai ser diferente. E aí o que eu faço? Me apego uma data. Visto uma peça vermelha. Para atrair o amor. Visto uma peça amarela para atrair o dinheiro. Põe uma folha de parreira atrás da orelha. Achando que minha vida vai transformar. Vai pessoal. A fórmula do sucesso já está na gratidão. Quando a gente agradece. A gente enxerga o lado bom. Da vida. A gente enxerga coisas boas. Então a gente está com a visão positiva. Que eu falei que a gente tem que estar. Para se permitir. Para aprender. Então a gente está olhando tudo. E aprendendo com tudo. Com todos. Até de uma relação errada. Donde dificuldade. Eu tiro um. Aprendizado. Da minha situação. O aprendizado que eu tive na minha vida. Que eu falei da faculdade da vida. Ele se deu aonde? Na UTI. Eu aprendi a ser grato na UTI. Eu falei para vocês. Que eu tive duas paradas cardíacas. E duas paradas respiratórias. Que eu fiquei preso a um traqueóstomo. Era um cano enfiado na minha traqueia. De uma máquina que respirava com mim. Mas um dia uma médica chegou para mim e falou assim. Eu tenho uma boa notícia. Você agora está apto para respirar. E nesse dia. Eu fiquei alegre. Mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Eu fiquei alegre. Porque eu estava prestes a me desvencilhar. De uma experiência muito negativa. Que era aquele respirador. Mas eu fiquei triste. Que eu tinha medo de ser aquela máquina. Não sobreviver. E apesar de estar prostado em uma cama. Sem mexer nada. Eu não queria morrer. Porque eu acreditava que ainda tinha muito a viver. E já tinha um pai que dependia de mim. Então eu não queria passar por aquela dificuldade. Eu não queria morrer. Mas aí. Nesse dia. A vida me deu o maior aprendizado. Quando a médica me sentou. Numa cadeira para tirar o traqueóstomo. E ali eu tive uma. Uma experiência mágica. De sensação divina. Que eu não vou falar para alguém. Eu não vou falar para vocês. Nem fala. Eu vou mostrar em gesto. Mas é uma dimensão. Que talvez vocês nunca vão alcançar. Espero que não. Porque sua vivência é que nos ensina. E eu aprendi pela dor. Mas eu queria que vocês aprendessem pelo amor. E eu vou mostrar para vocês. O que aconteceu comigo. Do maior aprendizado que eu tive. E o primeiro. Depois desse meu novo estágio. Após seis meses na UTI. A médica veio. Arrancou o canto da minha traqueia. E eu fiz isso aqui. E eu fiz isso aqui. Eu inspirei. E eu expirei. Eu simplesmente. Respirei. Aos 22 anos de idade. Eu fui apresentado ao ar. Aí você vai dizer assim. Não Márcio. Você não foi apresentado ao ar. Você já respirava. Mas não. Aos 22 anos de idade. Eu fui apresentado ao ar. Porque infelizmente pessoal. A gente só dá valor que tem. Quando perde. Eu precisei perder. Para perceber o quanto a vida me dava. E hoje eu vejo diariamente. Pessoas reclamando. Pessoas que reclamam. Do ônibus lotado. Mas que querem agradecer. Que tem pena para andar. Gente que reclama do reboco da casa caída. Mas que querem agradecer. Que tem casa para morar. Gente que está reclamando do trabalho. Mas que querem agradecer. Que é dali e tira o seu dinheiro. O seu subsídio. Pessoal reclamando. A gente pode reclamar sempre. Mas se reclamar e resolvesse. Eu reclamar todo dia para voltar a andar. Mas não é isso que dá. Enfim. A vida é inúmeras possibilidades. Às vezes eu não preciso mudar de onde eu estou. Eu preciso apenas aprender a enxergar a vida de outro modo. Escreva a sua própria história. É assim que eu escrevo a minha. Eu reinventei e reescrevi a minha história. Eu mudei a minha maneira de ser. Para depois mudar a minha maneira de pensar. E aí eu parei de dar desculpa e justificativa. E comecei a arranjar a solução. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que escolho me tornar. E vocês não são o que aconteceu na vida de vocês. Vocês são o que escolho se tornar. E o que eu espero hoje aqui nesse palco. É ter mudado a escolha de vocês. Diante dos seus desafios. Que seja agora uma escolha de superação. Olá, meu nome é Márcio Vaz. Sou palestrante, psicólogo e escritor. Se gostou desse vídeo, curte e compartilha com um amigo. Quer me encontrar nas redes sociais? Ou assistir essa palestra na íntegra? Acesse os links que estarão aqui na descrição desse vídeo. Um abraço. Um abraço. Os meus pés são as minhas mãos. Nada foi diagnosticado no ultrassom da minha mãe, então foi um choque pros meus pais. Eles não esperavam. Foi durante o parto mesmo que eles descobriram. São coisas simples assim, mas pra mim faz muita diferença. Nunca andei de mão dada. Tem algumas coisas que é um pouco mais difícil pra eu estar realizando. E eu nunca fiquei em casa chorando, me lamentando por causa disso. Na minha vida tudo foi muito natural. Então desde pequena eu sempre peguei os objetos já iniciais com os pés. Nasci sem os dois braços, mas eu consigo fazer muita coisa assim. Logicamente que eu tenho as minhas limitações, mas eu sempre fui muito atrás de querer mesmo enfrentar tudo isso. E com dois anos de idade eu comecei a fazer natação. E a partir daí, sempre participando de competições e tudo mais, eu fui pegando muito gosto pelo esporte. E quando foi a fase de o que eu vou ser profissionalmente, eu cheguei a fazer um semestre de rádio e TV. Mas eu não me identifiquei, eu sempre gostei muito de educação física e tudo mais. E eu falei pros meus pais, eu falei, não, eu não quero mais fazer rádio e TV, eu quero fazer educação física. Os meus pais foram fundamentais, eles sempre me deram todo apoio, toda força. Tudo que eu quisesse realizar, eles sempre realmente me incentivaram. As pessoas acham que eu não sou capaz de fazer nada. E nunca fui aquela pessoa de ficar em casa, chorando, triste. Sempre fui muito assim, bem resolvida com relação a minha deficiência. Eu dirijo, eu penteio o cabelo, escovo os dentes, escrevo, lavo louça. Tudo que vocês fazem com as mãos, eu faço com os pés. Então, nunca fiquei sozinha, chorando em casa, me lamentando, me escondendo. Não, agora eu não vou mais sair de casa. Eu sempre fui muito de enfrentar mesmo. Atualmente eu sou professora de educação física. Foi um desafio porque acho que nunca ninguém tinha visto um deficiente sem os dois braços estar fazendo o curso de educação física. Foi um desafio enorme e um aprendizado pra todo mundo. Tá sendo uma troca de experiências porque eu vejo o carinho que essas crianças têm por mim. Às vezes eu percebo que algumas querem me abraçar, mas eu acho que elas pensam assim, como que eu vou abraçar a professora e como que ela vai retribuir isso pra mim? E algumas assim, já vêm, já abraçam, pegam na minha cintura. Elas sentem esse carinho, né? Então eu acho, eu fico até emocionada de falar porque eu percebo realmente que eu tô fazendo a diferença na vida delas. E na minha época de criança eu não me lembro de ter sofrido nenhum bullying. Mas no período da adolescência acho que foi o período mais crítico, que eu acho que foi aí realmente que eu percebi que eu era diferente das outras pessoas. E das pessoas realmente me olhar com um olhar diferente, de coitadinha, de tristeza pra mim. Eu não me conformava, mas eu nunca fiquei em casa chorando, me lamentando por causa disso. A gente tem que dar um pouquinho mais de valor pra nossa vida e pra tudo que a gente tem. Não reclamar, igual eu falo que às vezes a gente tem tudo e ainda reclama. De uma dor no pé, uma dor na mão, uma dor no ombro. Então eu falo que a gente precisa dar bastante valor pra nossa vida. Chegou em 2005, atendi o telefone. Marcos, você tá escalado pra voar ano que vem. Você vai voar com os russos. Você tem cinco meses pra aprender o sistema. Um detalhe, você sabe que na Rússia eles falam em russa. Então você tem os primeiros três meses que aprender russo, em paralelo com os cinco meses que você tem que aprender tudo. E nessa época também, o meu filho, ele teve um diagnóstico de câncer no sistema linfático. Chama de linfoma. Foi uma época difícil. Eu tinha o maior desafio da minha vida, profissionalmente e pessoal. Aí você vai ter que enfrentar isso aí. Meu pai era servente, então a vida era apertada. Morava numa periferia, numa casa de madeira lá e tal. Minha mãe era escriturária da rede ferroviária. E eu não era piloto, mas eu queria ser. Então quando você tem um sonho em alguma coisa, é bom você estar próximo do seu sonho. Aí o que que eu fazia? Eu ia pra lá no aeroclube, ficava junto com os pilotos, ajudava a empurrar avião, limpar avião, limpar planador. Mas eu não tinha dinheiro pra pagar os voos, que eram caros, né? Mas eu estava lá. E aí os pilotos lá falaram assim. Bom, já que você não tem dinheiro pra voar aqui, por que que você não vai pra força aérea? Na força aérea você pode voar, pode ter uma carreira e tudo mais. Ótimo! Mas eu tinha que passar no concurso da Academia da Força Aérea, que não é fácil, você tem que estudar pro chuchu, pra passar ali. E além disso, né, que não deve ser diferente da vida de muita gente, eu tinha que trabalhar pra ajudar em casa. Então quando eu tinha 14 anos eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada. Que era lá na Rede Ferroviária Federal também, como eletricista aprendiz. Um dia eu tava lá trabalhando na Rede Ferroviária, estudando os meus livros pra fazer a prova da academia. Achei aqueles caras que já trabalhavam lá um tempão. Um deles chegou pra ele e falou assim, Rapaz, tá estudando o que aí? Tá sempre com esses livros assim? O que que você quer fazer? Não, eu quero ser piloto. Você ser piloto? Cai na real, rapaz. Você é culpa filho de rico. Você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado. Aquele negócio ficou marcado assim, né? Eu cheguei em casa aquele dia, tava chateado pra caramba. Aí minha mãe chegou do trabalho. Minha mãe era italiana, tinha os olhos azuis assim, né? Ela era brava pra chuchu. Eu lembro dela muito enérgica com tudo. Aí ela olhou bem pra mim e falou assim, O que que foi? Não, não, não. Fala lá o que que foi. Aí eu falei, não, é que eu tava lá na oficina. Falei pro pessoal que eu quero ser piloto. Eles falaram pra mim que é impossível. Isso é só pra filho de rico. Eu acho que eles têm razão. Como é que eu vou passar no cursinho? Como é que eu vou passar no vestibular? Não tô fazendo cursinho, nada disso, né? Aí ela parou bem, olhou pra mim e falou assim, Presta atenção. Eles têm a vida deles. Eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida. Eu te digo mais. Você pode ser o que você quiser na vida. Desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu acreditei nela. Fiz a prova da Academia da Força Aérea lá em Pirassununga. Passei. E passei em segundo lugar no país. O que importa, na verdade, não é se você tem o melhor cursinho, se você fez. Não importa se você quer realmente fazer a coisa. E quanto você se dedica pra aquilo. Fui ser piloto primeiro. Aí fui pra Natal, Rio Grande do Norte, pra fazer curso de aviação de caça. Transferido pra Santa Maria, Rio Grande do Sul, já como piloto operacional. Lá eu fiz outros cursos. Repara, como eu tô falando, curso um monte de vezes. Então, pra aqueles jovens aí que têm um sonho grande na frente, lembra o seguinte. A educação, ela abre o seu caminho pro seu sonho. Ninguém consegue chegar lá sem saber de alguma coisa. Você precisa ter qualificação. Se você tá bem preparado, as coisas acontecem na sua frente. Elas convergem pra aquilo lá. E eu queria, logicamente, ser astronauta. Tinha aquele sonho de ser astronauta, né? De voar mais alto, chegar, ver a Terra lá do espaço, tudo. Mas eu nunca tinha... Eu nunca me iludia pelo fato de que o Brasil não tinha nenhum astronauta. O programa espacial não tinha absolutamente nenhuma ideia de astronauta. A única maneira seria se eu fosse americano. Eu sou brasileiro. Então, não tinha condições de fazer isso. Mas mantinha lá na frente. Aí vem aquelas coisas, acabam se juntando. Aí eu fui pra Força Aérea Americana. Força Aérea Americana. Voltei ao Brasil. Voei com a Rússia. Voltei... Aí eu falei, pô, eu preciso agora incrementar a minha parte acadêmica de novo. Aí fui fazer um mestrado. Mestrado em que? Otimização de trajetórias orbitais, já pra começar a alinhar mais os processos ali. Nessa época, aí que vem a coisa. O Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. De repente, chega essa situação. Falei, agora eu posso. Aí eu me inscrevi. Aí mandei a papelada toda lá. Fiquei esperando. Aí eu entrei numa sala. Tive um senhor lá sentado. Chefe de seleção. Ele olhou bem pra mim. Falei, sim. Marcos. Sim, senhor. Pontes. Sim, senhor. Marcos Pontes. Sim, senhor. Você foi o escolhido. Você foi o selecionado como astronauta pra representar o Brasil no programa da Estação Espacial Internacional com outros 15 países. Você, se aceitar, pode ser o primeiro astronauta da história do país. Uma missão pelo país e para o país. Levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço, nas mãos de um brasileiro. E isso vai exigir sacrifícios da sua parte e da sua família. Você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? A gente não quer, mas talvez na tentativa de realizar essa missão, você tenha um acidente e sacrifique a sua vida. O curso demora dois anos, aí você fica fazendo especializações. E nada de ser escalado, né? Até que chegou em 2005, o chefe da Estação Espacial me ligou. Depois, não. Ele, Marcos, você tá escalado pra voar ano que vem. Sério? Como? Não tem espaçonave voando aqui. Não, você vai voar com os russos. Ok. Quanto tempo eu tenho? Um ano e meio pra aprender o sistema? Não, você tem cinco meses só. Detalhe, você sabe que na Rússia eles falam em russo. Sim, senhor. Pois é. Você vai ter que aprender russo. O controle fala em russo, o checklist é em russo, o manual é em russo, o painel é em russo, as aulas são em russo, você vai ter que fazer prova em russo. Então, você tem os primeiros três meses que aprender russo em paralelo com os cinco meses que você tem que aprender tudo. Então, eu falei, pô, é um desafio e tanto. E nessa época também, o meu filho, o Fábio, teve um diagnóstico de câncer no sistema linfático. Foi uma época difícil pra chuchu e eu tinha o maior desafio da minha vida profissionalmente e o maior desafio da minha vida pessoal também. E você vai ter que enfrentar isso aí. Então, o meu filho mesmo falou assim, pô, você tem 200 milhões de pessoas esperando que você cumpra essa missão. bem, né? Eu sou um deles. Foi assim que eu fui lá pra Svyozny Garadok, na cidade das estrelas, pra fazer o treinamento. Ok? Passa todos os testes, exames médicos, aquela coisa toda. Aí, pronto pra voar. Aí, a família foi pra lá no último dia e os russos, o jeitão deles falou assim, Marcos, sua família tá aqui no quarto 232. Você tem 30 minutos, meia hora, pra dizer adeus pra sua família. Eu lembro que eles entraram na sala, o enfermeiro olhando no relógio. Eu não sabia o que falar pra eles. O que você falaria pros seus filhos se eu tivesse 30 minutos pra se despedir deles? Você não sabe o que falar, a gente não se prepara pra esse tipo de coisa. Então, quando eles saíram do hospital assim, aquele momento foi o momento mais crítico pra mim. Podia ser a última vez que eu tava vendo os três, né? No dia seguinte, eu tava sentado no topo do foguete lá, esperando pra decolar. Começa a decolagem, assim, em nove minutos você vai estar no espaço. Você vai sair do zero, vai chegar a 25 mil quilômetros por hora. Vai sair do zero, vai chegar a 200 quilômetros de altitude. Eu tirei as ruvas, ficaram flutuando assim na minha frente. Aquele momento que eu tava realizando o meu sonho. Assim, eu cheguei aqui. E pra mim era aquele momento ali. Aí eu olhei na janelinha e vi aquele planeta azul lindo assim. A primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei ali, eu lembrei lá atrás. Daquele dia que eu tava na oficina. Falando com os meus amigos lá que eu queria ser piloto. Eles lá pra mim falaram. Pô, isso é impossível pra você. Isso é coisa pra filho de rico, rapaz. Você tá estudando pra quê? Você vai ser inútil. Você vai ficar frustrado. E depois quando eu cheguei em casa, a dona Zuley com aqueles olhos azuis dela. Falou assim, olha. Você pode ser o que você quiser na vida. Desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Infelizmente, ela não pôde ver aquilo com os olhos azuis dela porque ela faleceu em 2002. O povo foi em 2006. Eu tenho certeza que de algum lugar ela pôde ver aquilo lá. E pra mim, compartilhar com ela aquele momento foi importante. Porque na vida você sofre tanto pra realizar alguma coisa. Quando a gente chega, a gente sempre lembra de tudo que aconteceu de errado. As pessoas tentaram puxar o nosso tapete. Elas aparecem de dúzias, né? E geralmente a gente esquece as pessoas que ajudaram a gente chegar lá. Às vezes é uma mãe, um pai. Muitas vezes vai ser um professor, uma professora. E é bom você compartilhar com eles aquele momentinho de felicidade. Porque aquele momento vai ser pra sempre. É um início um pouco diferente do que é o normal. Ele não é tão acadêmico. Deus tem uma hora que ele fala pra você. Fala, olha, você tá aqui, ó. Aí ele mostra um caminhozinho aqui. Eu não sou um cara talentoso. Eu sou até um cara meio medíocre, assim. Não sou um cara cheio de ideias. Eu ganhei meu primeiro dinheiro mesmo. Que eu fortaleci mesmo. Eu tinha 29, 30. Até então eu só tomava porrada, velho. Eu fiz faculdade de música. E o sonho era sempre virar um músico. Estourar com uma banda. E a coisa chegou na minha mão. Escorreu, assim, como se fosse uma água. Mas é que Deus queria sim. Deus tem uma hora que ele fala pra você. Fala, olha, você tá aqui, ó. Aí ele mostra um caminhozinho aqui. Muitas pessoas, infelizmente, não veem isso, sabia? Porque a vida mostrou outro caminho pra eles. Veja esses outros caminhos. Eu morei em Boston há 22 anos atrás, 23 anos de idade. E assim, tipo, tem uma coisa assim. Passar fome não é legal. Passar fome longe do teu país é muito ruim. Você não tem a casa da sua mãe. Fala, mãe, pelo amor de Deus, eu tô com fome. É ruim. É muito... É uma sensação não é boa. E eu mudei pra Califórnia e eu comprei num camelô na Califórnia 200 óculos. E aí eu coloquei eles todos bonitinhos dentro de uma mala. Trouxe pro Brasil e não sobrava mais nem parafuso de óculos. Assim, bombou. As pessoas compravam tudo. E aí eu fiz isso várias vezes, né? E aí a gente... Eu falei, eu vou tomar um passo maior e vou começar a bater na porta de empresas. E aí um louco me fez um pedido de 18 mil peças. Eu falei, não, você tá louco. Não tenho dinheiro pra te entregar nada. Aí ele pegou e falou, não vou te adiantar o dinheiro. Aí eu abri uma empresa de atacado. Cheguei a ter 250 clientes de atacado. Bombei. Muito legal. Mas aí dois deles me pagaram e eu quebrei. E aí naquele momento eu voltava pra banda ou eu ia pro Mercado Mundo Mix. É muito louco assim, porque no Mercado Mundo Mix as pessoas não te perguntavam o que você vendia, né? Produto. Ninguém queria saber. Todo mundo perguntava a sua marca. Eram duas perguntas. Como é que é o seu logo e como é que é a sua marca? E aí foi o que eu aprendi essa lição da história da marca, né? Porque quando eu vendia em atacado eu não tinha, né? E aí quando eu fui pro Mercado Mundo Mix eu entendi a importância da marca. Quando você valoriza a história. É o segredo da minha vida. Eu não sou um cara talentoso. Eu sou até um cara meio medíocre assim. Eu não sou um cara cheio de ideias, não sei o que tal. Eu sou disciplinado. Deus tava lá em cima, os caras tão descendo pra terra e falam assim, ó, tem duas plaquinhas. Escolhe aí o que você quer. Disciplina ou talento. Aí tem uns malandrão que falam, eu quero disciplina. Não, não. É um dos dois. O cara com disciplina ele faz o que ele quiser. Por menos talento que ele seja. O que ele quiser. O que eu conheço de gente talentosa, mas muito talentosa, que não consegue fazer uma página na vida dele. Então a disciplina pra mim é tudo na vida. Tem 21 anos que eu faço a mesma coisa toda segunda-feira. A terça-feira tem um relatório que eu recebo há 21 anos. Ai de quem me mande o relatório. Hoje a gente tem 7 mil funcionários indiretamente. Nós temos um showroom. Nós temos uma empresa enxuta. Objetiva, prática, colaborativa. Onde todo mundo constrói, onde todo mundo opina. A maior dica que eu poderia dar e que é o que mais me ajuda no meu dia a dia. As pessoas me perguntam de um segredo do sucesso. Como se tivesse. É trabalho pra caramba, mano. Trabalhar 10 horas, Deus vai dando uns créditos de sorte. Trabalhar 12 horas. Esse cara é sortudo. É simples como isso. Quanto mais trabalha, mais sorte tem. É arroz com feijão, pimenta e amor. O que significa isso? Arroz com feijão é você ter um negócio onde você tem uma base sólida. O negócio é viável. Eu fiz com umas continhas de ideia. Mas ele tem uma base. Se não tiver base sólida, ele quebra. Segundo é até o da pimenta, velho. Pô, eu faço umas coisinhas diferentes, mano. Vamos errar. Não se contenta a estar igual a todo mundo. E a última, que é o maior segredo que eu acho que tem. É o amor. Nas horas difíceis é o que ganha o jogo. O amor, pelo que você quer. E assim, lá no começo, a hora que você acha uma parada. Foco. Pega o amor e vai embora, velho. Porque ele que vai segurar as roubadas, entendeu? Tá na mão de quem quiser. Tem oportunidade pra caramba. Vamos pra cima. Tá acontecendo muitas coisas legais, assim, pra mim. E de repente... Tum! Tipo, parece que meu mundo caiu. Sabe quando você deita na cama, assim, e agradece a Deus. As coisas que eu tava vendo, que eu tava vivendo. Que eu tava num esporte novo, que não era ginástica. Que era no esqui aéreo. E de repente, meu mundo caiu. Eu tava descendo a montanha. Tava descendo a montanha e provavelmente eu devo ter perdido o controle. Pagou tudo. Eu desmaiava e voltava. Não era só o braço que tinha quebrado, ou uma perna, não sei o que. Não era. Era uma brincadeira mais séria. Tava com um tubo na garganta. Não conseguia respirar. Eu não conseguia falar também. Eu precisava de uma folha, assim, com um abecedário, pra falar o que eu queria. Eu era totalmente independente. Hoje eu sou dependente. É inacreditável. Por exemplo, eu tenho que pentear meu cabelo, vou precisar de alguém. Pra tomar um banho, antes eu levava, sei lá, meia hora, vinte minutos, um banho demorado. Hoje, duas horas pra tomar banho. No comecinho, no primeiro ano, eu me frustrava muito. Porque eu ficava tentando mexer a mão, sabe, tirar o cabelo, qualquer coisa. Aí eu acabava frustrada. Tive que encarar muita coisa. Quando eu saí do respirador, nossa, eu dei graças a Deus, porque eu odiava aquela máquina. Tem que ficar respirando falsamente, assim. E quando eu atingi 100% da oxigenação no meu sangue e consegui sair daquele aparelho, foi uma das mini vitórias. E aí, a partir daí, eu falei, eu não quero mais parar aqui. Quero sair desse hospital, quero sair da UTI. Então, eu fui conquistando. Eu parei de chorar. Não tem o que fazer, a não ser, tipo, tentar ir pra frente, sabe. Tentar correr atrás, tentar trabalhar, fazer da forma que eu posso, usar o que me sobrou. Porque hoje é minha mente, minha cabeça, o que eu olho, o que eu escuto. E graças a Deus, eu também consigo comer sozinha. Que era uma das coisas que os médicos disseram que eu não voltaria a fazer. Tentei entender o que estava acontecendo comigo. Acho que eu acabei vestindo uma armadura que nem eu sabia que existia. Foi uma força mesmo que eu tirei dentro de mim. Foi um tipo de superação que... Acho que só quando a gente está com aquele problema bem grande mesmo, E não sabe como lidar, aí vê aquela luz no fim do túnel e acaba seguindo, sabe. Acho que o ser humano é... Ele se supera, né. A gente tem um problema aqui, vai, se supera. Não acho que o meu problema é maior do que o de ninguém. Acho que só muda de endereço mesmo. É eu pegar as redes da minha vida. Encarar positivamente. Porque se eu não acreditar, quem vai acreditar pra mim? Sou o décimo quarto filho de uma família de 15. Minha mãe faleceu, tinha um ano e nove meses. Meu pai me deu pra minha irmã casada, com 14 anos, casada com 14 anos. Me deu pra ela e deu todos os filhos. Não ficou nenhum em casa. E aí eu comecei então a minha grande trajetória. Eu, aos 6 anos de idade então, conheço a minha irmã. E aos 8 anos de idade, eu comecei já a vender pastéis na rua. Minha irmã fazia pastéis e eu ia vender na rua. E eu vendi pastéis até os 8 anos e meio. E eu era gago, muito gago. Então os caras brincavam, vai mamar no bode, não mexa o saco aqui. E eu vendia na cabeceira do aeroporto, salgado filho. E eu olhava a pista e eu falei, um dia eu vou trabalhar nesse negócio. Mas eu vinha pra casa e eu fugia um pouco. Meu irmão mais velho, o Jorge, ele era cobrador de ônibus. Então eu não pegava o ônibus pra ir pra cidade. Eu pegava o bonde. E minha irmã, não sei, descobria. Quando eu chegava em casa, vendendo ou não vendendo, eu apanhava. Então eu resolvi um dia de fugir de casa. E aí eu fugi de casa e eu tinha ouvido falar em São Paulo. São Paulo, é lá que você vai, é lá que você vai vencer. É lá que está a grande oportunidade. E aí eu fui pegando carona. Eu fui, de uma maneira ou de outra, pegando caronas. Quando eu cheguei pela primeira vez aqui em São Paulo, na Praça da Sé, o juizado me pegou. Me botou num ônibus à noite, larga em Porto Alegre. Desci em Porto Alegre, entrei numa revenda Volkswagen, que ainda era importado. E falei, olha, tio, eu sou de São Paulo. Vim procurar aqui a minha tia, não encontrei e não tenho dinheiro. Eles fizeram uma vaquinha no mesmo dia eu voltei para São Paulo. Lavava carro, vendia jornais. Quando vendia, ia para o albergue. E eu tenho mosquitinhos até o dia de hoje. Porque quando você dorme no albergue, eles pegam o cigarro, o palito de fóssil, e põe aqui e queima. E vai queimando, aí você leva um susto e acorda. E aí, voltei um pouco para a Praça da Sé. E lá encontrei um senhor, seu Manuel. E ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Olha, seu Manuel, eu vou lhe contar a verdade. Eu fugi de casa e eu não quero voltar, porque eu apanho lá e não quero voltar. Ele falou, bom, eu sou aposentado, eu sou aposentado. Vou te levar para minha casa, eu tenho três filhos, três netas, três filhas e três netas que voltaram para casa. Então, você vai me dar uma ajuda. Eu falei, não tem problema. Então, lavei panela, engraxei, lavei pátio, fiz tudo que vocês podem imaginar, até os onze anos e meio com ele. Aos doze anos de idade, eu comecei a trabalhar numa loja de malas na estação rodoviária. Reconheci dois, duas pessoas. Um gaúcho, com 16 anos, que queria viver de mulher. E o sonho dele era casar com uma mulher rica. Vamos para o Rio, vamos para o Rio, que a gente vai ganhar dinheiro. E o outro, um Catarina, falou, não, eu só quero trabalhar no Rio. Eu falei, eu também quero trabalhar no Rio. Fui lá nessa família, agradeci a eles e falei, olha, eu gostaria mesmo de ir embora. E aí foi uma das partes mais importantes da minha vida. Eu não tinha documentação. Fiquei no viaduto do Chapa quase seis meses para conseguir uma cópia do meu registro. Tirar a carteira de trabalho, aquela época podia, não era crime como é hoje. Hoje, crime é roubar, matar e voltar aos 16 anos. Mas não é, mas é crime trabalhar. Não entendo esse país. Não é crime alguém trabalhar, sinceramente não é. E aí fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, nunca tinha visto praia na minha vida. Dormi 8 horas na praia, fiquei 14 dias num pronto-socorro. Voltei para o hotel à noite, um hotelzinho de dois andares. Falei, olha, nós temos que fugir à noite porque não temos dinheiro para pagar. Ninguém conseguiu emprego, vamos fugir. Fugimos à noite pelo telhado e aí eu fui para Copacabana. E lá eu fui lavar carro e guardar carro em frente ao Copacabana Palace, com 12 anos e meio de idade. E aí conheci um guia turístico, Paulo Geraldo Silveira Tavares. Ele me deu um pouco de oportunidade. Ele falou, Eloy, você está aqui, você quer ir para um emprego fixo? Eu falei, claro que vou. Aí ele me levou para Vovó Estela. Na vovó Estela, eu tive a oportunidade então de sair das ruas. porque tinha dia que eu dormia no Copacabana Palace, mas tinha dia que eu dormia na rua. Quando eu conseguia dinheiro, tudo bem. E ela disse a mim, tudo bem, você vai dormir nesse sofá. Era um sofá de dois lugares. Você vai arrumar os dentes e vai parar de falar caça, cação ou soldado. Esse era o meu... Lembra que nunca mais voltei à escola. Dona Estela me levou na universidade. E lá arrumei meus dentes, como cobaia. E aí eu tive a oportunidade então de aprender a ser um office boy. Aprender a falar o português correto. Ela era muito brava, Dona Estela. Muito brava. E ela falou, Eloy, português correto. Dedicação. Meu café da manhã às oito da manhã. Pronto. Batidinho. Nesse café, um pouquinho de água e leite. Todo dia pela manhã. Escovar os dentes. E eu comecei então a visitar a Braniff todos os dias. A Panam, a Vargen. E eu comecei depois a emitir bilhete. E fiquei lá até os 17 anos de idade. E aí não tinha jeito. Eu tive uma trajetória extremamente difícil. Mas eu posso dizer para vocês que foi uma grande oportunidade para mim. Porque eu consegui fazer muita coisa. E das coisas que eu fiz, tudo eu aprendi. Aprendi. E que se para conseguir alguma coisa, você tem que guardar sua humildade. A arrogância é a maior ignorância de alguém. Então eu fiz tudo. Office boy. Lavei carro. Vendi porta-vaso. Porta-vaso. Vendi porta-vaso. Porta-vaso é pesado. É de ferro. Fiz tudo na vida. Obra. Porto. Trabalhei em Porto. Eu fiz tudo para sobreviver aqui em São Paulo. De 17 para 18. Entrei no quartel. E viram que eu estava com sífilis no sangue. E meu sonho era ser da PE. Então eu estava no quartel da PE. Mas fui mandado embora pelo terceiro dia. Depois. Antes de cortar o cabelo. Me deram 72 pesetas sífilis. E eu fui embora. E eu fui me curar. E consequentemente eu entendi que vou continuar minha vida de vendedor. Eu acho que sempre eu fui um vendedor. Encontrar o caminho todo dia. E eu encontrei na atividade de turismo um jeito de vender. Eu adoro o que eu faço. Sou louco pelo que eu faço. Um empreendedor é fundamental isso. Acreditar no que gosta e ir atrás. Não desistir nunca. Pode dar um passo para trás. Mas depois dois para frente. Não desistam. Vamos atrás do sonho de vocês. Eu fiquei rico no negócio? Não. Eu constitui a família. Eu fiz o meu negócio. Eu vi muitos ricos infelizes. E conheço muitos ricos infelizes. Então o dinheiro ele divide. Mas ele aumenta a sua visão. Como família. Como cidadão. Como ser humano. Aliás a palavra ser humano é bem clara. Nós queremos ser humano. Ainda não somos. Que matamos uns aos outros. É muito importante o que eu estou falando. Mas nós temos que aprender muito ainda sobre isso. Sobre o ser humano. Mas aos 50 anos. A minha mulher descobriu que eu tinha uma namorada. E me mandou embora. E aí pegou um bom advogado. E me tirou quase tudo. Então fiquei pobre de novo. E comecei tudo de novo. Eu comecei uma empresa nova. Daquela dificuldade que eu tive. Que muitos de vocês terão. Que é o começar dentro de uma sala. Com uma pessoa sozinha. Sem investimento. E alguns de vocês podem ter. Ou não podem ter. Mas não devem desistir. Não devem desistir. Em hipótese alguma. Da Edo. Eu formei a Flytour. Uma empresa. Que está no Brasil. Há 40 anos. Fatura. Nosso faturamento. Para esse ano. É de 4 bilhões. E 700 milhões de reais. Ah. Desculpe. Casei com a minha mulher de novo. Realizei o meu sonho. E fiquei rico. Foi difícil voltar com a minha mulher. Foi muito difícil. Meus 4 filhos. Levei para o Rio de Janeiro. Falou. Velho. Não vai. Que ela já está até com o namorado. Consegui casar. Comunhão de bens. Tudo passadinho. Uma maravilha. E se ela estivesse aqui. Ela dizia. Olha. Ele esqueceu algo. Ele é mentiroso ainda. Porque na verdade. Eu voltei para tirar o resto. Do desgraçado. Nós temos que acreditar mais. Em nós primeiro. Primeiro. E depois no Brasil. Esse é um país de oportunidade. Alguém como eu. Que não estudou. Cheguei aonde cheguei. E ainda vou mais longe. Eu estou com 64 anos. E não comecei ainda. Alguém está cansado aí. Em todas as Flytour. Em todas as Flytour. Eu tenho esse sofá. Inclusive eu entro pela manhã. Na Flytour. E passo por ele. Olho para ele. Porque as vezes. Eu venho muito puto na rua. Olho para ele. E já. Fico humilde. Na hora. Lembro da onde saí. E para acabar uma história. Eu tinha. Uma avó. E ela me disse. Vai buscar para vovó. A minha. A minha água. Para tomar. O meu mate. E aí. Eu fui buscar a água. Vinda com ela. Quase perto dela. Estourou. A latinha de azeite. Que tinha um arame. E me. Queimou toda a perna. E a vovó. Me botou no colo. E disse assim. Olha meu neto. Está vendo esses pés de laranja. Mexerica. Que lá é mexerica. Bergamota. Desculpe. Quando a vovó morrer. Para de chorar. Porque quando a vovó morrer. A vovó vai deixar tudo para você. Morreu. Não me deixou um pé de laranja. Então por favor. Não espere pela vovó. Que Deus abençoe todos vocês. E que vocês. Não deixem. De realizar o sonho de vocês. Ai. Mas será que eu consigo? Será. É uma questão de escolha. Eu morava em conjunto atacional. Lá no Rio de Janeiro. Eu sou filho de taxista. Minha mãe é. 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 Costureira. Eu nasci para estar na merda. Só que eu não concordo em ficar na porra da merda. De um cara que começou do zero. Do nada. E a gente conseguiu chegar e vencer na vida por meio do esforço. E eu batalhei muito por isso. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Eu vendia cartão de natal assim na frente do táxi do pai. E era o primeiro trabalho que eu tive. Eu era menor. E eu carregava caminhão. E aos 31 anos. Eu nunca tinha andado de avião. Tinha um Gol 89. Era policial militar. Ganhava 950. E dava uns 450 líquido no contra-cheque. Com o filho pequeno. Puta que pariu. Com a família reclamando. Voltava a compra no supermercado. E eu sempre trabalhei pra caralho. Eu tinha duas metas. Uma melhorada de vida. Outra saída onde eu estava morando. Então eu sempre me esforcei muito. Eu ia para a faculdade de manhã. O táxi do pai à tarde. Sempre trabalhei no táxi. Mesmo na PM. Todo período da PM. Eu precisava completar a renda. Depois eu ia para a segurança. Depois eu ia para a PM. Depois eu ia para a faculdade. Depois eu fazia muitas viradas. Trabalhava de seis a meio dia. Meia dia é seis. Seis a meia noite. Meia noite é seis. Eu trabalho de plantão desde muito cedo. Quando eu comecei a estudar para concurso. A virada ficou ainda maior. Então basicamente. Eu não tinha muito tempo. Eu comecei a dormir quando? Sei lá. Não lembro direito quando eu dormia. Durmo pouco. Acordo cedo. Trabalho pra caralho. E minha vida deu tudo certo. Porra. Meu pai me ensinou. A coisa mais comum na vida. É tomar porrada. Tipo assim. Eu fiquei reprovado na segunda série primária. Eu fui expulso. Acho que uma ou duas vezes. Eu saí do primeiro para o segundo grau. De forma terrível. Do segundo grau. Só dava errado. E eu fui e fiz uma faculdade de merda. Quem fez a administração aí? Porra. Bem vindo ao time dos otários. Beleza. Cara. E assim. Eu sempre fui um fracasso no campo do estudo. Sabe o que é um fracasso? Todo mundo olha e fala assim. Esse garoto não tem futuro. Porra. Isso aí não vai dar jeito. Porra. Isso aí não passa. Isso aí não tem base. Só que assim pessoal. Existe a diferença entre ser derrotado e fracassar. A diferença de você ser derrotado. É que todo mundo que venceu na vida. Eu tenho algo grande para mostrar. O cara se fudeu o cara. Ah eu acho que vai dar errado. Que mané acho que vai dar errado. Vocês comeram merda. Onde vocês estão aprendendo isso? Quem que contou para vocês? Quem chegou e falou para vocês em algum momento que vocês não podem alguma coisa? O problema é que todos os dias a gente acorda com 95% do mundo jogando contra a gente. Às vezes a porra da própria mulher ou a porra do próprio marido está do lado. Ah eu acho que é muito difícil. Ah você não vai conseguir. Porra. Vocês tem que mandar. Começar a mandar o mundo se fuder. Então eu sempre me esforcei muito. Eu estava na PM e eu queria ser policial federal. Quando eu quis ser policial federal eu falei cara dá para ser delegado. Quando eu falei porra quando é para delegar eu falei porra dá para ser promotor. Tranquilo é muito fácil. É só continuar fazendo o que está fazendo. As pessoas me perguntam por que você não assumiu a Polícia Federal? Por que você não continuou? Porque meu sonho mudou né? Eu lembro ainda que quando eu reuni alguns professores em 2009. Eu falei ó a gente vai ser o maior curso preparatório do Brasil. E a maioria deles debochou de mil. Ah mas será que eu consigo? Será? É uma questão de escolha. O que a gente não pode fazer é ficar parado e deixar que a vida escolha o futuro que a gente tem. A nossa vida é um papel em branco. Não tem nada pré-determinado. Não tem nada pré-destinado ali. Sabe essas coisas que as pessoas pensam mas está errado. O papel está em branco. Você pode escolher que a vida deixe o caminho que você vai seguir. Ou você pega a caneta da sua história e você escreve. Você constrói como se você estivesse construindo um texto. Um desenho. É você que constrói o seu futuro. Tudo depende da gente. Basta a gente acreditar. Primeiro cara. Acredita em você que funciona. As pessoas tem mania de botar as energias e os sonhos nas outras pessoas. Sempre dá problema. É você e seus sonhos. Então não desista. Vai lá e faça. O segundo é que merdas acontecem na vida. Tem dia que você acorda e as coisas dão errado. Tem dia que você tem um projeto e o projeto não funciona. Você tem um relacionamento e o relacionamento acaba. Enfim cara. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é assim. O dia não nasce azul. Ele nasce cinzento. Em algum momento dá uma brecha lá e você consegue ver um lugar no fim do túnel. Então já se prepara que merdas acontece. E o terceiro é que tudo na vida tem que ter um dono. Tudo na vida tem que ter um dono. Você vai lá e resolve. Que todo mundo pode ser tudo aquilo que sempre sonhou. Basta acreditar. Meu pai teve um ataque cardíaco dentro de uma quadra. A mãe nos abraça e fala assim. Nós vamos seguir em frente. É um abraço que parece que demora vinte horas seguidas. Porque ela pega e deixa nós três juntos na mesma cama dormindo. E é hoje e a partir de amanhã. Nós vamos seguir em frente. Nós vamos continuar. A hora que eu saí de quadra. Estava com troféu ainda. Encontrei o Larry. Ele veio. O patrocinador. Desistiu de ter. Terceiro do mundo. Estava bem todas as metas. Fizeram as planilhas. As metas. Era para receber bônus. E de repente. Não. O Google não tem mais. Para trinta mil dólares. Trinta mil por ano. A gente gastava quarenta. Talvez nosso empreendedorismo era esse. Ah não. Hoje não dá para tomar coca. Vamos. Tu não toma coca. O outro também não. A gente compra uma pizza. E aí. De uma hora para outra. A maior paulada que eu levei assim. Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sirvo? Porque se o meu parceiro não confia em mim. Para onde que eu vou? Pô. Teve dia que a gente não tinha lugar. A gente ia treinar no clube. Começava 10, 15 minutos. Chegava o sócio. Pô. Nossa vez. Sai da quadra. Ah. Vai fazer o que? Ah faz física. Ele fica correndo. Corre para cá. Corre para lá. Até que o Dilo aí falou assim. Não. Então vamos construir uma quadra. Pô. Isso aí está inventando moda. Deu dois dias. Ele comprou linha. Comprou prego. Rede. E uma quadra quebrada. A gente começou a montar uma quadra. Quebrar o tijolo lá. Botar. Passar rolo. Fazer uma quadra. Porque. Dá para fazer. De um jeito ou de outro dá para fazer. E isso em casa eu via todo dia. Então meu irmão. Ele ficou dez anos para engatinhar. Oito anos para engatinhar. Para segurar uma colher ao mesmo tempo. Então. Eu aqui. Se eu preciso treinar. Se eu preciso fazer esforço. Três. Quatro. Cinco. Dez horas. Tem que. Tem um jeito de fazer. E assim eu fui aprendendo. Através desses exemplos. A ir me fortalecendo. Porque. Era a única maneira de conseguir vencer. Então. Tinha desafios que eram muito complicados. Só que. Essa superação. Essa dificuldade que veio por trás. Me dava segurança. Para um dia eu chegar lá. Depois a gente encontra. O resultado. Vem uma conquista. Mas eu tenho que fazer todos os dias. O sonho acontece. O sonho vira realidade. Por quê? Porque eu sonho todo dia. Todo dia eu faço um pouco. Todo dia eu faço um pouco. E aqui está dizendo que eu vou acabar já. Enfim. Mas eu faço um pouco. Eu faço um pouco. E o sonho aparece. E as situações são complicadas. Mas. Sempre tem que seguir em frente. Nós temos forças que. Nunca vamos nos aproximar. Eu acredito. A nossa real capacidade está muito distante. Do que a gente consegue enxergar. Mas tudo relacionado. A esses episódios. Que vão. Vão construindo. Uma capacidade. E um espírito campeão. Uma madura vencedora. Que ela está sempre disponível. Isso está pronto. Está conosco. É como que eu consigo encontrar. Qual é o método de achar. É quem são as pessoas. Que eu preciso abrir os olhos. Para chegar às virtudes. Para dar um passo adiante. Quando eu cheguei para jogar com o Sampras. Na semifinal. E contra o Agassi. A final lá de Lisboa. Eu olhava para o outro lado. E falava. Cara. Agora eu cheguei até aqui. Hoje vocês não vão me ganhar. Com o aprendizado já adequado. E eu me sentia muito mais forte com os caras. Porque eles não tiveram a minha história. E é muito mais. Impactante. Eu tenho. Alternativas. E elementos. Para me fortalecer. Que eu vou dar um jeito de ganhar desse cara. De qualquer jeito. Quando eu. Muitas vezes. Entrava na quadra. E olhava um cara lá do outro lado. Passando. Todas as minhas experiências. E falava. Cara. Nem a pau. Tu vai ganhar de mim. Mas nunca. Tu vai ganhar de mim. Pode acontecer qualquer coisa. Mas. Hoje. Hoje. Aqui é meu dia. Eu que estou mais preparado. Eu que. Que vivi tudo isso. E. E vou. Sair daqui. Como vencedor. E isso. Acho que foi. Bastante importante. Para o meu processo de evolução. Eu não vejo. Que. Eu teria conseguido. Chegar tão distante. Se cada. Passo. Cada etapa. Não tivesse sido. Saboreada. Eu não percebia. Esse processo passando. Tudo aquilo que. Que. Tá. No. Ao longo do caminho. É o que realmente. Nos transforma. E que. Cada um. De nós. Ser. Uma pessoa. Diferente. E. Possivelmente. Mais capaz. Foi doído. Foi sofrido. Teve. Frustração. Ao longo do caminho. Diversas vezes. Mas. Sempre. Tem que seguir em frente. Nós temos forças. Que. Nunca. Vamos nos aproximar. A nossa real capacidade. Está muito distante. Do que a gente consegue enxergar. Vem uma geada. Depois foi. Pegou. Queimou. A lavoura do papai. Nós não tínhamos como sobreviver. E. Por algum motivo. A minha mãe. Veio a falecer. Eu tinha. Seis. Número um. Oito. E. Nós vamos trabalhar. Na terra sanitária. No lixão. Eu era muito feliz. Eu tinha quatro anos de idade. Morava na roça. Até que um belo dia. A gente vivia. De cultura de subsistência. Vem uma geada. Depois foi. Pegou. Queimou. A lavoura do papai. Nós não tínhamos como sobreviver. Pegamos as malinhas. As mochilas. Colocou tudo dentro de saco de estopo. E viemos para São Paulo. De estação. Estação. Dormindo em estação. Arrumamos um quartinho para ficar. Ficou todo mundo num quartinho só. Num porão. Dez pessoas. E. Mas no dia seguinte. Nós fomos se virar. Minhas irmãs foram procurar serviço de doméstica. Papai foi trabalhar de cerveja de pedreiro. A minha mãe foi trabalhar de diarista. Nós andávamos no rabo da saia da minha mãe. A gente comia em restaurante popular. Pegava resto que sobrava na feira. E fomos sobreviver. Resumindo. Dois anos depois. Nós tínhamos casa própria. E. Mas por algum motivo. A minha mãe veio a falecer. Eu tinha. Seis. E o meu irmão. Oito. Para ajudar o papai. Ficamos lá. Um tempo para ajudar o papai. Depois. Nós fomos arrumar emprego. Eu com oito. Ele com dez. Nós fomos trabalhar numa fábrica de cartão. E trabalhamos lá um ano. Cara. A gente ganhava um dinheiro. Porque a gente trabalhava mais que a média. Doze horas por dia. De lá. Nós tivemos uma oportunidade. Nós conseguimos. Arrumar um lugar para trabalhar. Para ganhar mais dinheiro. Nós fomos trabalhar na terra sanitária. No lixão. Eu reciclava tudo. Porque é o seguinte. Se o caminhão descarregava o lixo. Você cavava o lixo. Cada vez que você cava. Você tem uma oportunidade. Porque quando você mexe no lixo. Tudo tem no lixo. E aí. Trabalhamos lá um tempo. Aprendemos a ganhar dinheiro. E eu descobri que dava para fazer negócio com aquilo. Nós vendíamos um depósito maior. E bingo. Abrimos o nosso primeiro negócio. Continha de dois e dois e quatro aqui na China. Você conseguiu por dois. Se você vender por dois pontos alguma coisa. Você ganhou ponto alguma coisa. Agora se você souber o que fazer com ponto alguma coisa. Você vai multiplicando aquilo. É simples demais. Nós só quebramos. Porque mexeram no terreno. Mas a gente já tinha um bom dinheiro. O dinheiro enterrado. Eu já tinha 11 anos de idade. Dois anos depois. Nós já tínhamos um bom dinheiro. O dinheiro sumiu. Mas olha que interessante. Quando nós fomos enterrar a décima primeira ou a décima segunda latinha. Eu não me lembro. Nós vimos que as outras foram embora. E a gente estava só com aquele dinheiro na mão. Cara. Em vez de ficar para baixo. Depressivo. Nós pegamos aquele dinheiro. Cara. Ganhar dinheiro é que nem andar de bicicleta. Experimenta andar uma vez para você ver. Nunca mais se esquece. Já aprendeu. Ganha de novo cara. Não foi lícito? Foi. Então tá bom. Se você aprendeu a ganhar licitamente. Você ganha a vida inteira. E não tem erro. Aí. Eu fui trabalhar. De carteira registrada. Indicaram no departamento. E me deixaram ganhar comissão. E eu fui vender pipoca. Fuz um carrinho de pipoca no aeroporto. E eu vendia pipoca. Muita pipoca. Eu tocava aquele carrinho como se fosse meu. Esse é um dos segredos para você ter sucesso. Com carteira registrada. Toca como se fosse seu. Ele me deu o carrinho de pipoca. Aquilo era meu carrinho de pipoca. Chegava no aeroporto 11 horas da noite. Para dar inseta no pipoqueiro. Para ter certeza que eu ia tirar proveito da última ponte aérea. E eu ganhava. Olha. Eu ganhava tanto. Quando eu tinha vinte e poucos anos. Eu devia ganhar uns setenta salários mínimos. O tempo todo eu tinha que seguir outro negócio. Eu era. Eu tava. Eu tinha dezesseis anos. Eu já tinha uma Kombi de sócio que o meu irmão. Eu já ganhava dinheiro e eu já tinha a Kombi de sócio. Depois a segunda Kombi. A terceira Kombi. Depois um caminhão. Dois caminhões. Três caminhões. Depois bateu um caminhão atrás do outro. Depois nós quebramos porque bateu cinco caminhões de uma vez nosso. Depois nós quebramos porque os caminhões tombaram. E começa de novo. E faz de novo. Se você não foi irresponsável. Se você se comprometeu só o que você podia. Você vai quebrar. Mas você não vai perder a credibilidade. Que você vai conseguir pagar todo mundo. Aí como você pagou todo mundo. O cara te dá crédito de novo. Como o cara descobre que você é do tipo que paga. O outro também te dá crédito. E você consegue. Dar continuidade até sem dinheiro. E ninguém nunca perdeu comigo. Então lá na frente o cara lembra o que aconteceu lá atrás. E me ajuda de novo. Isso funciona para o vizinho que confia em mim. Para um parente. Mas funciona para um banco. É a mesma coisa. Ah, mas o banco é diferente. Não é não. É a mesma coisa. O banco. Quem decide são pessoas. E as pessoas falam com você. E aí você. Através da credibilidade. Você consegue de novo. Porque a vida inteira. Eu tive apoio. Através da credibilidade. Eu nunca quebrei a minha credibilidade. E ajudar. Não quer dizer necessariamente. Dar um dinheiro. Um apoio psicológico. Uma força. Ajudar. Num apoio. Um desses apoios. Dessas ajudas. Meus irmãos. Acabou se tornando. Através de um acidente. Quebraram seus caminhões. Bateram. Destruíram. Sobraram peças. Eu não entendi. Que era um problema. Nós temos um nome. Para zelar. Nós temos as dívidas. Para pagar. Então. Vende as peças. E liquida os caminhões. Paga a dívida. Começamos a vender. Para abrir as peças. Para vender as peças. Precisamos abrir uma lojinha. Nós abrimos a lojinha. Para vender as peças. Para vender aquelas peças. Precisamos comprar um pouco mais de peças. E aquilo virou. A JX. Então. Nós começamos a lidar. Com peças usadas. E. E aquilo começou a tomar forma. Começou a dar certo. Mas aí. Vem um. Um item. Que não tem jeito. A coisa começou a rolar. E tal. E eu sempre trabalhando fora. Meus irmãos. Se empolgaram. Porque nós conseguimos crescer rápido. Fazer bons negócios. Conseguir oportunidades. Também. Através de relacionamento. Comprar caminhão fiado. Por causa da credibilidade. Enchemos a empresa de caminhão. Desmontamos. Ganhamos muito dinheiro. De 85 a 87. Meus irmãos. Se empolgaram. Com aquilo. Eles que tocavam. Resolveram. Desviar o dinheiro. Para fazer outra coisa. Aí. A conta não fechou. E a empresa quebrou. Mais uma vez. Estava no meu nome. Para proteger a credibilidade. Eu saí da licença. Do emprego. Eu tinha muita estabilidade. E vim. Só para ajustar o nome. E acabou o problema. Mas aí. Tinha uma coisa. Cara. Que está em mim. Pessoas. Ficaram 6 pessoas comigo. Que ajudou com as coisas em ordem. E agora. Como é que faz? Deixa o cara desempregado. Cada um se vira. Aí. Eu fiquei. Mantive a empresa. Por causa. Dessa meia dúzia de pessoas. Então. Eu vinha de manhã. E embora. Para o trabalho. A tarde. Eu voltava. Ficava até 11 horas. Para casa. De madrugada. De volta. Depois. Para o trabalho. E eu administrava. Até chegar um ponto. Que eu ficava. 8 horas. 9 horas. 10 horas. 11 horas. Comecei com o trabalho. 6 horas da tarde. Tipo assim. Não dava mais. O negócio ficou maior. Começou a tomar forma. E aí. Com. Com. Jeitinho. Acabei me afastando. Conseguindo me afastar da empresa grande. E tocar o meu boteque. Mas tocar o boteque. E eu entendi que aquilo podia ser um grande negócio. Porque era só fechar a conta. Põe. Se eu já aprendi que 2 de 2 é 4. Põe mais 2. Que vira mais 4. E vai embora. E assim foi. Nós crescemos. Muito. Meus irmãos foram embora. Deixaram a empresa. Eu cresci muito. De 87. Até 2000. Até 2000. Em 2000. Eu fui pego pelo mesmo vírus com meus irmãos. A vaidade. Comecei. Tinha muito dinheiro. Muita tranquilidade. A empresa estava muito forte. A ser assediado por empresas estrangeiras. Para fazer uma parceria. E fazemos uma rede de concessionários. Eu estava muito bem. E aí. Eu me vai desci todo. E aí eu entrei. Nessa parceria. Investi cegamente. Eu fui pondo. Todas as minhas fichinhas. Eu tinha muita folga de grana. Mas o dinheiro não era suficiente. Eu comecei a tomar. Eu nunca tinha feito isso. E a coisa foi soltando. Muita credibilidade. Os bancos me davam dinheiro para o telefone. E aquilo foi virando uma bola de neve. Mas quebrei para arrebentar. Eu deixei de ter alguns milhões de colchão. E fiquei devendo dezesseis em um banco só. Aí. Sentava lá no meu banquinho. E ficava esperando. Só chegava cobrador e oficial de justiça. Eu lá. Porque eu entendo o seguinte. Quando você tem um problema. Foge dele não. Você fugir do problema. Ele fica muito grande. Se você fugir. Ele vira um leão. Ele vai comer você. E aí. Entra um fator que não tem preço. Isso. Chama assim. Credibilidade. O credor gosta o seguinte. Você deve para ele. Ele vai na sua casa. Você está lá. Vai na sua empresa. Você está lá. Ele chega às sete horas da manhã. Você está lá. Ele volta lá hoje. Sete horas da noite. Você está lá. Ele vai lá. Ele te acha. Você não está fugindo dele. Como é que faz para ele recuperar o dinheiro dele. Ele te ajuda. Isso fez o vizinho. Fez o parceiro. E fez o banco. O maior banco que ele viu. Eu falei. O que você precisa? Eu falei. De tempo. Eu falei. A outra conta. Porque essa está lá concordada. Então. Então. As duas coisas. O tempo está aqui. A outra conta está aqui. Eu demorei. Cinco anos. Para botar de volta no lugar. A mesma receitinha de sempre. Doze. Acima de doze horas. Na empresa. Dinheiro. Eu sempre ganhei por consequência. Eu sempre fui feliz. Isso não tem preço. Eu tinha. Puxava. Tinha. Brincava com o rato. Com o carrinho achado no lixo. Eu era feliz. Agora você arrumou um trocadinho. Você vai trocar isso por outra coisa? Cara. O cara arruma o dinheiro. E ele acha que aquilo é a base de tudo. O cara não tem a família. O cara não fala com o filho. Ele não cumprimenta a nora. E a neta não gosta dele. Que merda. Todos nós precisamos aprender todos os dias. E é um equívoco quando você acha que já sabe. Então assim. O que é que você está fazendo hoje? Eu acho que as pessoas precisam ter valores. Se ela precisa ter referência de família. Só fazer para o bem. Proteger a credibilidade dela. Porque a gente vai sustentar ela a vida inteira. Ser honesto é uma obrigação. E ter o objetivo de querer ser feliz. De fazer alguma coisa para ele. Para mais alguém. Se ele manter esses valores. E ele estiver vendendo para o pó ou catando lixo. Ele vai aplicar esses valores naquilo. E aquilo vai se transformar em uma coisa maior. A hora que abrir a janela que ele perceber que o dia começou. Agradeça. E vai fazer alguma coisa. Quebrei a mão direita. Quebrei a mão do arremesso. Fiquei bom de esquerda. Eu arremessava pelo menos mil bolas depois dos dois treinos. E as chances da gente passam poucas. E as chances da gente passam poucas. E quem não pegar não vai ser nada. Quanto mais eu treinava mais minha mão era santa. Eu arremessava pelo menos mil bolas depois dos dois treinos. Aí um dia eu falei. Agora eu só vou para cada grupo fizer vinte seguidas de três. Dezoito. Um. Dois. Dezessete. Um. Dois. Aí uma vez fiquei duas horas para fazer os vinte. E quando eu fazia o vigésimo eu continuava. Para saber até onde eu ia. E aos poucos eu fui descobrindo que talento e dom não existe. Existe treino. Porque o cara é desengonçado. Se ele treinar treina. Ele vai ficar coordenado. Eu chegava uma hora antes do treino. Embora uma hora depois de cada treino. Duas vezes por dia. Se você fizer tudo igual aos outros. Você vai ali ali. Mas se você fizer algo diferente. Você vai ter um grande resultado. É simples. Treine muito. É muito mesmo. E quando estiver bem cansado. Treine mais um pouquinho. Porque esse pouquinho cansado. É que vai fazer a diferença na tua vida. Não existe mão santa cara. Existe treinamento. Sem treinamento ninguém seria o que foi. Ninguém. Os grandes jogadores têm coragem. Os pequenos jogadores têm preguiça. Isso vale para qualquer profissão. O cara é vendedor e não sabe como treinar. Vai treinar. Vai se aperfeiçoar. Qual que são as técnicas de venda. Vou aprender todas as técnicas de venda. Agora. Faça poucas coisas bem. Não precisa fazer muitas coisas. Poucas. Aquilo que é importante para o teu jogo. Use o teu tempo a seu favor. Quem não tem confiança não consegue dar um passo depois do outro. Confiança é tudo. O treinamento serve para você adquirir confiança. Eu estou treinado. Pá. Estou treinado. Pá. No começo da carreira eu tive um acidente grave. Quebrei a mão direita. Peguei a mão do arremesso. Não deixei treinar um dia. Fiquei bom de esquerda. De tanto que eu arremessei de esquerda. Não perdi. Prepara o físico. O cara tem uma unha encravada e não vai treinar. Pelo amor de Deus. Estou treinando com a minha mão quebrada. Eu não fui para a NBA porque eu não quis. Porque eu deixaria de jogar na seleção brasileira. Na época você não podia jogar na NBA e na seleção. É proibido. Eu preferi não jogar. Se eu jogasse um jogo lá eu nunca mais estou jogando na seleção brasileira. Nunca mais. Me orgulho muito disso. Porque eu fui para o campus do New Jersey Nets em 84. E eu queria só saber se eu era capaz de jogar aquilo ali. Mas não foi porque eu não quis. E o destino foi muito bom comigo. Porque acabei vencendo com a seleção brasileira. Com os clubes. Lá dentro de Indianápolis. Os Estados Unidos eram imbatíveis na época. Tinha acabado de vencer a Olimpíada com o Michael Jordan. Tinha vencido o Mundial com o David Robinson. E hospedaram os Jogos Pro-americanos. Na teoria muito mais difícil do que qualquer outro campeonato. Nunca tinham perdido em casa. Quase 40 jogos sem perder. E nós fomos lá treinando uns três meses nessa competição. Dois meses no Brasil. E um mês em Rio. Fazendo amistosos contra equipes americanas. Fomos lá. E o time foi crescendo. E cresceu a paz. Inacreditável. Era tão previsível que eles iam ganhar que não tinha índio do Brasil. Nós fomos pro jogo. O jogo foi indo. A gente perdendo de 24 pontos. Fomos pro venciário. É. O venciário falei. Cadu, você tá feliz? Tá perdendo de 20? Eu não tô feliz. Vamos perder de 40. Mas vamos jogar lá que vem ou não. Estamos jogando com o Barbie. Voltando pro segundo tempo. Foi apelar. Uma vitória. Sem esquecer. Estados Unidos perder dentro de casa. Primeira vez que alguém venceu dentro dos Estados Unidos. Foi a primeira vez que alguma seleção fez mais de 100 pontos numa seleção americana. Foi um dia histórico. Brasil, metade de ouro. Eu posso não ter sido o melhor do planeta. Eu queria ser o melhor do planeta. Minha maneira de enxergar as coisas. Eu faço pra ser o melhor. Não consegui ser. Mas não dava pra fazer nada mais. Nada. Cheguei no meu limite. Minha vida foi constituída de mais nãos do que 5. E a diferença foi o que eu fiz com esses nãos. Então eu costumo dizer que eu sou o resultado não que eu dei pros nãos que me deram. Cara, é o seguinte. Meu pai é o maior empreendedor que eu conheço. É meu maior mentor. São José Raimundo da Silva e meu pai. Esse cara é foda, tá? E esse cara ao 7 anos de idade ele me falou quando minha mãe sofreu o derrame. O médico virou pro meu pai e falou. Cara, ó. A chance da sua esposa sair viva dessa mesa é mínima. Então você fica olhando aqui nesse aparelho de batimento cardíaco. Se isso parar, nós perdemos a paciente. Aí o meu pai, mesmo com aquela dor ali quando ele perdeu minha mãe, reuniu os 5 filhos ali. Virou pra gente e falou. Claro, vocês tem que estar prontos. E a vida vai ser assim sempre. Não importa a situação. Vocês tem que estar prontos. O tamanho de vocês está naquela mesa ali. Ela pode não levantar mais e vocês tem que estar prontos pra isso. Eu entendi aos 7 anos que eu tinha que estar pronto independente de qual era a situação. Aí aos 8 anos eu já vendia verdura. Eu plantei uma horta. Comecei a vender verdura. Vendi essa coléia picolá. E fiz isso a vida toda. Aí eu chego naquela parada em determinado dia. Várias pessoas lá. Um carro do caramba. E eu fiquei com vontade de tomar água. E eu estou esperando alguém passar pra vender água. Falei, cara, demora. Falei, opa, tem um nicho aqui. Aí no outro dia eu fui lá vender água. E eu não tinha dinheiro pra vender aquela água. Aí eu roubei 10 reais emprestado. E fui, comprei meio saco de gelo. Uma bolsa de água melhor de 10 reais. Eu não tinha nem 10 reais. Então a galera fala, ah, pra começar você tem um milhão. Não, eu não tinha nenhum real. Mas eu tinha ideia e disposição pra caramba pra começar. E pra começar você precisa, na verdade, querer começar. E aí eu peguei 10 reais. Comprei meio saco de gelo e uma bolsa de água mineral. E coloquei a água dentro do saco de gelo e partia pra Copacabola. Aí no primeiro dia eu só vendi duas águas. Que interessante. E voltei pra casa e falei, cara, não é tão simples assim não. Aí no segundo dia eu voltei e vendi todas as águas. Aí eu fui no depósito, comprei mais e vendi, comprei mais e vendi. Eu falei, cara, é isso que tem que fazer. E aí no final de 2017, o prefeito do Rio de Janeiro corta a vela do carnaval e a Mangueira, uma escola de samba, resolve falar que criar um dinheiro sem dinheiro. Com dinheiro ou sem dinheiro a gente brinca. E eu falei, cara, é isso que eu fiz a vida toda. Com dinheiro ou sem dinheiro eu sempre continuei. Com dinheiro ou sem dinheiro eu nunca escondi atrás de problema pra parar. Com dinheiro ou sem dinheiro eu sempre girei minha engrenagem. Com dinheiro ou sem dinheiro, mesmo que a crise estivesse estampada no meu rosto. Eu só dependia de eu não entrar em crise pras coisas gerarem. E eu nunca entrei em crise. E o segredo da vida não é nem você saber muito sobre uma coisa. É você se preparar pra quando a vida te jogar no chão você conseguir levantar. Que ela vai te jogar no chão. Se ela não te jogar, ela vai te jogar, ela vai te testar em algum momento. Até pra ver sua capacidade. Porque não pode ser fácil. Qualquer coisa fácil, qualquer um faz. E eu não sou qualquer um. Eu identifiquei que a galera tá muito ligada ao fácil. Elas querem muita facilidade pra fazer a coisa acontecer. E quando a vida joga essas pessoas no chão, elas não tão preparadas. Aí, meu amigo, aí você já perdeu. E você não perdeu pro Caio, pro Rico, pra nenhuma outra pessoa. Você perdeu pra você mesmo. Então, se você não é qualquer um, então realmente não pode ser fácil. Se você não é qualquer um, você vai conseguir. E não é fácil pra gente. Mas nós não somos qualquer um. E você precisa entender que você é uma empresa. E você precisa administrar bem essa empresa que é você. Se você não conseguir administrar bem essa empresa, você não vai estar preparado pra administrar com nenhuma outra empresa. Então, você administra e você vai estar preparado pra administrar outras empresas. E mais, mais, antes de você se preparar pro mundo, se prepara pra levantar. Porque a vida vai testar você. Vai ter o dia que você vai sair com a caixa cheia de água e você vai vender só duas. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu jocô e falar isso não é pra mim, você já perdeu. E você não perdeu pra ninguém. Você perdeu pra você mesmo. Então, você provou que você não é tão foda assim igual você pensa. Pega a visão, parceiro. Não fode a luta. Se você fugir a sua luta, você já se acovadou. E você não perdeu pra ninguém. Você perdeu pra você. Eu nunca pensei em desistir. Que eu sou o resultado do não que eu dei pra todos os não que me deram. Qualquer ser humano pode chegar a qualquer lugar, inclusive a lugar algum, único e exclusivamente baseado nas suas escolhas. Essa caixa que tanto carregou a água, que me acompanhou essa caixa, vazia ela pesa 45 kg, cheia ela pesa 69 kg, pesava 68 kg. Que se você nascer em uma condição desfavorável, pode ser culpa de quem veio antes de você. Agora, se você morrer naquela condição, foi a escolha sua. Não tem nada a ver, não tem a menor diferença entre o cara nascer na favela da Mangueira, no Morro da Mangueira e na Barra da Tijuca e não chegar. Não existe uma cartilha pronta pra falar que o cara que nasceu na Mangueira vai dar errado. Da mesma forma que não existe uma cartilha pronta pra falar que o cara nasceu na Barra e ele vai dar certo. São escolhas. Se você tiver 80 anos de idade e você resolver levantar da cama e caminhar, você pode construir um mundo novamente aos 80. Eu provo isso na prática. Então, doindo e construindo e mostrando que qualquer um pode chegar. Ele falou, o que você tem no olho? Eu disse, eu não sei nada. Como não tem nada? Ele pegou, colocou o espelhinho e falou. Ele falou, você tem um câncer no olho. Eu estou avisando ao senhor Abravanel que ele tem um câncer e ele precisa de uma cirurgia urgente. Eles disseram pra mim o seguinte, você tem que fazer provavelmente uma micro laringoscopia com biópsia. Ou provavelmente você vai ter que ficar um mês sem falar nada. Um esparadrago na boca. O que você tem no olho? Ele disse, eu não sei nada. Como não tem nada? Ele pegou, colocou o espelhinho e falou. Estou avisando aqui ao senhor Abravanel que ele tem um basal, basal cell on the right eye amolite. Aí eu falei, o que é isso? Basal cell cancer on the right eye amolite. Ele falou, você tem um câncer no olho. Eu estou avisando ao senhor Abravanel que ele tem um câncer e ele precisa de uma cirurgia urgente. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde e esse Deus que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus, o Deus da pureza. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro. Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Porque eu já fui do tempo daqueles que faziam alma diante da minha imaturidade. Eu estava procurando de alguma coisa e não sabia o que. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu. E quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro. Quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói. Eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz. E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem feliz. Como a vaidade, como o orgulho, como o desejo da realização faz com que o homem progrida ou regrida. Me encontrei e encontrei a minha felicidade. Realmente eu prefiro ter mais vitórias do que derrogas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Todas as coisas são difíceis. As coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Trabalho duro. World, World. As correntes do hábito são muito leves para serem sentidas até se tornarem pesadas. demais para serem quebradas. Vamos imaginar que, quando eu terminar, deixarei cada um de vocês escolher o carro de sua escolha. Maravilha, não é? Escolha a cor que quiser. Colocarei um laço nele e estará em sua casa amanhã. E você pergunta, é uma pegadinha? A pegadinha é que este será o único carro que você vai ter em sua vida. O que fará sabendo que este é o único carro que você vai ter? Vai cuidar dele com muito amor? O que eu gostaria de sugerir é que você não tenha só um carro na vida. Mas vai ter só um corpo e uma mente. E é só isso que vai ter. E esse corpo e essa mente estão ótimos agora. Mas precisam durar uma vida toda. Pouco depois de conhecer Bill Gates, o pai de Bill pediu para nós escrevermos num pedaço de papel uma palavra que melhor descreveria o que mais nos ajudou. Bill e eu, sem ajuda um do outro, escrevemos a palavra FOCUS. FOCUS sempre foi uma parte forte da minha personalidade. Se eu me interesso por algo, fico muito interessado. Se eu me interessar por um novo assunto, quero ler sobre ele, falar sobre ele e quero conhecer pessoas que estejam envolvidas nele. Não sei dizer a cor das paredes do meu quarto ou da minha sala. Não tenho uma mente que se relaciona bem com o universo físico. Mas o universo dos negócios acho que compreendo razoavelmente bem. Gosto de sentar e pensar e passo bastante tempo fazendo isso. E às vezes é bastante improdutivo. Mas acho agradável pensar particularmente sobre negócios ou problemas de investimento. Eles são fáceis. São os problemas humanos é que são os mais difíceis. Eu nasci em 1930 aqui em Omaha, Nebraska, durante a quebra do mercado de ações. Meu pai perdeu o emprego em 1931, um ano depois que eu nasci. Ele era vendedor de ações e tinha poucas economias no banco. Então abriu sua própria empresa. Ele trabalhou durante a depressão. Eu gosto de números. Isso começou quando eu era pequeno. Eu me sentia bem mexendo com números. Eu estava sempre brincando com números de um jeito ou de outro. E era divertido ter um bando de meninos apostando que bolinha de gude chegaria no ralo primeiro. Eu tinha muita energia quando criança e era curioso. Eu era sempre o mais novo da classe porque pulei um ano. Sempre fui competitivo. Gostava de ler mais do que as outras crianças. Eu gostava de ler muito. Minha tia Ed me deu uma cópia do Almanac Mundial. Era o paraíso para mim. Ainda posso dizer que a população de Omaha era de 214.006 em 1930. Alguns números você nunca esquece. E muito cedo acho que quando eu tinha sete anos ou mais peguei um livro na biblioteca Benson chamado Mil Maneiras de se Ganhar Mil Dólares. E uma das maneiras indicadas era usando balanças de peso. E eu sentei e calculei quanto custaria para comprar a primeira balança e quanto tempo demoraria para ter lucro com ela para comprar outra. E eu criei tabelas de juros compostos para descobrir quanto tempo levaria para ter uma balança para cada pessoa no mundo. Imaginava todo mundo no país se pesando dez vezes por dia e eu sentado lá como Rockefeller das balanças. Einstein disse que os juros compostos era a oitava maravilha do mundo ou algo parecido. E isso lembra aquela história que você deve ter aprendido quando estava no primário de quando o homem fazia um favor para o rei. E o rei dizia, o que posso fazer por você? E o homem dizia, vamos pegar um tabuleiro de xadrez e colocar um grão de trigo no primeiro quadrado. Depois, o dobro disso no segundo e o dobro no terceiro. O rei concordou. E quando percebeu que 2 elevado a 64 totalizava, ele já estava entregando o reino inteiro. Então é um conceito muito simples, mas com o tempo ele realiza coisas extraordinárias. A minha mesada era 5 centavos por semana. Mas eu gostava da ideia de ter um pouco mais do que isso e entrei para os negócios muito cedo. Comecei a vender Coca-Cola de porta em porta, vendi chiclete de porta em porta, jornais, a revista Liberty, Ladies' Room, o que fosse. Acho que gostei desse jogo desde o início. Mas gosto de ser meu próprio patrão. Por isso gostava de entregar jornais. Eu podia escolher a rota que eu quisesse e ninguém me incomodava às 5 ou 6 da manhã. Eu entregava 500 jornais por dia e ganhava 1 centavo por cada. Eu não queria fazer faculdade. Eu tinha 16 anos quando saí do ensino médio e estava comprando ações. Eu estava realmente numa fase ótima e achava que não iria compensar ir para a faculdade, mas meu pai me convenceu a estudar. Quando saí da faculdade de administração em Colúmbia, desenvolvi habilidades muito interessantes em termos de negócios. Mas eu não conseguia entender o mundo. A primeira parceria começou com 105 mil e 100 dólares. Entrei com 100 e os outros colocaram 105 mil. Então no início de 62 me mudei para Keywood Plaza. E quando me mudei para lá, tínhamos 7 milhões de dólares investidos e uma boa quantia era lucro. Eu alugava uma casa. Nunca tive uma casa até aquele momento. E dois anos depois, em 1958, comprei a casa onde moro até hoje. Ted Williams escreveu um livro, A Ciência da Tacada. E ele disse que se esperasse pelo arremesso que estava em seu ponto certo, bateria 400. E se tivesse que dar uma tacada em algo inferior, iria bater 235. E nos investimentos, estou em um negócio que não se pode prever uma bola fora e este é o melhor negócio. Posso olhar para mil empresas diferentes e não preciso acertar em cada uma delas ou mesmo 50 delas. Só preciso rebater a bola certo. Ao longo dos anos, você desenvolve vários filtros e entende o que chamo de círculo de competência. Então, fico dentro desse círculo e não me preocupo com coisas que estão fora dele. Definir qual é seu jogo e onde vai ter uma vantagem é extremamente importante. A verdade é que estou aqui nessa posição por questão de sorte. O mais importante em ganhar dinheiro é o tempo. Você não precisa ser particularmente inteligente, só precisa ser paciente. É apenas se sentar e assistir cada lançamento acontecer e esperar o que estiver em seu ponto certo. E se as pessoas gritarem, rebata, idiota, ignora-as. Se você sabe porque está fazendo o que está fazendo, é o bastante. O mundo é um grande filme para assistir, mas você não quer andar como um sonângulo pela vida. O importante a fazer é procurar o trabalho que você aceitaria se não precisasse de emprego e a vida vai ser maravilhosa. Enfim, você pula da cama de manhã porque está ansioso para viver seu dia. Durante mais de 60 anos eu fui trabalhar dançando, só porque estou fazendo o que amo fazer e me sinto com muita sorte. Não sinto que minha alegria pela vida diminui nem meu entusiasmo pela vida. Na verdade, de certa forma, o jogo do qual participo fica mais interessante o tempo todo. É um jogo competitivo, é um grande jogo e gostei muito dele. E aí E aí E aí E aí E isso não era eu para estar falando para você, era teu pai, era para tua mãe, era alguém da tua família, era para ter levantado e ter falado para você. Eu falo, cara, aos 16, 17, 18, 19, 20 anos está na hora de você resolver a tua vida. Ai, eu falo, mas eu tenho 28. Piorou, tem que resolver. Mas você tem que ter mais capacidade de entender que você tem que chegar aos 40 bem do que quem tem 18, 17. O que você tem que ter na tua vida é saber que nada vem de graça. Batalhe pelo teu futuro com muita dedicação, muito esforço, porque no final a vitória é tua, não é de mais ninguém. Na verdade é, né? É dos seus filhos, sua esposa, sua família, das pessoas que você ama. Essas aí você deve ter satisfação. Não conversa, deve ter satisfação em atitude. É acordar bem cedo, é dormir bem tarde, na fase que você está batalhando por algo que você quer. É ser diferente, é ter a habilidade de cair e levantar, é parar de reclamar e é saber que críticas virão na tua vida normalmente. Porque quando a gente critica, cara, você tá sendo criticado porque tá fudido, tá quebrado. Vai ser criticado no futuro porque melhorou de vida. Eu tenho certeza que eu sei o que a maioria de vocês ouviram no decorrer do processo. Porra, tá de sacanagem, tá estudando no domingo, porra, você parece maluco. Ficou doido, ficou doido, ficou doido ele, que na época que tinha que ter se dedicado, ter dormido menos, ter batalhado mais, não fez e agora fica com o mau hálito da alma, que é inveja. Então tenha paciência e fique batalhando até o final que dá certo. Pessoal, a regra da vida é perseverança. Quando eu falo pra você que não precisa dormir muito, dormir demais, pra você conseguir se organizar, ou seja, você pode, você não precisa dormir 8, 9, 10, 15 horas por dia pra poder estar tranquila, não. Você pode dormir só as 6 horas, 7 horas. Se você estiver na fase de dedicação intensa, dorme um pouco menos, dorme 5 horas por noite, não vai morrer não. O que você vai ter que fazer é se dedicar muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e muitas, e mais muitas horas, largar finais de semana de ações e feriados, cavar o buraco mais fundo numa terra insólida, uma terra sem estar fértil, pra você conseguir lá no fundo do pulso, quando você estiver quase desistindo, ter uma água bem limpa, pra você saborear ela. Contando em metáforas isso, você vai ter que se ferrar muito na vida, se fuder muito na vida, pra poder chegar a um lugar bem grande, onde muita gente quer. o caminho mais curto pro céu é o atalho pro inferno. Ou seja, toda vez que você tentar encurtar alguma coisa, vai dar bosta. Não dá pra fazer jeitinho, não dá pra você ter uma coisinha por fora, não dá pra você querer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, você tem que focar num assunto que você quiser, você tem que botar a sua cabeça, fazer um PNL interno, fazer quase uma auto-hipnose interna, entender que você vai ter que abandonar um monte de coisa pra poder chegar no seu objetivo. Então não tem atalho. 2005, meu pai perguntou assim pra mim, Evandro, como é que você conseguia viver aquela vida? Eu formei em administração em 99, fiz uma faculdade que eu não sabia pra que eu tinha feito, depois comecei a fazer direito, tranquilo. Em 2005 tava assim, eu acordava às 6 da manhã na segunda-feira, e eu ia pra universidade, saia de lá às 12 horas, chegava na minha cidade às 14 horas, mas assumia o táxi do meu pai, meu pai tinha um táxi. Eu trabalhava das 14, isso na segunda-feira, tá, até às 18 horas. O dinheiro que eu fazia aqui me ajudava um monte, legal. Depois o que eu ia fazer? Eu fazia uma coisa que ninguém queria fazer. Eu fazia uma porcaria de uma segurança. Que hora que era essa segurança, Evandro? Era das 18h30 até as 19h. Fazia? Fazia. Papai do céu me protegeu aqui, não aconteceu nada não. Saia daqui que eu ganhava um dinheirinho e ia pra outra, amigo. Fazia segurança de um posto de gasolina na beirada da BR-393. Eu ficava lá dentro de uma portona de vidro no segundo andar, ficava olhando e estudando. Que hora que você saia de lá? Quatro da manhã. Pô, Evandro, mas você não falou que fazia faculdade? Então quer dizer que seis da manhã você acordava, isso já na terça-feira, pra ir de novo pra faculdade? É, eu ia de novo. Aí voltava o ciclo às 14h tarde, depois segurança, e depois eu ia pra polícia militar. Estudava, trabalhava das 20h até as 8h da quarta-feira. O que que os caras faziam? Não deixava a gente estudar, nego. Então me botaram a noite inteira pra tomar ponte, em pé. Eu falei, não tem problema não. O que que eu vou fazer? Em vez de eu reclamar, já que eu tenho que ficar nessa merda em pé, o que que eu faço? Eu vou estudar. Aprendi a estudar em pé. Estudava em pé, apoiava, ficava, de vez em quando sentava um pouquinho. E não dormia não. Eu falei, eu não vou dormir à madrugada, também não vou chorar, também não vou reclamar, também não vou fazer porra nenhuma. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou estudar até sair sangue, até eu dormir em cima do livro, ou até eu ter um troço. E a vida é feita disso mesmo. A vida é feita de acordar de manhã, trabalhar pra caramba, acorde de manhã bem cedinho, vá dormir na hora que você estiver com o cansaço dos justos e com a sensação de que você fez tudo o que deveria fazer durante o dia. Mas lembre-se, não dá pra mudar. Quem não quer ter vida mudada? A minha vida foi constituída de mais não do que cinco. E a diferença foi o que eu fiz com esses não. Então, eu costumo dizer que eu sou o resultado não que eu dei pros não que me deram. Cara, é o seguinte, meu pai, o maior empreendedor que eu conheço é meu pai. Meu maior mentor, o seu nome José Raimundo da Silva, é meu pai. Esse cara é foda, tá? E esse cara, aos 7 anos de idade, ele me falou, quando minha mãe sofreu o derrame, o médico virou pro meu pai e falou, cara, a chance da sua esposa sair viva dessa mesa é mínima. Então, você fica olhando aqui nesse aparelho de batimento cardíaco. Se isso parar, nós perdemos a paciente. Aí, o meu pai, mesmo com aquela dor ali quando ele perdeu minha mãe, reuniu os cinco filhos ali e virou pra gente e falou, cara, vocês têm que estar prontos. E a vida vai ser assim sempre, não importa a situação, vocês têm que estar prontos. A mãe de vocês está naquela mesa ali, ela pode não levantar mais, vocês têm que estar prontos pra isso. Eu entendi aos 7 anos que eu tinha que estar pronto, independente de qual era a situação. Aí, aos 8 anos, eu já vendia verdura. Eu plantei uma horta, comecei a vender verdura, vendi essa coléia picoléia e fiz isso a vida toda. Aí, eu chego naquela parada em determinado dia, tem várias pessoas lá, um carro do caramba, e eu fiquei com vontade de tomar água. E eu tô esperando alguém passar pra vender água. Falei, cara, demora? Falei, opa, tem um nicho aqui. Aí, no outro dia, eu fui lá vender água. E eu não tinha dinheiro pra vender aquela água. Aí, eu arrumei 10 reais emprestado e fui, comprei meio sapo de gelo, numa bolsa de água melhor de 10 reais. Eu não tinha nem 10 reais. Então, a galera falou, ah, pra começar, você tem que ter um milhão. Não, eu não tinha nenhum real. Mas eu tinha ideia e disposição pra caramba pra começar. E pra começar, se você precisa, na verdade, é querer começar. E aí, eu peguei 10 reais, comprei meio sapo de gelo numa bolsa de água mineral. E coloquei a água dentro do sapo de gelo e partia pra Copacabola. Aí, no primeiro dia, eu só vendi duas águas. Aí, foi interessante. E voltei pra casa e falei, cara, não é tão simples assim, não. Aí, no segundo dia, eu voltei e vendi todas as águas. Aí, eu fui no depósito, comprei mais, vendi, comprei mais, vendi. Eu falei, cara, é isso que tem que fazer. E aí, no final de 2017, o prefeito do Rio de Janeiro corta a vela do carnaval e a Mangueira, na escola de samba, resolve falar que criar um dinheiro sem dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro, a gente brinca. E eu falei, cara, é isso que eu fiz a vida toda. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sempre continuei. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu nunca escondi atrás de problema pra parar. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sempre girei minha engrenagem. Com dinheiro ou sem dinheiro, mesmo que a crise estivesse estampada no meu rosto. Eu só dependia de eu não entrar em crise pras coisas gerarem. E eu nunca entrei em crise. E o segredo da vida não é nem você saber muito sobre uma coisa. É você se preparar pra quando a vida te jogar no chão, você conseguir levantar. Que ela vai te jogar no chão. Se ela não te jogar, ela vai te jogar. Ela vai te testar em algum momento. Até pra ver sua capacidade. Porque ele pode ser fácil. Porque coisa fácil, qualquer um faz. E eu não sou qualquer um. E eu identifiquei que a galera tá muito ligada ao fácil. Elas querem muita facilidade pra fazer a coisa acontecer. E quando a vida joga essas pessoas no chão, elas não tão preparadas. Aí, meu amigo, aí você já perdeu. E você não perdeu pro Caio, pro Rico, nem em outra pessoa. Você perdeu pra você mesmo. Então se você não é qualquer um, então realmente não pode ser fácil. Se você não é qualquer um, você vai conseguir. E não é fácil pra gente. Mas nós não somos qualquer um. Você precisa entender que você é uma empresa. E você precisa administrar bem essa empresa que é você. Se você não conseguir administrar bem essa empresa, você não vai estar preparado pra administrar com nenhuma outra empresa. Então se administre e você vai estar preparado pra administrar outras empresas. E mais, mais. Antes de você se preparar pro mundo, se prepara pra levantar. Porque a vida vai testar você. Vai ter um dia que você vai sair com a caixa sediável e você vai vender só duas. É a vida te testando. E se naquele dia você voltar com o seu jopo e falar, isso não é pra mim, você já perdeu. E você não perdeu pra ninguém. Você perdeu pra você mesmo. Então você provou que você não é tão foda assim como você pensa. Pega a visão, parceiro. Não fode a luta. Se você fugir a sua luta, você já se acovador. E você não perdeu pra ninguém. Você perdeu pra você. Eu nunca pensei em desistir. Que eu sou o resultado do não que eu dei pra todos os não que me deram. Qualquer ser humano pode chegar a qualquer lugar. Inclusive a lugar algum. Único e exclusivamente baseado nas suas escolhas. Essa caixa que tanto carregou a água. Que me acompanhou essa caixa. Vazia ela pesa 45 kg. Cheia ela pesa 69 kg. Eu pesava 68 kg. Que se você nascer em uma condição desfavorável. Pode ser culpa de quem veio antes de você. Agora se você morrer naquela condição, foi escolha sua. Não tem nada a ver. Não tem a menor diferença entre o cara nascer na favela da Mangueira. No Morro da Mangueira. E na Barra da Tijuca. E não chegar. Não existe uma cartilha pronta pra falar que o cara que nasceu na Mangueira vai dar errado. Da mesma forma que não existe uma cartilha pronta pra falar que o cara nasceu na Barra e ele vai dar certo. São escolhas. Se você tiver 80 anos de idade e você resolver levantar da cama e caminhar. Você pode construir um mundo novamente aos 80. Eu provo isso na prática. Então eu tô indo e construindo e mostrando que qualquer um pode chegar. Eu descobri que existem dois tipos de pessoas na face da terra. As que choram e as que vendem lenços. Então todo dia quando você levanta de manhã, você tem que fazer uma opção na sua vida. Ou você vai chorar, reclamar da sua vida. Ou você vai vender lenços, consolar as pessoas. Eu descobri que existem pessoas simples, pessoas comuns, pessoas ordinárias. Mas existem também pessoas extraordinárias. E são as pessoas extraordinárias que realmente movem o mundo. Eu vou mostrar no finalzinho como é que é fácil você se tornar uma pessoa extraordinária. Descobri que existem pessoas otimistas e pessoas pessimistas. Agora, a resposta que essas pessoas dão pra vida é que muda completamente a realidade delas e a realidade das pessoas que estão em volta. Parece bobagem, mas um sim e um não seu muda completamente a sua história e a história das pessoas que estão na sua volta. Na parte de religião, eu não tenho uma religião definida. Mas eu acredito muito num cara em cima, alguns chamam de Alá, Jeová, Buda, Moomé, Xangô, Cristo, Cristina, eu não sei qual é o nome. Mas eu acredito muito num cara em cima que eu chamo de Deus. Ele é um cara tão otimista, mas tão otimista, que a única palavra que ele fala pra qualquer filho dele, na face da terra, é a palavra SIM. E ele faz de tudo pra que você seja aquilo que você falou, pra que você não passe por mentiroso. Gente, a pior coisa que Deus quer ter na vida é um filho mentiroso, né? Então ele investe em você pra que você seja aquilo que você falou. Sabe por quê? A força de Deus, sabe onde que tá? Tá na sua palavra. A sua palavra tem uma força tão grande. Se você abre a boca pra seu filho, pra seu marido, pra seu vizinho, pra qualquer pessoa que tá na sua volta e fala a palavra FLORES. Gente, é capaz de sair flor da sua boca, acertar no seu filho, no seu vizinho, na pessoa que tá do seu lado, voar flores em você e perfumar o ambiente todinho. Mas se você abre a boca pra alguém e fala a palavra MERDA, sai merda da sua boca, voa merda nos outros, respinga merda no seu e fede tudo. Exatamente. Então a sua postura, a sua palavra, tem uma força que vocês não imaginam o tanto que tem. Deixe-me contar pra vocês então agora, como eu consegui ter tanta sorte na vida, ou como um dia eu descobri aquilo que eu falei. A diferença entre as pessoas simples, comuns, ordinárias, pras pessoas extraordinárias. A diferença das pessoas que choram, pras pessoas que vendem lenços. E a diferença das pessoas otimistas, pras pessoas pessimistas. Nada melhor do que usar a minha história pra mostrar isso na prática. Bem, a minha história começa quando eu tinha 6 anos de idade e eu morava com a minha família em uma favela lá em Belo Horizonte. Era uma favela muito grande e a minha família, gente, era numerosa. Nós éramos 10 filhos, mas meu pai e minha mãe, e nós morávamos em um barracão de dois cômodos com telhado de zinco. Gente, mas pra mim que tinha 6 anos de idade, isso era uma vida normal e agradável. Sabe por quê? Eu não tinha vivido uma outra situação, outra experiência. Eu tinha nascido na favela, morava na favela. Meus pais eram favelados, meus irmãos vizinhos são favelados. Sabe o que eu achava? A humanidade é uma grande favela. Por que eu vou querer desenvolvimento? Por que eu vou querer querer ser alguma coisa, se isso aqui tá bom demais? Eu achava que tava muito bom. Pra mim, o dia importante era domingo, gente. Todo domingo na minha casa tinha frango, tinha maionese, tinha macarronada e tinha um programa de Silvio Santos na casa de um vizinho. Gente, o vizinho lá, o mais rico da favela, o mais ousado e o mais atrevido, um dia comprou a primeira televisão preta e branca do morro. Gente, quando aquele cara chegou com aquele caixote madeira, chamar televisão, foi um rebuliço na favela. Ó, o Flamengo comprou televisão, mas tanta coisa importante. Ele foi comprar televisão? Mas que exagero! É pra humilhar gente! Juntaram umas 50 pessoas na porta dele. E eu corri pra ver, gente, o que era a tal de televisão. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir os comentários dos vizinhos. Aí eu percebi que estava bem dividido o grupo de otimistas e de pessimistas. Os otimistas é fácil você perceber ao longo da sua vida. São aqueles que quando você tem uma ideia, eles falam assim, isso vai fundo, corre atrás. Ah, conta comigo! Eu não sei o que é isso não, mas eu te ajudo, né? Os pessimistas não, só aqueles que dão um banho de água fria. Os otimistas assim, ô, Sô Zé, o senhor comprou a televisão? Gente, esse homem é doido! Tem três anos que ele tá sonhando que ela tava de televisão. Tá juntando moedinha por moedinha e hoje ele conseguiu realizar o projeto dele. Ele comprou a televisão, eu quero ser que nem o senhor, viu, Sô Zé? Aí os pessimistas tão assim, ó, mas não liga não, vem. Eu tô sabendo que esse trem explode. É, explode! O meu vizinho ficou na dúvida, mas o sonho era dele. Se ele não fosse até o final, ele jamais teria resposta. Ele então, ouzou outra vez, pegou a tomada, colocou na parede, apertou o botão. Demorou um pouquinho, né? Aí os pessimistas, antes de esperar o resultado, já começaram a gritar, não falei com o senhor? Não vai funcionar, vai explodir, sai de perto que o trem explode! Só que não explodiu, gente, apareceu a imagem. E quando apareceu a imagem, eu lembro até hoje da reação da vizinhança. O pessoal, gente, fez aquele uuuh, tipo quando o Brasil marca um gol, começaram a bater palma. O trem funciona, o trem funciona, né? Aí os pessimistas, não se dando para os vencidos, colocaram o rabo entre as pernas e falaram, não explodiu hoje, mas explode amanhã. Mas que o trem explode, explode, né? E foram embora. E o meu vizinho descobriu uma coisa interessante, que eu percebi nos olhos dele, gente. Se você quer uma coisa boa, você tem que cultivar. Não existe, na vida do ser humano, uma varinha de condão ou um gesto mágico, que faça com que as coisas boas aconteçam de uma hora para a outra. As coisas boas têm que ser cultivadas, têm que ser produzidas, têm que ser regradas. Sabe? Aí, um dia, as coisas acontecem. Então, tenha um pouco mais de perseverança para as coisas boas que você deseja acontecer. O meu vizinho insistiu e apareceu a imagem. E do alto do barranco, sabe o que eu via? Eu via, gente, a televisão pela janela. E via também uma coisa interessante, que aquela cor azulada, que saia da janela do meu vizinho vindo da tal de televisão, vinha também de todas as casas e prédios de Belo Horizonte. Se a cor azulada era televisão, todo mundo na minha cidade tinha tal de televisão. Só nós que estávamos isolados lá e não tínhamos na favela. Já que todo mundo tem, eu também vou ter. Aí eu fiz uma projeção para o meu futuro. Quando tiver uns 15 anos e eu for rico, vou comprar umas 10 televisões aqui para casa. Vou colocar quatro no telhado para todo mundo ver. Uma no portão para quem passar na rua assistir também. E o resto dentro de casa. Sabe por que tantos televisores, gente? Porque na minha época e na época de alguns de vocês, media-se o valor de uma pessoa pela quantidade de aparelhos que ela tinha dentro de casa. Eu não era. Antigamente eu falava assim, Pai, como uma televisão para a gente? Meu pai falava assim, Meu filho, quem tem uma televisão é rico. Ele falou, Pai, quem tem duas televisão? Meu pai falou, Isso é milionário, não é? Pai, Pai, quem tem três? Pai, seu ladrão não está roubando de alguém. Por que três televisão? Gente, olha aí a força que a palavra tem. Um pai e uma mãe, ele pode estimular um filho e limitar. Meu pai sempre percebeu falando que quem tem três é ladrão. Sem perceber, ele estava me limitando. E eu cresci com essa coisa na cabeça. Quem tem três é ladrão. Quem tem muito está roubando. Olha, você vê. Você tem uma ideia? Já adulto, eu tinha dois televisores em casa. Construí um quarto de hóspede. Promoção no Carrefour. Televisão de 29 polegadas, 899 reais. Lá fui eu comprar televisão. Estou assinando um cheque. O vendedor me pergunta. Ei, é a sua primeira televisão? Foi, não. É a minha terceira. Ai, ai, ai. Falei, moço, eu vou levar duas de uma vez, tá? Pode embrulhar a outra que eu vou levar. De duas eu passei para quatro. Mas três ladrão? Eu? Jamais. Que isso? Exatamente. E a palavra limita. E quantos de vocês não fica alguma coisa na cabeça que alguém falou? Quantos de vocês não passam debaixo de uma escada que pode dar sete anos de azar? Exatamente. Toda a minha palavra serve para limitar ou para estimular. Ou então se tiver que usar com alguém, use para estimular sempre, né? Postura positiva. Isso que é o legal. Hoje a gente mede o valor de uma pessoa não pela quantidade de televisão que ela tem de casa, mas pelo tamanho do tal de celular. Esse aqui tira a foto, passa a roupa e passa perfume. Nossa! Foto, roupa e perfume. Custou uma nota, né? É, a sociedade manda essa mensagem para a gente. Chega ao ponto que nós ganhamos um salário mínimo e compramos um celular que custou 1.500 reais. O sapato está furado. E você está com o celular de 1.500. Não! É 1.500, né? Mas eu não sou pobre. Exatamente, né? Nós valorizamos muito o ter e esquecemos do objetivo maior, que é o ser. E isso que tem que levar em conta, né? O que que você é, não o que que você tem. Mas então, meu pai estava desempregado. Eu não tinha noção do que que era pai desempregado. Eu só pensei que meu pai começou a ficar mais em casa. E o clima da minha casa começou a mudar. As coisas começaram a faltar. Minha mãe não trabalhava. E a única situação que tinha, a única opção que tinha na época governamental para ajudar uma família carente, minha mãe conseguiu. Um dia ela sai, fica o dia inteiro numa fila, não sei de onde, e volta e fala comigo. Meu filho, arruma essas coisas que eu consegui uma vaga numa escola para você. Você vai adorar essa escola. Lá você vai aprender a ler, a escrever, vai passar o dia inteiro brincando com seus colegas. Pô, mamãe, que escola é essa? Ela chama Febem. Minha mãe, gente, me descreveu o que que era Febem. Só que ela me contou na linguagem dela de mãe, de adulto. E eu entendi na linguagem de menino de 6 anos de idade. E um dos grandes problemas que persegue a humanidade, gente, é o tal problema da comunicação. Uma coisa é aquilo que nós pensamos e falamos. Outra coisa é aquilo que as pessoas pensam e entendem. Porque tem muitos, sabe, níveis na questão da comunicação e as pessoas ficam truncadas. E sem contar que a mídia tem uma coisa interessante chamada neurolinguística. A mídia, às vezes, bombardeia as pessoas para querer extrair delas o que eles querem. Para brincar com vocês, para mostrar como é que a neurolinguística funciona, tá? Pensar uma coisa e falar outra. Eu vou falar uma palavra e vocês vão ter que repetir a palavra. No finalzinho, eu faço uma pergunta rapidinho. E eu quero ver a rapidez de vocês em responder a essa pergunta. Combinado? Todo mundo, hein? Então repitam comigo, hein? Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. Agora me responda rapidinho. A vaca bebe? Leite. Leite? Lá em Minas Gerais a vaca bebe água. Mas a culpa não é de duas não, gente. A culpa é da tal da neurolinguística. Sabe por quê? Eu bombardeei com vocês com informações para extrair depois no final a resposta que eu queria. Quando você chega em casa às seis horas da tarde, desliga a televisão, tá? De seis horas da tarde até meia-noite, vocês começam a ver o quê? O homem carregando dinheiro na cueca. É mensalão. É pizza. É corrupção. É bomba estourando. É os outros matando. Quando amanhece o dia, se eu te perguntar, como é que tá o seu país? O que você fala? Uma porcaria. Não presta. Não tem jeito. Eu vou embora daqui. É ou não é? Agora prestem atenção. Quantos de vocês estão trabalhando? Quantos de vocês estão na faculdade? Quantos de vocês estão estudando? Quantos de vocês não tem um filho perfeito? Um marido perfeito? Quantos de vocês não tem um sonho legal? Quantos de vocês não estão realizando alguma coisa? E apesar de tudo aquilo que a mídia fala, será que a vida de vocês está tão ruim assim? Ao ponto de todo de manhã cedo vocês acharam que é uma porcaria? Lembre-se que eu falei no começo. A única palavra que Deus fala com todos os filhos dele é a palavra sim. Se você já começa a falar que o seu país é uma porcaria. O seu estado não presta. A sua cidade é uma merda? Deus abre a boca e fala sim. E aqui no Brasil, nós temos uma mania muito grande de anunciar as coisas ruins. E isso acaba contaminando todo mundo. Como a insegurança, uma coisa assim. Poxa, o país não presta. A cidade não presta. O estado não presta. A neurolinguística funciona desse jeito. Então, quando vocês assistirem televisão ou abrindo jornal, comecem a peneirar e ver até que ponto, realmente, vale a pena você fazer parte de toda essa estrutura que fala que esse nosso estado não tem jeito. Bem, mas aí então, lá fui eu com o Febem. Quando eu cheguei ao tal de Febem, lá em Minas Gerais, a minha escola tinha um muro de 3 metros de altura com mais 3 metros de grade em cima. Era um portão de ferro retorcido. Nada de xuxa nem angélica. Dois policiais na porta com um castete na mão olhando assim pra mim. Mas pelo menos o portão se abriu como se abriu os portões de contos de fadas. E fez aquele barulho assim de... E quando eu entro com a minha mãe, o portão se fecha como se fecha os portões de castelo de terror. E aí começa, gente, o meu contato com aquelas pessoas que eu falei. Pessoas simples, comuns, ordinárias. Com pessoas que não tem noção que a resposta e a atuação delas muda completamente a vida delas e a vida das pessoas. Tem gente que passa pela vida e acha que não faz diferença nenhuma nesse mundo. Gente, qualquer pessoa é uma peça fundamental. Eu vou mostrar isso, como é que funcionou. A primeira profissional que me atendeu lá na FEBEM, eu vou falar daquelas pessoas que me atenderam. Não dos profissionais, tá? Toda profissão é nobre, é digna. Só que algumas pessoas estão na área errada fazendo coisa errada. A primeira mulher que me atendeu foi uma tal de assistente social. E era uma pessoa que caiu de paraquedas naquela instituição porque ela não tocava em nada pra não se contaminar. Pra ela tudo era sujo, tudo era porco. Ela viu que eu era um aluno yo-yozinho. É que ele tem assim um cavanhaque de catarro e o nariz fica assim com um catarro. Aí tudo bem, mal cheguei na instituição, ganhei um apelido de porquinho. É porquinho, é porquinho pra cá, tudo bem. Durma a primeira noite na FEBEM. Quando eu levanto, tomei o meu segundo contato com uma educadora incompetente. Abre as portas, entro na professora. Ela berrava. Idiota, retardado! O que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu! Aquela professora eu não aprendi nada, gente. Tem umas pessoas que passam pela vida e não ensinam nada. Aliás, eu aprendi uma coisa assim ó. A contar até 10 de uma maneira diferente. Que ela contava até 10 e era assim ó. Ia 1, ia 2, ia 3, ia 4. Depois ela ficava muda de preguiça e falava, ia 5, ia 6, 7. E como bom aluno, eu comecei a imitar a professora no pátio. Eu ficava lá, ia 1, ia 2, ia 3. Aí meus coleguinhos passavam e falavam, nossa, aqui ele imita a professora direitinho, que nem a professora. Achei que tava arrasando, né? Tava. Até que um dia chegou na FEBEM uma tal de psicóloga. E essa mulher veio no ônibus com 40 estagiários de psicologia. Para aquele ônibus, tá descendo os estagiários e eu tô lá, ia 1, ia 2, ia 3. Quando vem a psicóloga maior, a chefe da equipe... Eu tô lá, ia 5, ia 6. Falei, menina, você, passa o favor. Eu falei, vem cá. Conte até 10 pra mim. Eu, hã? Ela, conte até 10. Lá vai, tia, eu vou contar aqui ó. Ia 1, ia 2, ia 3, ia 4. Quando eu fiz? Ia 5, ia 6. Falei, gente, olha aqui ó. Primeiro caso de retardo mental. Vocês viram? Eu tinha 6 anos de idade quando acharam que eu tinha problemas. Me sentaram numa mesa, eu cumpri dona. Os estagiários estavam na minha volta com uma tabuleta na mão olhando pra mim. O que eu fazia, os estagiários não notavam. Pois, pessoal, a mulher vem passando com um quebra-cabeça de 6 peças, né? Quando ela colocou na minha frente, assim, e virou pra explicar pros estagiários o que que ela ia fazer. Eu gritei, tia, acabei. Eu já tinha feito, né? Ela falou assim pro pessoal. Foi combinando um brinquedo pra mim. Aí veio um outro quebra-cabeça de 30 peças. Fih, outro quebra-cabeça. Peguei, tia, acabei. Um outro quebra-cabeça de 40 peças. A gente só tinha quebra-cabeça ali. Tava tão sem graça a brincadeira que uma hora que eu distraí e errei. Na hora que eu errei, gente, a tal de psicóloga deu o nome de uma doença que eu tinha. Que eu nem sabia que eu tinha. O pessoal fez... Aí veio uma estagiária morrendo de dó de mim porque eu tinha aquela doença e me deu um biscoitinho pra me consolar. Na hora eu entendi todo o recado, gente. Toda vez que eu acerto, não acontece nada. Mas quando eu erro, a mulher me dá uma doença e a outra me dá o biscoitinho. Então, o grande lance da vida é você errar sempre pra você ganhar ajuda, né? Gente, eu comecei a errar de propósito. Pegar a peça em redonda e colocar a branca em quadrada. É aqui, dona. Oh, dona. Errei da biscoitinha. Aqui, moça. Errei outra vez. Errei tudo que podia. Comi um pacote inteiro de biscoito recheado. Tomei duas chiquinhas de café com os estagiários. Mas saí do ônibus cheio de doença, gente. A mulher falou uma tal de deslalia, dislexia, descalculia. Mas ninguém me inspirou qual era isso. Sabe o que eu pensei? Deve ser uma doença que dá no corpo da gente, né? Eu, então, saí do ônibus mancando. Gente, tem deslalia, tem dislexia, tem descalculia. Pessoal, o que é isso? Você falou que eu tenho? Eu tenho. Pergunta pra você ver. Aí eu comecei a perceber, gente, que ser doente e ser coitado é a melhor coisa nesse Brasil. Todo mundo passa os doentes, coitado, na frente, né? Tava aquela fila do almoço, gente. Aquela menina tá pegando bandeira de comida. Não era o último da fila. Parava lá e falava, ô cozinheira, deixa eu entrar na frente que a minha deslalia tá doente demais na porta hoje. Vem cá, menino. O que você tem? Foi deslalia, dói tudo aqui. Fala, deslalia mesmo. Viu, gente? Minha avó tem isso. Minha avó nem dó a minha nunca deslalia dela, coitado. E ele tão novo, tem deslalia. Que dó desse menino. Ganhava dois pedaços de carne, gente. Então era uma maravilha. Aí começaram as minhas fugas da Febem. Com oito anos, eu tinha fugido doze vezes da Febem. Não sabia ler e escrever com oito anos de idade. Mas descobri uma coisa interessante. E isso serve como uma lição. Até eu passo para meus filhos. O bom contador de histórias é aquele que conta as histórias que as pessoas gostam de ouvir. O bom vendedor é o que vende o produto que as pessoas querem comprar. Assim como o bom professor, gente, é aquele que desenvolve a metodologia que os outros querem aprender. Você tá sempre oferecendo alguma coisa pras pessoas. Pras pessoas terem um certo interesse, né? Eu sabia que na rua, os meus colegas gostavam de ouvir histórias. Toda criança gosta. Só que as tias da Febem liam histórias de porquinho, de gatinho, de boizinho. Gente, meninos que tinham doze, treze anos de idade, ouvindo história do Lobo Mal os três porquinhos. Os meninos estavam acostumados a olhar com a realidade de rua. História de atropelamento, de crime. Tudo sai sangue, né? Eles gostavam. Meus colegas gostavam disso. Eu não sabia ler. Mas eles também não sabiam. Aí um dia eu peguei o jornal e falei, gente, vem cá. Eu vou ler pra vocês. Mas, neguinho, você sabe ler? Quando perguntaram, você sabe ler? Eu decidi minha vida. Porque eu tava sendo treinado na Febem, até aquela postura de olha pro chão, seja humilde, nunca se vanglorie, nunca fale nada a seu respeito. Eu sempre olhando pro chão. Humildade, né? Ao passo que o estilo americano é, não sei, mas eu posso atentar. Eu escolhi a segunda opção. Eles perguntaram, você sabe ler? Eu, é claro que eu sei. Como eu disse, eu não sabia. Mas eles também não sabiam ler, né? Aí eu peguei o jornal, mas eu sabia o gosto deles. Né? Homem gosta de atropelamento, sequestro, crime atentado. Pois lá vai. Uma mulher morreu atropelada na linha de trem de ferro. O trem passou 14 vezes em cima dela. Mas ela não morreu na hora. Ela ficou gritando, ai, 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 pelo amor de Deus, quem me acorde? Pra mulher morrer, o homem teve que descer e dar um tiro de escopeta na cara dela. Pim! Aí ela morreu. Eu não sabia ler nada. E quando chegava um concorrente, um adversário, eu podia ficar com medo. Não. Eu nunca tive medo da concorrência ou dos adversários. Gente, concorrência nada mais é que o cachorro preto que te faz correr na frente. Meu colega sabia ler, mas tinha sido treinado pra dar humildade, não fazer a propaganda dele. Então ele já começava a propaganda, começava a leitura com a propaganda contrária. Falei, gente, eu vou ler, tá? Só que eu não sou muito bom, não, tá? A professora meia falou que eu sou muito burro. Então eu acho que eu sou burro porque eu leio muito devagar. Então vocês me perdoam de uma vez que eu não sou muito bom, não. Porque tem gente que lê muito melhor do que eu. Os caras estão pedindo muito desculpa antes da hora. Aí eles começaram. O menino falou... Ih, caralho, é analfabeto mesmo, Roberto? Sabe ler não, Roberto? Vem cá. Mostra como é que lê, você que sabe ler. Eu chegava lá, pegava o jornal, virava de cabeça pra baixo, porque eu li até de cabeça pra baixo, hein? Nossa, o cara é foda, o cara é bom mesmo, né? Lá vai aqui, ó. O menino caiu do 15º andar de um prédio. Ele quebrou os dois braços e as duas pernas. Quando chegou no pronto-socorro, o médico demorou a atendê-lo. Ele, então, cortou o pescoço do médico com uma navalha. O médico levou 88 pontos e nunca mais demorou a atender ninguém. Pessoal bem feito, se me der contra o pescoço, demorou a atender o coitado. A turma aplaudia, gente. Com 9 anos, eu tinha fugido 48 vezes da FEBEM. E quando você se propõe a educar, você tem que ficar atento às idades do seu filho, porque cada idade tem um interesse. Com 9 anos, o menino se acha o cientista do mundo, né? Eu descobri que falar bem era fundamental. Só que eu morava na rua. Então, o menino com 9 anos, quando está na sua casa, ele começa a prestar atenção muito, uma maneira interessante, qual a forma que você fala, qual a forma que a professora fala, qual a forma dos colegas, né, falar. Então, quer dizer, tá, tenta tudo. Eu só vivia na rua. Então, de 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrões. E os meus colegas achavam legal. Pô, o cara é desbocado, né? O cara fala bem demais. Eu achei que estava arrasando, né? Até que um dia me mandaram para uma escola da FEBEM, que era dirigida por umas irmãs de caridade. E eram umas irmãs sexy, sagenárias. Deram aula para um tal de Piaget e Vigosta, um século passado. Estavam lá, gente. Chego eu com meus palavrões. Aí um dia uma irmã fala comigo assim, imbecil, estúpido, insignificante, larápio, relis, vil, torpe, ínfimo. Falei, não, irmã, coisa bonita, isso é poesia? Aí um colega falou, tá te xingando palavrão, trouxa. Falei, isso é o palavrão da irmã? Aí eu falei com a irmã, irmã, eu vou ensinar uma palavra legal para o senhor, para você falar com os outros. Falei, irmã, vai tomar banho. Quando eu mandei a irmã tomar banho, ela pulou para trás. Menino, o que você falou comigo? Eu percebi que ela ficou nervosa, com simples, vai tomar banho. Falei, irmã, vai tomar banho em bunda. Menino, o que ele falou? Ele falou, irmã, vai tomar banho em bunda e perereca. Quando eu falei perereca, a irmã, buf, ficou no chão. Aí eu vi que a pereca era o ponto fraco dela, gente. E quando o filho descobre o seu ponto fraco, o filho abusa, eu não é. Eu dei adjetivo de pereca. Pereca grande, cabeluda, recheada, careca, amanteigada, com creme de leite, com cereja. Gente, a irmã não sabia que existiam tantas perecas no mundo. Ela entortou o outro, sabe, os caboclos espumados. Voltou um mês depois, olhou para mim com uma cara que não era de irmã de caridade e fez um laudo que ia mudar a minha vida. Esse menino não tem jeito, ele é irrecuperável. Aí eu puf, pronto, agora ganhei o atestado de doido. Eu só me perguntava uma coisa. Segundo me falaram, aquelas irmãs, elas estavam ali por opção. Escolheram trabalhar naquela escola para ajudar, porque eu gostava do que faziam. Eu só não entendi por que as pessoas entortam a boca, estressam, dão um infarto fazendo coisas que elas se propõem, coisas que elas gostam. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, faça rindo, faça por prazer. Tenha certeza disso. No momento que começou a te estressar, te esgotar, está na hora de você dar um tempo então. Com 10 anos de idade, eu já tinha fugido mais de 100 vezes da FEBEM. Com 13 anos, tinha fugido 132 vezes. E com 13 anos, aconteceu uma coisa que eu quase morri. Um dia eu quis fazer parte de uma turma de meninos maiores do que eu. E se você não cuida, não zela pelo seu filho, sem dúvida alguma, ele vai buscando opção na vida. O ser humano difere das outras raças, porque as outras raças, com seis, com um mês de vida, dois meses, dois dias, já tem tudo na cabeça o que eles vão fazer o resto da vida. O ser humano está sempre buscando, buscando. Com 13 anos, eu estava buscando alguma coisa, mas não tinha adultos para me influenciarem. Conheci uma turma de pivetes, de meninos maiores do que eu. Os caras tinham 17, 18 anos de idade. Faziam assalto à mão armada. E eu com 13 anos, achei que já era malandro o suficiente para ficar naquela turma. Quis fazer parte da turma deles. Só que tinha um ritual de iniciação que eu não sabia. O grupo que recebia o novato, dava uma prova de fogo para o novato. Às vezes defecavam no chão, o novatinho tinha que comer o cocô de todo mundo. A prova de fogo podia se espancar o novato, o estrupá-lo. Eu não sabia que tinha todo esse ritual. Eu estava lá debaixo do viaduto com aqueles caras, caras bem maiores que eu. Eu tinha 13 anos. Eles falaram, neguinho, vem cá, está na hora da sua prova. Ele falou, opa, qual vai ser minha prova? Ele falou, você vai ser a nossa mulher essa noite. Eu falei, nossa o quê? Ele falou, nossa mulher, vou dar licença? Não tem jeito não. Levantei para correr e me derrubaram no chão com uma rasteira. Um outro veio e me quebrou um cabo de vassoura nas costas e houve literalmente estrelas. Um tinha um calçado emborrachado chamado Kixute, tinha uma ponta de borracha. Ele me chutou o rosto com aquele que me rasgou a sobrancelha. O sangue começou a jorrar no meu rosto. Naquela noite me bateram um tanto, mas tanto, que me deixaram caído nos trilhos da rede ferroviária federal. E eu fui tomado de uma tristeza tão grande, ou uma inutilidade tão fatal, que a minha vida foi passando em questão de segundos pela minha mente. Tipo assim, meu pai não me quer, minha mãe não me quer, meus colegas não me querem, os professores não me aceitam, nem as irmãs de caridade tem paciência comigo, e por que que eu vou ficar vivo? Busquei um sentido pra ficar vivo em um time. E pela primeira e única vez na minha vida eu pensei em suicídio. Eu puxei meu corpo pra cima dos trilhos da rede ferroviária federal, deitei em cima do trilho e pensei, o trem passa e acaba com esse sofrimento. E eu desmaiei. Só que eu fui tão azarado, ou tão sortudo, que eu deitei em uma linha e o trem passou na outra. Falei, não é possível! Nem pra morrer eu sirvo! Mané, não. Eu descobri que quando não é hora, não é hora. Gente, e o grande lance da vida, eu descobri uma coisa, é que todas as dores doem à noite. O grande lance é você insistir e esperar o dia amanhecer. Quando o dia amanhece, preste atenção, parte das dores vão embora. E você tem um dia inteiro pra procurar ajuda. E não existe um ser humano na face da Terra que a vida se exultou dia, dia, dia. Todo mundo tem dias e noites, dias e noites. Então saiba suportar as noites da sua vida, porque no dia seguinte você vai continuar vivo, vai buscar ajuda. Um taxista me viu machucado, ele me colocou no táxi e me levou pronto socorro. Foram 72 pontos pelo corpo afora. Fui devolvido a FEBEM três dias depois e chego lá e encontro um dos rapazes que tinha espancado na rua. Se ele me contasse que tinha tentado me estrupar na rua, a minha fama de bad boy, de minimal, de pivete, ia por água abaixo. E pra ele não contar nada, eu rolei numa briga feroz com aquele meu colega e quebrava os dentes da boca dele com uma bola de sinuca. E é claro que me machucou demais, eu já tava todo costurado. Fui parar numa cela de castigo, um cubículo de um metro e meio por um metro e meio com um vaso sanitário. Na minha época, um aluno ficava até três dias numa cela como essa, sem comer e sem beber água. Se ele quisesse beber água, ele tinha que defecar e urinar no chão da cela para beber água de dentro do vaso sanitário. A única fonte de água que tinha era do vaso sanitário. Aí você parava a mão na parede do vaso para beber daquela água. Tava lá na primeira noite, deitado no chão da cela, quando eu tava machucado, entrou o instrutor com um balde de água e jogou no chão da minha cela. Segundo ele, o castigo ia ficar de pé. E eu fiquei a noite toda de pé. Quando amanheceu o dia, meus pontos começaram a infeccionar. Ele ficou movido, movido de dó, ele abriu a minha cela. Quando eu tava colocando o pé pra fora, ele, como eu tava encurtando a minha pena, como eu não tava ficando três dias, fiquei só uma noite. E ele se sentiu no direito e me dá dois tapas no rosto. Sabe aquele tapa masculino, pesadão, que você escuta o barulho por uns 20 anos ainda, soando no seu ouvido? E ele fez a previsão do meu futuro. Primeiro ele mandou que eu agradecesse aquele tapa. Se a gente castigar um menino quando é pequeno, quando o menino cresce, ele fica com medo de apanhar e não faz mais coisa errada. E a outra coisa é que ele me deu um pão com manteiga, que foi o pão mais amargo que eu comi na minha vida, porque ele começou a falar que tinha 30 anos de experiência naquela área e meninos como eu iam morrer cedo. E ele sabia que eu ia virar marginal, que eu seria assaltante e estrupador. E falava comigo, escreve, eu tô te falando, senão vai ser outra coisa na sua vida, daqui a pouco você tá matando, roubando e estrupando. Ele falou tantas vezes aquilo e eu senti tudo em câmara lenta. Ou seja, aquele cara me batia, me dava um pão com manteiga e falava, marginal, assaltante, não tem futuro. Eu falei, é, daqui a pouco eu vou matar, eu vou roubar, eu vou estupar. Meia hora depois estava eu desesperado, pulando aquele muro outra vez. Mas quando eu caí do outro lado, o muro tinha 3 metros de altura, mais grade. Eu caio e me esborracho no chão, me doeu tanto o corpo e o espírito, que pela primeira vez eu me senti um suflado de uma coisa tão estranha. Eu me senti um lobo mau da história dos três porquinhos. Eu senti que a minha palavra tinha uma força pra derrubar aquela parede da Febem. Então eu olhei pra parede e sentindo que ia sair aquele jato pra derrubar a parede, eu falei, eu não volto mais nesse lugar. Chega de sofrer. Nesse dia, eu descobri mais tarde que aquela minha indignação provocou uma coisa interessante. Fé, eu acreditei que eu não ia mais sofrer. Eu estava decidido. E quando você tem fé, você decide uma coisa. Ou você leva sua fé pra uma coisa otimista ou pra uma coisa pessimista. Porque com a fé você é capaz de matar, sabe? Ou também é capaz de salvar uma vida. Eu falei, eu não volto mais aqui. Chega de sofrer. E como eu disse no começo, a única palavra que Deus fala com todos os filhos dele é a palavra... É, acho que Deus virou e falou, sim, meu filho, chega de sofrer. Ele teve que importar da França, naquele dia, uma pedagoga francesa. Essa mulher chamava-se Marguerite Diva. A mulher chegou no Brasil, quis conhecer o país tropical, tranquilo, paradisíaco. Quis conhecer a Febem de Minas Gerais, que segundo a propaganda que virou a televisão, era a melhor escola pra criança carente do Brasil. Na hora que ela chegava no carro do consulado, eu fui preso a dois quarteirões de distância. Tava todo machucado, daí me colocaram na cômoda, Febem, me devolveram. Tava sentado no banco de cimento olhando pra trás, pro chão. Quando chega aquela mulher a dois metros de altura, loura. Perfume Chanel número 5 autêntico. Não agride os outros perfumes, não machuca ninguém. A minha sorte que vieram duas professoras, aquelas cansadas, falaram assim, Tá vendo aqui, menino? É um caso irrecuperável. Tem 13 anos de idade, usa droga, não sabe ler nem escrever, é assaltante, estrupador, tem um tanto de coisa errada, é irrecuperável. A Francesa Paula pensou, mas como um caso irrecuperável? Se um ser humano vive até 80, 90 anos de idade, como que com 13 anos, você escondendo alguém da errada pro resto da vida? A Francesa falou assim, eu vim conversar com algumas crianças, eu quero conversar por meio com aquele, o irrecuperável. Pessoal, deixa eu ser bobo, vem de longe pra falar com aquela porcaria. Pela primeira vez na minha vida, alguém se aproximou de mim, e antes de falar alguma coisa da minha cor de pele, antes de sentir o meu cheiro de xixi, antes de observar meu cabelo com piolho, ou meu nariz com catarro, aquela mulher não mandou nem que eu olhasse pros olhos dela. Eu estava olhando pro chão, sentado no banco, quando tinha aquela mulher, coloca a mão no joelho, olha nos meus olhos, e ela me sorriu com os olhos. Ninguém nunca tinha... Ela me sorriu com os olhos e falou assim, com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Gente, pela primeira vez alguém falava com licença e por favor. Achei que a mulher fosse louca. Fugia aquele dia mesmo da Febem. Três e depois estava eu na rua, quem eu vejo me chamando? Roberto! Roberto! Está lembrado de mim! Lá vem a doida francesa. Ele falou, aquele dia você fugiu da Febem, lá me pensei uma escola tão boa, foi tão boa, eles mostraram a cela pra senhora. Ela falou, cela? Que cela? A senhora não viu pau de arara não? Ela falou, pau de arara? O que é que é pau de arara? Aí eu descrevi o que era a Febem que eu frequentava. E pela primeira vez da minha vida, gente, alguém me ouviu. Quando eu terminei, ela estava com uma ouvida, ela falou assim, Roberto! Ela falou, olha, vou ficar uma semana em Belo Horizonte. Você conhece da Rita e ficar uma semana comigo no meu casa? Eu quero gravar uma entrevista pra mostrar no meu país. Eu falei, morar com a senhora uma semana? Ela, sim, rouba! Agora que eu vou roubar tudo que eu tenho direito a casa dela. Sabe o que eu pensei em roubá-la, gente? Olha porque tudo tem um motivo, tá? Primeira vez quando eu fui adotado da Febem, eu tinha 8 anos de idade. Um casal me tirou da Febem e disseram que eu seria adotado. Quando eu chego na casa deles, eles me dão um quarto no fundo do quintal onde ficava a cama quebrada, o fogão quebrado, a geladeira quebrada, tudo que não prestava ficava ali. Inclusive eu, o Roberto Carlos. O casal tinha um filho que morava dentro de casa com eles. Eles tomavam café de manhã na mesa e eu cortava a grama e limpava a piscina. A minha função na família era cortar a grama e limpar a piscina. Outra vez eu tinha 12 anos, estava eu na rua vendo televisão em frente de uma loja. Passa um senhor de carro e fala Ô menino, tô com dó de você. Quer morar na minha casa? Fala pra um pai e dono de carro, um pai rico. Fala que pai legal que eu arrumei. A meia-noite de banho tomado, deitado em minha cama de casal, a porta do quarto fez... E o cara queria ser meu pai, entropeladão, querendo mostrar o amor que ele tinha pra me dar. Pulei a janela e caí na rua. Aí meus colegas me divertiram. Neguinho, deixa de ser trouxa. Se alguém te passar a mão na rua, na sua cabeça, falar que te ama, vai querer que você compre a droga, vai querer que você limpe a piscina, vai querer fazer bobagem com você. O tal de amor é só pra te usar. Eu não sabia não. Gente, a partir daquele dia, eu me tornei aquele adolescente que nega o toque de todo mundo. Quando eu entrei na casa, eu pensei, o que que ela vai fazer comigo, hein? O que que ela vai fazer? Ela entra na casa e fala, no primeiro dia que eu te vi, eu descobri que te amava. Faz sem vergonha. Ela vê um tal de amor. Ela vem e bate. Cobertor, você tomou banho? Falei, nossa senhora, eu tô fedendo ainda. O que que foi? Eu falei, calma. Eu queria que você fizesse um lanche comigo na mesa do jantar. Foi aí, pronto. Vai ser em cima da mesa. Quando eu chego, gente, na sala do jantar, em cima da mesa tinha pão, bolo, biscoito, refrigerante, suco, mais de 20 qualidades de pão, biscoito. Tudo o que tinha de comer naquela casa, ela colocou em cima da mesa. Até arroz e feijão. Ao contrário das outras casas que eu entrava, o pessoal trancava as portas, fechava a gaveta, o prateleiro comer de mim. Tudo o que tinha, ela colocou em cima da mesa. Aí eu perdi a curiosidade, né? Falei, pra que estão de comida? Ela falou, pra você comer. Eu falei, tem dinheiro não. Ela falou, não precisa pagar. É de graça. Ela falou, Roberto, desculpa se eu pareço louca. É que eu falava uma língua diferente. Eu falo francês. Ela me ensinava o tal de francês. Gente, em vez de ficar um dia na casa dela, uma semana, foi ficando duas semanas, três semanas, quatro semanas. E quando você oportuniza um ser humano adequadamente, você começa a transformá-lo. A coisa mais interessante é que no final da primeira semana, eu pensei, essa mulher é tão legal comigo, se eu mandar embora, eu vou roubar só a 20 cassete e a televisão dela. Não vou levar tudo, não. Tudo é sacanagem, né? Ela é muito legal. No outro dia, eu vou levar só a televisão da coitada, que ela é muito boa comigo. Quando eu assustei, eu não queria roubar nada daquela mulher. No final de um ano de convivência, eu já estava em estado de graça. Aí veio a bomba. Ela chega e fala que o vício dela estava vencendo o Brasil. Se ela não renovasse, ela teria que voltar para a Europa. E eu pensei, ah, pronto. Fiquei um ano que nem bobo, comendo com talher, sendo educadinho, abrindo porta do carro, falando revoi, enchanté, agora me coloca para fora. Foi tudo bem. Ela vai me mandar embora, só que agora eu vou voltar para a rua e vou assaltar em francês. Já pensou? Mas me doía a ideia de perder aquela mulher. Eu pensei, antes que ela me abandone, eu vou ter certeza se ela me ama ou não. Eu vou mostrar que ela não gosta de mim. Entrei no quartel onde tinha um banheiro, no banheiro tinha uma banheira. Tampei o ralo da banheira, molhei uma toalha, coloquei no ralo do chuveiro, deixei a banheira enchendo de água. A banheira transbordou, molhou o quarto, molhou a casa. Quando eu cheguei em casa, eram duas horas da madrugada. Meu coração estava a mil por hora. Eu sabia que naquela noite eu ia perder a pessoa mais fantástica da minha vida. Mas eu tinha que voltar para a rua com a certeza de que eu não era capaz de fazer com que ninguém me sentisse afeto por mim. E que aquele sentimento que estava sendo desenvolvido por ela, eu tinha que matar aquilo. Esse negócio de querer respeitar as pessoas era bobagem. Ela estava quase conseguindo me convencer. Mas naquela noite eu ia provar que ela não gostava de mim. Quando ela chega em casa, duas horas da manhã, eu estava deitado em minha cama e estava com aquela vontade de chorar, gente. Mas eu tinha feito 14 anos de idade. Eu não sabia mais converter sentimentos em lágrimas. Eu estava tornando aquele menino enrijecido. Eu fiquei mordendo meu travesseiro para tentar engolir o choro. Ela abre a porta, pisa no carpete molhado da sala e ela fala Mondier, quer esquecer passe? Meu Deus, o que aconteceu? Ela foi subindo a escadaria, pisando molhado. Eu pensei que ela fosse direto no meu quarto arrombando a porta. Só que ela foi no quarto dela, fechou a torneira da banheira, estampou o ralo. Deve ter contado até dez ou até mil. Só que não derrubou a porta. Ela bateu. Roberto, tu dorme? Você está dormindo? Aí eu levantei como se fosse um anjinho. Oh, madame, vou saber viver, a senhora chegou. Eu abro a porta. Ela entra sério no meu quarto com a mão para trás. Eu podia jurar de tão nervoso que eu estava, que eu estava vendo a ponta de uma faca que subiu. Eu falei, está segurando uma faca aqui. Aí eu sentei na cama para facilitar o golpe. Tipo assim, dá o golpe e cai em cima da cama. Aí estou lá sentado e ela falou assim, Roberto, olha aqui nos meus olhos. Eu falei, não estou a fim de olhar para a cara de ninguém, não. Eu falei, Roberto, você passou um ano morando comigo, usando um livro na testa, para aprender a olhar as pessoas nos olhos, esqueceu como se faz isso. Eu falei, não estou a fim de olhar para a cara de ninguém. Olha que técnica fantástica dessa mulher, gente. Ela traz o problema para ela, como se ela fosse o problema. E quando você traz o problema para o seu lado, as pessoas se tornam solidárias para querer te ajudar. Ela falou, Roberto, desculpa se eu te peço para olhar para os meus olhos, que o problema está comigo. Eu é que não consigo conversar com as pessoas sem olhar nos olhos dela. Eu só consigo falar o que eu penso quando eu vejo o olho da pessoa. Eu pensei, ah, se o problema está com ela, então eu vou ajudar a coitadinha. Eu vou olhar para a cara dela, né? Ô mulher problemática essa mulher, gente. Olhei para os olhos dela. Ainda bem que ela insistiu, gente. Porque quando eu olhei para os olhos dela, eu tive uma pena tão grande que eu pude perceber que o mesmo olho avermelhado, cheio de lágrimas que eu tinha, ela também tinha. O mesmo nó na garganta que me sufocava o choro e a lágrima, ela também tinha. E pela primeira vez, eu pude perceber que alguém estava sendo cúmplice do meu sentimento. Ou que alguém sentia o que eu sentia. E eu pensei, como é que eu posso ser miserável? Como é que eu posso ser carrasco com alguém que está sentindo a mesma coisa que eu? E ela falou, Roberto, você esqueceu a torneira da banheira aberta? Ela molhou todo o meu quarto, molhou toda a casa, inundou tudo. Você esqueceu, Roberto, a torneira aberta? Aí eu tomei coragem e falei, não, senhora. Eu não esqueci, não. Eu fiz só de propósito mesmo. Tipo assim, bate, bate agora e prova que a senhora não gosta de mim. Eu esperei bem que ele tapa. Mas como disse, gente, essa mulher era uma mulher extraordinária. Ela simplesmente tirou a mão de trás das costas. A mão dela estava vazia. Aí me deu um abraço. Será que é abraço de mãe? Ou de alguém que te ama realmente? E eu tentei negar o abraço dela, mas ela me travou no abraço. Ela começou a chorar e falou assim, ô menino danado. O que eu preciso fazer para te provar que eu te amo? Naquela hora, gente, eu senti que ela rompendo aqui na minha garganta. E eu, que não chorava há sete anos, abria a boca e comecei a chorar. E quando ela viu a lágrima escorrendo, falou, Roberto, que coisa linda. Você está chorando. A gente só chora quando se fragiliza. A gente só chora quando percebe que é capaz de amar alguém e fazer com que as pessoas nos amem também. E fica adianta. Eu gosto da senhora, mas a senhora vai embora. Ela não vai embora, não. Eu consegui renovar o bicho no passaporte. Eu continuo morando aqui no Brasil. Naquela noite, ela me ensinou o que vinha a ser a tal pedagogia do amor. É muito fácil. O aluno que mais tumultua, o filho mais bagunceiro, o mais levado, não é o que mais precisa do seu carinho, do seu afeto, da sua atenção? Porque se você vai passando por cima dos seus filhos que tem problemas, dos seus alunos complicados, dos problemas da cidade, esses problemas continuam vivos ainda e vão funcionando cada vez maiores. E a pedagogia do amor é dedicar o tempo necessário até solucionar esse problema. Porque se você investir adequadamente aquilo que é um caso problema, pode surpreender de uma maneira positiva. Graças àquela mulher, eu aprendi a ler e escrever em seis meses. Primeiro em francês, na língua dela. Depois em português, na nossa língua. No ano seguinte, um processo chamado aceleração de aprendizado terminava o meu primário. No ano seguinte, meu primeiro grau. Ela me levou pra França quando eu tinha 16 anos de idade. Voltei pro Brasil. Fiquei lá de 16 até 20 anos, 19 anos e meio. Lá eu fiz o meu segundo grau. Voltei pro Brasil com 20 anos. E quando eu cheguei aqui, ela encontrou meu pai e minha mãe. E eu tinha uma pergunta. Por que que um pai e uma mãe colocam um filho assim, Natal de Febenho? Quando eu cheguei naquela favela, embora eu tivesse subindo armado. Armado simbolicamente, tá? Tipo assim, quando eu me encontrar com a minha família, eu vou jogar na cara deles que não preciso mais deles, né? Eu tava todo travado. Quando eu cheguei naquela favela, as minhas pedras começaram a cair. Porque eu fui vendo a miséria que eu tinha nascido. Aquela água de esgoto descer na rua. Os moradores, algum eu conhecia. Não sabia o nome, mas sabia quem era. E quando eu cheguei naquele barraco, caí uns pedaços. Eu vi de costas um tanque, uma mulher lavando roupa. Eu sabia quem era aquela mulher. Meu coração, gente, chegou a dois batimentos por minuto. Porque eu fiquei completamente sem fôlego. Minha perna tremia. Eu não sabia se corria, se chorava. E eu descobri que o coração de mãe é a coisa mais fantástica que Deus colocou na face da terra. Porque a minha mãe sentiu a minha chegada de costas. Praticamente 14 anos depois. Eu tinha 6 anos de idade quando saí daquela favela. Dante ela pra todo mundo, né? Tava agora com 20 anos. E minha mãe lavando roupa, ela sentiu a minha chegada. Porque ela foi parando de lavar roupas no tanque. Sentiu que alguém tava observando. E ela começou a buscar. E quando o olho dela cruzou com o meu. Sem que eu falasse uma palavra, minha mãe me reconheceu na hora. E na hora ela começou a chorar. Ela tava chorando. Ela me abriu um sorriso do tamanho do sol. E veio caminhando pro meu lado. E eu tentando correr sem falar com uma cor. Fiquei parado, aquela coisa assim. Só que ela para. A meio metro de mim. Eu pensei que ela fosse me dar aquele abraço, né? Ela não. Coloca a mão no meu nariz. E fala assim, Roberto Carlos. Roberto Carlos. A tal mulher da Febem. A dona assistente social. Falou que os meninos só saem de lá. Quando eles viram médico, advogado, dentista. Quem é que foi que se virou pela morte? Depois você tá aqui uma hora dessa. Eu falei, mãe. Eu tô te dando pra ser professor, mãe. Eu vou ser pedagogo. Eu falei, ainda bem que deu certo. Graças a Deus. Eu sabia que eu ia ser alguém na vida, meu filho. Aí minha mãe me abraçou. Naquela hora, minha última pedra cagou no chão. Porque eu descobri que um pai e uma mãe só abrem mão de um filho. Pra colocá-lo em qualquer creche. Em qualquer escola. Em qualquer instituição. Porque acreditam muito nos profissionais que estão lá dentro. É por acreditar que aqueles profissionais podem fazer alguma coisa pelos filhos que eles não fariam. Que eles são capazes de entregá-los a essas instituições. Trabalhei legal com a minha família. A francesa infelizmente faleceu quando eu tinha 21 anos de idade. Lá teve o neurismo cerebral. E um dia eu resolvi fazer meu estágio de pedagogia, sabe aonde? Na FEBEM. Bem, mas um dia Deus escreveu certo por linhas tortas. Estava eu lá, apareceu um menino de 9 anos de idade. Pivete, malandro, cheirando de cola. Um caso irrecuperável. Aquele realmente não tinha jeito. Tudo bem. Uma semana depois estava fazendo compra no supermercado. Que eu vejo assaltando as bolsas das mulheres passando na rua. Aquele caso irrecuperável. Eu pego a bolsa da mão dele. Levo para a mulher. E ele fala que estava com fome. Eu vou lá em casa fazer um lanche então. Mas não fico roubando os outros, não. Levei para minha casa e ele fez um lanche. Pensei que ele fosse embora aquele dia. E ele foi ficando dois dias, três dias, quatro dias. Eu falei, eita, não. Dei embora, hein menino? Podia ficar aí, não, né? Ele foi ficando. Até que um dia eu fui comunicar ao juiz de menor que eu cometi uma imprudência. Como educador da FEBEM, eu jamais poderia tirar um menino da rua e levar para a minha casa. O juiz concordou. Como é que você faz uma coisa dessa? Pega o menino na rua e leva para a sua casa. Daqui a pouco todo mundo vai fazer isso. Vai acabar com aquela FEBEM maravilhosa. Aquela instituição fantástica que nós temos. Ele falou, pois é, me disse. Eu errei. Ele falou, como é que chama esse menino? Eu falei, Alexandre Batista. Meu Deus me livre, Cláudio. Meu filho, isso é o capeta em pessoa. Está na sua casa? Então pode ficar para você. A tua autorização é seu, pode levá-lo. Eu fui para devolver ao menino. Voltei com o termo de guarda. Gente, eu comia no bandejão da minha faculdade. Depois ia para o meu estágio. Esse menino fazia lanchinho com um real que eu dava por dia para ele. Eu pensei, vou comprar pelo menos um fogão para cozinhar em casa. Quando o fogão chega na minha casa, ele liga para o trabalho e fala. Velho, o fogão que o senhor comprou chegou. Tem seis bocas. A gente roda o botão. O trem acende sozinho. Eu até comprei uma galinha para fazer nosso primeiro almoço. Veio almoçar em casa. Falei, olha só, gente. Segundo prontuário aqui do Alexandre. É pivete, malandro, irrecuperável. Não tem jeito. Vai morrer cedo. Mas ninguém escreveu que ele sabe cozinhar. Viu? Pelo menos uma coisa positiva. Vou colocar no prontuário dele. Estava lá escrevendo, né? Sabe cozinhar. O telefone tocou outra vez. Falei, o que foi? Véi, é outra vez. Só liguei para te perguntar uma coisa. Eu coloquei a panela de água quente no fogo. A água está fervendo e a galinha está viva ainda. Eu afogo a galinha viva na água quente. Puxa a penda da primeira. Foi Alexandre. Você não sabe fazer galinha, não? A resposta foi um tapa no meu rosto. Não, o senhor não teve tempo de me ensinar. Nós só podemos cobrar dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, coisas que nós ensinamos, coisas que nós praticamos. E por aí vai a ética, moral, civilidade, cidadania, participação, comportamento. Só depois que você pratica que você pode realmente cobrar. Então, mais uma coisa, Alexandre. Amarra a galinha no pé da mesa e vai comer na padaria. Que a noite eu te ensino a fazer galinha. Presta atenção. Amarra a galinha no pé da mesa e vai comer na padaria. Que com um filho, se você falar uma vez só, ele é capaz de comer uma galinha na padaria e levar a mesa amarrada em algum lugar da casa. Não, sério. Educar, gente, é você repetir aquilo que você acredita diariamente, insistentemente, até convencer as pessoas. Educar é um trabalho de convencimento antes de mais nada. E nesse processo de ensinar o Alexandre alguma coisa, ele completou 26 anos de idade. Fala o francês muito bem, Washington, Zafá, Marco Túlio. Para contar a história, acabei adotando hoje 14 ex-meninos de rua. Segundo o prontuário, eram casos complicados, irrecuperáveis, sem solução. Meus 14 filhos não foram nada disso. São homens de bem que trabalham e estudam. São homens de bem que nós moramos numa casa que nós construímos. Uma casa que nós sonhamos. Agora, a coisa mais legal é que nós descobrimos que vale a pena insistir, vale a pena perseverar. E meus filhos perceberam isso, tanto é que tem um propósito. Eles têm um compromisso de ajudar outros 14 meninos da mesma situação que eles. E quando os 14 estiverem preparados, nós vamos convencê-los que eles têm direito a uma casa. Pode ser um barraco na favela ou uma mansão como a nossa. E quando a nova casa estiver pronta, os 14 novatos vão herdar essa casa. Mas a casa só vai ser deles se um dia eles ajudarem outros 14 meninos e fizeram a mesma coisa que a Francesa fez comigo, que eu fiz com os 14 e os 14 com outros 14. E isso só aconteceu, gente, porque um dia alguém saiu do outro lado do mundo e falou comigo que tinha jeito, que podia ser diferente. Essa pessoa me ensinou um outro lado da moeda. Falavam comigo só uma coisa, que não tinha jeito, que era difícil. Quando alguém mudou a fala, eu percebi outras possibilidades. Então, quando alguém perguntar que país é o seu, se é bom, se é ruim, pensem direitinho. Porque a fala, realmente, ela começa a construir coisas interessantes. Vale a pena você insistir nisso. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Eu fiz um terreno em Campo Grande pra fazer 74 casas. Meu primeiro lançamento foi um fracasso total. E começou a ter também muitos empreendimentos clandestinos aqui. Pra gente ficou muito difícil disputar. Uma das coisas mais importantes da minha vida, sempre foi ter muito foco. Eu brinco que eu sempre fui um cavalo com dois antores que só pensei em construção civil na minha vida. Eu jantava, tomava, café da manhã, almoçava, dormia, quase tudo, pensando em construção civil. Eu na época queria mudar de apartamento, tinha um terreno na Lagoa muito bacana e acabou que eu consegui comprar o terreno. Agora, para comprar esse terreno, a gente meio que botou quase que tudo na compra daquele empreendimento. E a gente arriscou bastante, não tinha tantas oportunidades de sócios e ninguém quis. Enfim, eu peguei na época, uma das poucas vezes na minha vida, um dinheiro alto emprestado. E aí eu consegui vender praticamente a cota de terreno toda rapidamente, realizando um lucro muito bom. E dali eu resolvi focar. Na época, não tive sócios, praticamente fiz tudo sozinho. O tempo foi passando, eu fui fazendo vários empreendimentos. Adotei uma estratégia de marketing bastante agressiva. E até que um dia, surgiu uma oportunidade, onde eu não tinha o dinheiro todo para comprar. De novo procurar sócios, de novo quase ninguém quis. Eu diria que eu estava com quase tudo meu ali nesse empreendimento. Que tem determinados momentos na vida que você tem que decidir. Não adianta. E são momentos sempre de risco muito alto. Cada um tem uma história, cada um tem uma forma de pensar. Não existe uma forma certa. Existe a sua forma. Acho que você tem que dar o exemplo, isso aí é óbvio. Primeiro, ter muito foco. Muito foco. O segundo, arriscar. Não tem jeito. E arriscar dentro do momento certo, na hora certa. E aquela hora você meio que abraçar e ir em frente. O terceiro, que é uma filosofia que eu sempre adotei na minha empresa, é sempre se culpar. As pessoas têm muito essa coisa assim, a culpa é do fulano, é do beltrano. Eu sempre procurei assumir a responsabilidade de tudo, porque aí com isso você consegue arrumar a solução. Quando você dá a chance de arriscar, você consegue resultados surpreendentes aonde você acha que não vai. Eu sempre acredito. Você sabe que não é como difícil você consegue, é como difícil você conseguir, é como difícil você conseguir. E que você consegue continuar, porque isso é realmente o que faz a diferença em sua vida. Eu sou muito pliável, muito inocente e naiva, e é uma boa maneira de ser. Eu acho que apenas porque nós somos mais velhos, não tem sentido. Não tem razão que nós deveríamos perder a nossa vulnerabilidade. E é isso aí. Eu tenho sido descoberto. 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 Porque eu sou uma vitória de testemunha que os miracles do existir. É através do trabalho duro e dedicação. Eu tenho sido descoberto. Eu tenho sido descoberto. Eu tenho sido descoberto. Eu tive sido descoberto. Eu tinha dinheiro, então eu não tinha um telefone. Eu pintei com a pintura preta, então eu não sabia se a o 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 o. E eu escrevi. E eu escrevi. Era muito ruim. Não estava bom em todo. Mas todos os dias é melhor. E melhor, tipo um sí, tipo um músculo. Então, finalmente, a ideia for Rocky came. Então, a ideia é que você deve ter falado 100 vezes para sucesso de uma vez. É uma parte disso. Não um sucesso a primeira vez. Outside the ring é, às vezes, talvez, a maior struggle do que vai acontecer dentro da ring. Let me te dizer algo que você já sabe. O mundo não é só luz e rainbows. E não importa o quão duro você é, vai te bater para as suas mãos e mantém você lá permanente se você quiser. Você, ninguém, vai atingir as difíciles de vida. Mas não é sobre o quão difícil você atingir. É sobre o quão difícil você pode atingir e continuar a se mover. O quão difícil você pode atingir e continuar a se mover. É assim que se faz. Agora, se você sabe o que você está worth, então, vá para o que você está worth. Mas você tem que ser capaz de atingir os atingir. E não pode atingir os atingir e dizer, você não é onde você quer estar porque de mim ou ela ou alguém. Eu estou com todos os atingir e ainda não. E aí, você está melhor que você. Você está melhor do que você. Eu tomo todos os atingir e ainda não prevalece. Nós foram mortos, mas nós se tornamos. Se eu ainda não se sentirei em meus atingir. Você sabe o que? Então, a vida não é tão ruim. Se eu posso... Just Be lucid When you find the right components in your life The right people Then you feel as though you're invincible Because if you're willing to go through all the battle And you gotta go through to get to where you wanna get Who's got the right to stop you? I mean maybe some of you guys got something you never finished Something you really wanna do Something you never said to someone Something And you're told no Even after you pay your dues Who's got the right to tell you that? Who? Nobody It's your right to listen to your gut It ain't nobody's right to say no After you earn the right to be where you wanna be Or do what you wanna do That perhaps when I go to my grave They'll say well he made some contribution In saying that man really has an unshakable spirit And an optimism He can do anything he wants If he applies himself Because I'm a living testimonial to that I mean I think if I can do it Anybody can do it It's just a matter of applying You are a champion You may not be the champion of the world But you'll be the champion of your life You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world You may not be the champion of the world Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O LDO Alíder ao certo, Ronaldo great strength by the Brazilian has left the three players in his way he's got his feet this will be a wonderful goal oh it is that is world class absolute genius from the young Brazilian down Ronaldo's back up Ronaldo's through and Ronaldo's gone wow Ele é um novo clã! Ele é um novo clã! Ele é um clã! Gol, 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 gol! Ele está buscando o Ronaldo de novo. Ele está buscando o Ronaldo de novo. Ronaldo de novo. Ronaldo vai marcar o jogo. Vamos, Ronaldinho! Caprícia garoto! Aí, Ronaldinho! Triplo goleiro! É gol, é gol, é gol! Ronaldo! 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 Ronaldo foi na frente na velocidade. Pistou mais um! Pistou mais um! Gol! O recuo vai, Ronaldinho brigou pela bola. Ganhou do goleiro aí, Ronaldinho fez a fita! Fez a posição legal! Ficou primeiro! Por cobertura demais! Demais! Ronaldo! Meu Deus! Isso é incrível! Tchau! 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 saiu lá do bairro do Carantiru, quando tive que comer do lixo, catar papelão e viver no meio de uma comunidade onde às vezes você tinha que dormir no chão por causa de tiro que perfurava o barraco onde a gente morava. As coisas que aconteceram na minha vida nunca foram assim fáceis. Não importa, cara, eu não desisti, graças a Deus por isso, porque aquilo que vem fácil não tem um sabor vitorioso, não tem um sabor de conquista que você teve que suar para conquistar. Eu não estou satisfeito com o resultado no todo, meu, pessoal. Nós sabemos da nossa realidade. Um pouco de realismo é importante para cada pessoa. Saber o lugar onde nós estamos. Nós estamos hoje nessa situação, mas nós não podemos deixar essa incredulidade, esse pessimismo tome conta e nunca deixei de dar o meu melhor, de acreditar nisso. Nós não vamos deixar, nós não vamos deixar, nós não vamos deixar. O índice de sucesso na vida de uma pessoa corresponde a 15%. 15 de 100. 85% é fracasso dos vencedores, dos homens de sucesso que não desistiram por isso. Não sou eu que vou desistir. Eu sei que eu posso melhorar. E eu vou melhorar. Serve de estímulo. Porque eu venho para cá e trabalho mais, trabalho mais, trabalho mais, trabalho mais. Porque o trabalho, ele consegue o resultado que ele proporciona, que ele busca, que ele prepara para obter. E aqui tem trabalho. Não é fácil. O bom é isso, que não é fácil. Porque nós vamos lutar com todas as forças. Não é só esse discurso de querer jogar para cima, mas eu acredito que eu sou um cara de fé. E eu com 38 anos continuo sonhando como uma criancinha, cara. E é isso que me motiva. Eu nunca fui muito bom de fazer merchandise, de fazer marketing. Eu fui bom de demonstrar. Quando colocam lá dentro daquelas quatro linhas ali, aí eu sou bom. Sou bom de dar o meu melhor, de buscar o meu melhor. Você pode falar para mim, ah, mas nos últimos jogos, nos últimos dez jogos foram quatro empates, três derrotas. Isso me incomoda demais. Então eu também sinto. Mas eu não deixo a uma conta. Não a ponto de tirar a minha confiança do trabalho, de quem eu sou. Eu sei quem eu sou. É você saber que vale a pena você se dedicar e dar o seu melhor. Voltar para casa feliz porque você deu o seu melhor. Receber o abraço do filho, da esposa, que estava com saudade porque você saiu de casa, mas voltou. Eu sei que eu posso melhorar e vou trabalhar muito para dar ainda muito mais. Erro muito, cara. Com 38 anos eu erro demais. Mas trabalho para caramba e sei que eu vou acertar muito mais do que errei. Foi a decisão mais agustiante. Talvez o momento mais difícil da minha vida porque eu estava pondo em risco o meu filho. Minha mulher estava grávida do oitavo para o nono mês. Ela estava na rua porque eu não tinha um teto. Eu morava na rua. E eu precisava de doze cruzados para comprar um remédio que ela estava sentindo dores que o médico tinha passado e eu não tinha. Uma alma boa passou e me deu aqueles doze cruzados. E eu corri para a farmácia. Mas antes de chegar na farmácia eu parei e pensei, ó Deus, ó Pai. Passar fome, passar frio. Não dar dignidade a ninguém. E eu tinha que tomar uma decisão como eu tomo sempre na minha vida. Mas ali eu não podia errar. E eu tive coragem de naquele momento pedir a Deus que me protegesse a minha esposa por algumas horas. Porque eu ia fazer uma loucura. Vim comprar o remédio. Eu comprei mariola doce. E ali na frente da minha mulher na calçada eu comecei a vender. E dobrei meu capital em menos de uma hora. De doze para vinte e quatro. Peguei os doze cruzados do lucro. Comprei o remédio e mediquei a Maria. Talvez foi a maior coragem da minha vida. Eu comprei de novo o mesmo produto, né? Mariola e comecei a vender. E aí fui dobrando, eu fui comprando e fui aprendendo a vender. Sabendo os desejos dos meus clientes. Aí então eu fui botando produto diferente. Porque eu ia perguntando, né? Mercado, sabe? O que o cliente quer. Pesquisa de mercado. Ninguém fala tantos missões, né? E naquele tempo ninguém sabia o que era isso. Nem eu sabia também. Aí eu virei um camelô e fui montando estratégia de marketing, né? Street marketing, né? Marketing de rua. Então eu botei tapete vermelho. De dois aurelhões eu fiz minha central de venda. Eu fiz trezentos cartões, distribuí toda a minha clientela. E ali começou em 86, 87. O primeiro televenda, né? Você fazia delivery. Eu sabia quanto mais eu encantava, mais o cliente voltava. Quanto mais o cliente voltava, ele vendia pra mim. Então eu comecei a perceber que eu era isso aí. Empreendedor. Eu era um cara que gostava de arriscar. Então eu arrisquei montando meu primeiro negócio. Meu primeiro CNPJ. Um depósito, porque eu falei, caramba, se eu tiver um CNPJ eu posso ter contas, eu posso ter movimento, eu posso comprar direto da fábrica e ter desconto. Então eu montei um depósito. Pus um tanto de dinheiro durante algum tempo e montei um depósito pra atender a minha clientela, que seria os meus colegas de trabalho, os camelô. Ele ia comprar comigo e comprava mais barato. E eu abasteci a minha banca. E a banca foi pequeno e grande. Aí vieram palestras. Aí eu montei restaurante e eu fui fazendo muita estratégia de marketing, como eu sempre fiz na banca, né? E agora em outros negócios meus. E isso foi me dando visibilidade e também fui reconhecido internacionalmente. E eu, entre dois ou três de lá, estava participando também como revelação em marketing, em venda. E eu fui citado pra participar. Eles mandaram passagem, tudo. Tirei o passaporte, todo felizão. Pô, saí no Fantástico, saí no Domingo Espetacular, CNN, saí em tudo que é mídia nos Estados Unidos. Porque eu ganhei um prêmio, que é o intitulado, é o The Beasal Older, né? Olha só. E um ex-camelô, né? Começou a vender um bananada. Ganhei um prêmio. Eu até, há pouco tempo, eu tinha até a oitava série, né? Porque eu não podia estudar porque eu trabalhava na roça. Era cortador de cana. Eu estudava na escola à noite. Não aprendia quase nada. Eu dormia com fome e acordava cedo. E a gente, você sabe que o pessoal da Lida não vai muito longe no estudo, porque tem que trabalhar e é cansativo. Mas eu fui encontrar um sonho. Então eu fui pra capital. E lá eu passei muitos perrengues, né? Na Rocinha. Eu morei na comunidade. Fui expulso de lá porque eu não tinha dinheiro pra pagar o barraco. E aí fui morar na rua. E eu comecei a ganhar dinheiro vendendo com venda, né? Eu escolhi venda por acaso, né? Até hoje eu sou apaixonado por vendas. E tinha que vender, tinha que trabalhar, tinha que empreender, tinha que ganhar dinheiro. Então quanto mais eu fazia diferente, mais eu ganhava dinheiro, mais palestra aparecia no Brasil e nos cinco cantos do mundo. Hoje eu tenho meu filho formado, paguei faculdade pra ele. Quer dizer, o sonho que eu queria pra mim, que meu pai infelizmente não pôde, porque era uma família muito humilde da roça, mas eu pude dar pro meu filho que a gente não pode ter moleza e tem que acreditar sempre no seu sonho. Não importa se você comece a vender bala, ou vender pão, ou vender roupa, ou vender... Venda com amor, faça com paixão. Seja dedicado, perseverança, acredite e tenha atitude, não pouca, muita atitude. Porque é com atitude que você vai chegar lá. Eu cheguei, você também pode. Meu objetivo é ser competitivo e eu vencer. Não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta. Eles não acreditaram. Início com problema de pneu. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. E aí foi quase o fim pra mim. E aprendi um pouco a conviver com o problema e me deixou também um pouco mais faminto. E aí quando eu disse que não tinha os freios, porque tinha perdido logo na primeira volta, numa escorregada que eu dei pra sair da pista, eles não acreditaram. Eu falei, bom, vai lá e coloca a mão no disco de freio. Porque geralmente o disco de freio no carro de corrida é hiper quente. Vai lá e coloca a mão no disco de freio. Tem que estar gelado. E estava realmente frio o disco de freio. Eu acho que ali a vontade de vencer e um pouco da inconsequência, da inexperiência, me levaram a fazer a prova sem freio, mas hoje eu não faria, porque o risco é enorme. Mas na época valeu. E valeu como experiência pra hoje em dia. Eu acreditava que eu tinha condições de atingir um objetivo principal, que era um dia chegar à Fórmula 1. Mas entre ir e atingir, existia um vazio enorme, desconhecido, digamos, que eu só ia mesmo saber tentando. Uma série de coisas que não aparecem e que as pessoas não sabem. Mas é um conjunto. Vai no capricho, Senna. Vai pra quebrar mais um tabu. Você tem que provar primeiro pra conseguir o apoio. E você precisa do apoio pra chegar lá. A obrigação que eu tenho é dar o máximo de mim. E realmente é a luta. Procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual pra igual. Que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você tá se preparando psicologicamente. E essa vontade de vencer é o que me mantém. É a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Aí Senna, de ponta a ponta. Vai apontar aí com o Senna. Empurrando os limites, pouco a pouco, cada ano. E um empurra daqui, outro vai dali, vai, vai. Pra vencer tem que tá de pouco. Tem que levar, fazer o troço pra valer. Tem que tá sempre perto desses limites. E é sem fim. Eu tive uma corrida muito difícil no início com problemas de pneu. Depois, meu problema começou a ser campeão. Começou a pular a quarta fora da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 minutos pro final. E aí foi quase o fim pra mim. E eu, pra mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. Aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou. Faltando 7, 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar em umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas 7 voltas. E na reta, tudo bem, mas nas curvas lentas, era quase impossível ir ao carro. E aí, o esforço que eu tinha que colocar pra guiar, pra segurar o carro no volante, era maior ainda. Porque o motor empurrava o carro pra fora da curva, nas curvas lentas. Eu procurei mudar o estilo de guiar pra manter o RPM mais em cima. Mas, por isso, eu tinha que ir mais forte em cima da curva. Segurar mais ainda nos braços, literalmente, no volante. E no finalzinho, eu comecei a dar o ar, eu quase passei reto no final dos blocos. Eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei, eu falei, pô, eu lutei tanto, quantos anos, pra chegar a isso. E hoje eu lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai mudar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo. E a gente tem que lutar muito pra chegar lá. E acho que essa vontade extra, essa determinação é que acaba dando aquele algo mais, que traz a vitória. E a gente tem que lutar muito. Todas as marchas a gente vai ganhar. E isso é uma força que tá acima de qualquer pessoa. É uma força muito superior que só pode vir de Deus. Eu sou o melhor. O mundo sou eu. Eu quero ser o melhor na minha profissão. Eu acho que sou o melhor. Se não pensarmos assim, não estamos bem. Temos que pensar nas nossas áreas que somos os melhores. Tudo aquilo que eu passei é o reflexo daquilo que eu sou hoje. Deixei a minha família, deixei o meu pai, minha mãe, as minhas irmãs, etc. Dificuldade. Chorava todos os dias. Nem sempre é fácil, obviamente. Mas é nas dificuldades que vê-se realmente quem é os lutadores. É sempre as desculpas das pessoas que é. E não temos aqui possibilidades para isto. Não. Quando a gente quer, a gente consegue encontrar. Seja onde for. Consegui superar. E por isso, tudo aquilo que tem me acontecido é um reflexo daquilo que eu passei. Nada aconteceu por acaso. E tudo o que eu tenho foi desforço, foi dedicação. Trabalhei. Trabalho muito pra lá chegar. A dedicação todo o dia, todos os dias uma peça nova. A disciplina, as regras. E saber para triunfar há que ter regras. Se não haver regras, por mais talento que se tenha, por mais virtudes que possamos ter. Se não há regras, se não há disciplina, não há dedicação, não há empenho, não há solidariedade. Acho que... A sorte só vem para quem procura também. E por isso eu fui à procura da sorte e consegui tudo o que eu tenho. Alguns dizem que o ágio da sua carreira foi aos 30, outros aos 29. E eu acho que o ágio da minha carreira é o presente. Eu nunca gosto de pensar no futuro, nem no passado. Eu tinto de desfrutar do momento, o presente. E é isso que eu tenho feito. Vou lhe dizer que neste momento eu acho que é o ágio da minha carreira. Como pode ser o próximo ano. Todas as épocas para mim é um desafio diferente. Parecer cada vez melhor. Para manter o meu nível até os 35, 36. Chegas a um certo ponto que estás a desafiar a ti mesmo. Já não estás a querer demonstrar nada a ninguém. Queres demonstrar a ti mesmo. Quem critica é porque não tens pele em casa. As pessoas vivem a criticar uns outros. Mas não estou preocupado com isso. Nunca tive. Porque sei que na última hora as pessoas vão se arrepender e vão ver que elas estão enganadas. E por isso é isso que eu tenho vindo a fazer durante os últimos anos. Se me perguntar... Achas que um jogador... Eu acho que sou um jogador completo. Jogo com os dois pés. Faço goles com a cabeça. Faço goles com o pé esquerdo. Faço batos livres. Bato penaltos. Acho que sou um jogador completo. Mas isso não quer dizer que seja melhor que os outros. Eu acho que a nível de jogador completo... Eu acho que não me falta nada. Estarei seguramente nos livros dos melhores jogadores da história do Real Madrid. Não a nível... Não só a nível dos golos. Mas a nível das exibições. Mas a nível daquilo que eu tenho feito. E daquilo que eu tenho ganho por este clube. Como fiquei na história também do Manchester. Como ficarei na história da seleção de Portugal. Isso não tenho dúvida nenhuma. Por isso seguramente estarei ao nível dos melhores da história do clube. As estatísticas não mentem. Para estar o mais alto nível temos que ser diferente dos outros. Temos que ser melhor que os outros. Temos que ser mais profissionais que os outros. Eu sou o melhor. Se não pensarmos assim. O ser humano. Se você não pensar que na sua profissão você é melhor. Se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman. Se ele não pensar que é o melhor representante da Nike. Não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão. Eu sou o melhor. Posso não ser. Mas na minha cabeça eu sou o melhor. O conselho que eu diria é que acredito nos seus sonhos. Que trabalhe. Que seja ambicioso. E que quando tiver a sua oportunidade que agarre. Porque muitos não têm. A oportunidade que tiver que agarre com unhas e dentes. E que acredite em si.